A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio Bom dia, este é o meu novo programa de rádio no Antena 3 Aqui o Busto vai explicar como é que vai ser Bom dia, a nova rubrica consistirá numa revista de imprensa Aqui serão debatidos diariamente os mais diversos assuntos Retratados na imprensa diária, semanal, mensal Diz lá a notícia para eu comentar Muito bem, a notícia em destaque hoje é O ator do Harry Potter negou que tivesse fumado liamba numa festa recente Qual ator? O que faz de mau? Não me admirava nada, tem cá uma cara drogado Não, o que faz de Harry Potter Então porquê que não dizes logo que foi o Harry Potter? Porque não foi, foi o ator que faz de Harry Potter Mal a busto, se eu disser que vi o Rambo Pronto, eu vi logo que vinha uma comparação dessas Mas dessas qual, se eu nem acabei de falar? Uma do género, se eu disser que vi o Rambo A trocar um telemóvel por pontos Tu não sabes logo que estou a falar do Sylvester Stallone? E não sabes? Logo? Talvez perceba que te referes ao Stallone, sim Mas objetivamente, o ator que... E quanto tu preferias o livro do Harry Potter ao filme? Lembra-te? O que é que tem? Ainda prefiro A sério? Cheio sapato, não é porque ainda és uma criança cheia de lirismo Toda cheia de lirismo Então não é muito mais prático ver o filme? Que só demora duas horas Vê se pronto, já está Só se estragam duas horas da minha vida, não se estragam o mês inteiro A vantagem é essa? É uma Outra é que não tem que andar a imaginar coisas A cara das pessoas e isso Se estás a ler o livro e diz lá Agora chegou o Harry Potter a cabá-lo numa vassoura Tu tens que parar para imaginar a cara dele Eu vejo o filme e a cara aparece logo, pronto Já sei como é Percebes? Não há cá nada de... Hum, chegou um homem Vou parar para imaginar como é a cara dele O livro é melhor precisamente porque nos permite dar largas à imaginação Mas quem é que tem tempo para isso? Só se forem desempregados como tu Mas qual desempregado? Estou a trabalhar, na rádio Até ver Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio E hoje temos aqui connosco Renato Alexandre 25 anos, estudante, convidado de hoje para a revista de imprensa Boa tarde, Renato Boa tarde É a tua primeira vez num estúdio de rádio? Como é que estás a viver esta experiência? É revista de imprensa Renato, o ator do Harry Potter nega ter fumado liamba Conforme tinha noticiado um tabuleiro britânico O que é que pensas disto? Liamba é ganza? É Olha, eu acho que pode ter sido o tabaco de enrolar O tabaco de enrolar pode parecer droga para quem vir ao longe Só de perto é que dá para sentir o cheiro e ver se é mesmo droga Eu desconfio, mas é que o Renato mete a droga quando sai à noite para dançar Não mete nada Já uma vez saí com ele e não ouvi fazer nada disso Tomou foi café depois de jantar E tu tomaste? Não, tomei descafeinado Eu nem costumo tomar descafeinado, mas estava incluído no preço do jantar Senão não tomava Não costumo tomar descafeinado Tomaste um café para dançar, Renato? Para ficaste todo elétrico? Não Eu normalmente não preciso Gosto mesmo de dançar E nunca tomei dessas drogas de discoteca Não tomaste ou não queres admitir que tomaste porque estás no rádio? Nunca tomei Mas não tinha problemas nenhuns em admitir se faz... Ah, pois não Havia os teus pais de estar a ouvir O próprio filho a dizer no rádio que era drogado Oh, Bruno, deixa eu falar Diz lá Já admiti muitas vezes publicamente que sou a favor da despenalização das drogas leves Ah, é? Então porquê? Porque em alguns sítios o canábis até é usado para fins medicinais Portugal está na calda da euro... Então legaliza-se para fins medicinais, pronto Não é para tu andares a fumar a droga com os teus amigos Olha que argumento tem Vá, acabou a revista de imprensa Amanhã eu sou outra vez porque vai estar cá o porteiro do meu prédio A falar das notícias Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos ao Aleixo FM O meu programa de rádio Busto? Olá a todos Hoje é outra vez revista de imprensa Resolvemos destacar uma notícia que até tem a ver com Coimbra O jogador Mário Jardel será protagonista de uma série cómica Na qual interpretará o papel dele próprio As filmagens arrancaram dia 19 nos arredores de Coimbra Já viu uma mentira aí? O protagonista é o Caló, vocalista dos Manin Rancher Ele é que é o presidente do clube que eu já vi no trailer Até parece Só porque é o presidente A série até se vai chamar História do Mojo Jardel É o Jardel o principal O Jardel deve ser só figurante É só para aparecer Nos primeiros episódios vai aparecer ao perto Depois devem arranjar um sósia qualquer ao longe Depois as pessoas perguntam Aquele é mesmo o Jardel? E outra pessoa diz É porque ele apareceu no primeiro episódio Ao pé da câmara E então? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uma pessoa que se calhar até vai ser um sósia A partir do meio da série Não pode ser personagem principal Logo o principal é o Caló Que é o presidente do clube Então mas tu nem sabes vão fazer isso do sósia Estás só a adivinhar Como é que podes afirmar isso? Uma vez fui no avião para o Brasil cujar dele E ele saiu a meio Saiu a meio como? Fez escala em Cabo Verde? Não, o voo foi direto Mas ele a meio levantou-se e nunca mais voltou a sentar Tentei reparar a saída e já não o vi Então e era mesmo ele? Não estavas a fazer confusão? Não Tenho 80% de certeza que era ele Isto é impossível Saía de quê? De paraquedas? Sujeito a cair ao mar? Eu ouvi um barulho de helicóptero Ele para mim passou do avião para o helicóptero em andamento Aí é que absurdo Absurdo não Imagina que tinha gente à espera dele no aeroporto As geotas e isso Tinha que fugir de alguma maneira Na altura ele era rico e importante E podia fazer essas coisas Um helicóptero no meio do voo a buscar o jardel E ninguém reparava? Estava tudo com os aos escutadores A ver o caça-fantasmas na televisão do avião Eu já tinha visto Estava a ler uma revista Mas era só eu Era o único Eu e um velho que estava a dormir Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Agora é a segunda edição do meu programa de rádio Está aqui o Nelson para comentar a notícia de hoje Nelson Anda aqui Cadê-lhe? Nelson foi à casa de banho, acho Carazes, não pedi ir à casa de banho dele lá na entrada Tenho que vir espirrar a minha Nunca levantar a tampa fica sempre tudo mijado Vou aproveitar para apresentar o convidado Nelson Pinto, 34 anos Porteiro do prédio do Bruno Olha lá bem ele Lavaste as mãos, Nelson? Lavei Com sabão Se não o põe em gripe para a plapila Lavaste antes? Antes e depois De próximas começas mas é a dividir a conta da água, Nelson Se é para gastar as litradas de água a lavar as mãos Bem, vamos ao que interessa Senhor Nelson, o jogador Mário Jardel Está a gravar uma série humorística Aqui ao pé de Coimbra Será o ator principal Qual Jardel? O do Porto ou do Sporting? O do Porto ou burro? É uma série de rir? É O que tem a dizer sobre isso? Não sei Nunca vi A que horas é que dá? Ainda não dá Só agora é que estão a começar a gravar Podia ser em direto Mas não é Vão gravar agora para depois passar na televisão E também estão a fazer um filme Preferias ver um filme ou série de televisão, Nelson? Só posso escolher um? Só A que horas é que vai ser o filme? Vai dar no cinema do Dolce Vita? Ainda não está feito, Nelson Mas quando der É a que horas? Deve ser a sonda as nove E o Jardel deve ir à a sonda Para discursar Mas quais são das nove? Ainda nem começaram a fazer o filme, caramba Às nove não sei se posso Antes quero ver a série de televisão Em casa Também podes ver o filme em casa, Nelson No computador Podes ver deitado a comer rissões O bus costuma sacar os torrentes da net Ele ensina-te Depois podes fazer pausa quando quiser Então Não digas na rádio que eu faço isso Então escolha o filme Está boa, Nelson Amanhã ouçam que nós vamos dar sugestões Para o fim de semana que aí vem Até amanhã Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos ao nosso programa Hoje temos a... Primeiro, o programa tem nome Busto É Aleixo FM Se depois achar que um programa que só tem o meu nome é nosso Enfim, parece-me Enfim Não é só o teu nome Tem FM também E tu chamas-te FM? És tu FM? És Fernando? Ou és o Fábio? És o Fábio? FM é Frequência Olá, o que é que é isso? Para saber que é o meu programa Mano Rádio Portanto, é bem-vindo ao Aleixo FM Nada do nosso programa Também participo no programa E o Nelson Nebra também participa nos Jogos Olímpicos Os Jogos Olímpicos são dele Vá, está bem, está bem Bem-vindos então ao Aleixo FM Hoje vamos deixar as nossas sugestões para o fim de semana que se avizinha Primeiro eu És o primeiro porque eu prefiro dizer em segundo E eu prefiro dizer em primeiro Então diz Bem, aproveitando que este fim de semana Os Nuestros Hermanos celebram o Dia da Constituição Eu recomendo uma ida a um bom restaurante espanhol Para um serão agradável Mas o quê? Mas isso é que é uma recomendação de fim de semana Ir a um restaurante espanhol só porque é feriado na Espanha E quando for o feriado na Bulgária Não é um feriado qualquer É tipo o 25 de Abril deles Mesmo assim Além de ser um feriado ao fim de semana Que é uma coisa que tem interesse zero Ir a um restaurante espanhol ter alguma jeiteira Só tem um tipo de comida Que é a comida chata Oh, não tem nada Tem tanta coisa Tapas, paella Tanta coisa são duas coisas? Há muitas tapas Tapas conta como uma coisa Sceptisco É como se eu fosse jantar moelas, por exemplo Alguém janta moelas? Comes umas tapas de entrada E depois comes o prato principal Paella Rosa Valenciana Paella Isso é Rosa Valenciana Pronto, que seja Então a recomendação é As pessoas irem ao restaurante espanhol Pagar 80 euros por umas moelas E um prato da Rosa Valenciana Só porque este fim de semana É feriado na Espanha É uma maneira básica de ver as coisas, sim A Rosa Valenciana É para aí o 40º melhor prato português de tanto Em Espanha é o primeiro Pronto, eu acho isso elucidativo Bem chata essa recomendação De ir comer comida espanhola E não vou seguir Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Hoje é sexta-feira Por isso Vou deixar a minha sugestão Para o fim de semana Exato Eu já deixei a minha Na primeira edição Xareu Já disseste a tua É comer a Rosa Valenciana Agora sou eu Para haver uma sugestão De jeito neste negócio Era paella E estava só a dizer Para assim as pessoas Que não ouviram saberem Ora bem A minha sugestão De fim de semana é Alugar um filme Sim E que mais? E depois ver o filme, claro Só isso? Como assim só isso? O teu também era Só comer a Rosa Valenciana Era paella E além disso Jantar fora Num restaurante temático Num dia especial Acarreta muito mais Tempo estar de chuva Vou alugar um filme Ao videoclube num instante E depois fiquem em casa a ver Essa é a tua recomendação? Ficar em casa O fim de semana todo Fechada em casa? Fica fechada se quiseres Não te mandei fechar a porta à chave Aliás Abra a porta até Ou uma janela Com este temporale Não é isso Mas ficar o fim de semana em casa É um bocado Pá, é melhor andar aí à chuva Só para comer a Rosa Valenciana Ficar doente Todo doente Não, mas Depois de uma pessoa Que até meteu o dia de segunda-feira Para ter um fim de semana De quatro dias Começa a espirrar no domingo E na segunda já está de cama E na terça quase chora Com tanta tosse E tudo porque no sábado Saiu em vez de ter alugado um filme E ter ficado em casa É melhor, Busto? É melhor, é? Óbvio que não Então deixa-me estar sossegado A recomendar para ir alugar um filme de vídeo Pronto, tudo bem Mas... Olha, quase ninguém usa vídeo agora BHS ainda usa Beto é que já não Não senhor, nada disso Agora toda a gente vê DVD Epá, então não há fila no videoclube das cassetes Deixa lá Melhor assim Bem, enfim Então eu não quero sugerir um filme Para as pessoas alugarem Pelo menos Pá, aluguele? Recomendo um qualquer Ou o gente gira para rir E o dó se aplica Se for um filme para pensar Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia a todos Hoje é outra vez revista de imprensa Busto, diz lá Então a notícia é João Garcia e Rui Nabeiro lançam um livro Quem é que é o João Garcia? É aquele alpinista que subiu uma data de montanhas Não estou a ver Tu sabes quem é? É aquilo que até foi uma vez Não sei, mas é igual Querem saber porque é que esse homem da escalada Alpinismo Porque é que um homem do alpinismo Tem um livro que o comendador Rui Nabeiro dos Cafés É tipo o quê? Um romance? Não É um livro sobre a ambição Chama-se 10 Passos para chegar ao topo Sabes que há muita gente que se aproveita da fama dos outros para ter sucesso Houve até uma senhora que foi escrever romances com o ministro da Educação Só para se aproveitar da fama dela Ah, é um livro escrito a mês com a senhora ministra Pima toca vender muitos livros Depois já é 50% para cada um Eia, estes livros existem aos anos Só agora é que Isabela Alçada virou ministra De antes eram ambas quase anónimas Se fizeram sucesso foi com mérito A mim marcaram uma infância Imagina agora que tu também crias 50% do que eu recebo para fazer este programa Eu sou convidado para o fazer Sou chefe Dou o nome e tu crias logo 50% Ou 25% Ridículo Já viste o que era? Era uma vergonha Era ou não era busto? Pedias-me 25% não era uma vergonha? Imagina que me pedias 25% do que eu ganho Hoje de manhã quando chegaste, por exemplo Era muita cara de pau? Eres uma pessoa que não tem vergonha nessa cara? Bem, vamos mazear a notícia Vou destacar uma coisa João Garcia diz que até quebra o cabo da escova de dentes Para ficar mais leve Quem é o João Garcia? Fogo? De que é que estamos a falar? Não é do opinista João Garcia e do comendador Rui Nabeiro? Ah, esse homem já me lembro Mas estávamos a falar de pessoas sem vergonha na cara Não era do João Garcia Opa, pronto João Garcia diz no livro Que parte o cabo da escova de dentes para ficar mais leve Sua Excelência tem alguma coisa para dizer sobre isto? Tenho Um amigo meu que fazia escalada Também usava esse truque da escova de dentes para ficar mais leve Mas uma vez contava a escovar os dentes E engoliu a cabeça da escova sem querer Depois engasgou-se que veio da montanha abaixo e morreu Ai, é que mentira Mentira não Devia já telefonar ao José Garcia e dizer para ele não fazer mais isso Então e o comendador Rui Nabeiro? Não diz nada nesse livro? Diz Muita coisa O que é, por exemplo? Assim de repente não sou capaz de destacar nada Leis-te o livro? Li E então? Não te lembras de nenhuma história? Leis-te há 20 anos no ciclo, foi? Nas aulas de português? Ou leis-te agora? É que o livro só saiu agora Por isso devias lembrar O que não se lembra das coisas é o Belhadas O Belhadas é que não se lembra de que equipei e festeja os golos todos Mas ele tem... É pá, Bruno Deixas-me concentrar Rui Nabeiro começou a trabalhar como gerente dos cafés Camelo Quando tinha 19 anos Pff Isso vinha na revista Até eu li no intervalo Certeza que leste o livro? Ou leste o artigo na revista e finge que leste? Li, só que não me lembro O que é tanto é que leste? Tanta coisa de gostar de ler e que os livros são melhor que os filmes Para agora ler só o resumo na revista Assim também é o Augusto Admito que não leste, anda E não li, então? Leste tu O programa até é só teu Não é o que andaste sempre a dizer Leste tu o livro? Olhe, menino Augusto Primeiro Foi sua excelência que quis dizer esta notícia do livro Segundo Se eu quisesse fazer tudo não arranjava ajudantes E agora contratar um chofer para depois guiar eu, não? Estás aqui para dizer as notícias Para depois eu comentar Pá, a ideia era essa Mas parece só estou aqui para não me galhares Parece que tens gosto em tratar mal as pessoas Livra O filho do comendador Rui Naveira é o presidente do campo maior esse Sabias, Busto? Busto Sabias? Sabias que o filho do comendador Rui Naveira... Já ouvi Sabias ou não? Não Viste? Sou teu amigo Já te ensinei uma coisa nova Se visses mais televisão e lesses menos livros Sabias muito mais coisas da vida Próximo programa a adescer é quando Deus quiser Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Hoje há aqui mudança Para o Busto não aborrecer muitas pessoas Em vez de comentar uma notícia Vamos comentar um boato Oh, grande avaria de mudança De certa forma um boato também pode ser uma notícia Logo... Sim, da mesma maneira que tu de todas as formas és parvo Mas para que é que foi isso? O quê? A ofensa gratuita Porque foste parvo? Onde é que o boato é uma notícia? É uma notícia Só que ainda não confirmada Se fosse uma notícia não se chamava a boato Chamava-se logo notícia Bem, andou-me com isso O boato desta semana envolve o Zé Gato Zé Gato? O ator? Não, Zé Gato, o rei da Costa Rica A Costa Rica não é a monarquia? Ah Nada, nada É um boato sobre o Orlando Costa? Então É sobre o ator que faz Zé Gato Chama-se Orlando Costa E eu importado com isso? O Don Johnson também se chama Don Johnson E a gente chama-lhe o gajo do Miami Vice E também toda a gente chama-lhe o gajo do Miami Vice E também toda a gente chama-lhe Tomite Al Knight Há muitos casos assim É lei da vida, paciência Toda a gente sabe quem é o Zé Gato Dizemos Zé Gato Pode ser um bocado de falta de respeito Pelo senhor e pelo seu restante trabalho, não sei Pá, Augusto, então eu acordei-se a mais uma vez dizer Pelé Em vez de... É só no Aranjo do Nascimento, ouviste? Mas o Pelé não é o meu personagem, a resposta Numa série do Zé Gato Orlando Numa série do Pelé Edson Ou és coerente ou cala-se, faz favor Eu sou coerente, digo Zé Gato e digo Pelé Tu se quiser chamar o Orlando homem Também chamas Edson ou Pelé, escolhe Escolhe chamar Pelé E? E Zé Gato? Pronto, o boato é Zé Gato mete cadeiras de bebê no banco atrás do carro Só para a polícia ter pena e não lhe passar multas Isso é verdade Não sei, perdemos este tempo todo só por seres cabeçudo Agora temos que ver na 2ª edição Mas com a certeza que sim Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Viva, bem-vindos de volta Vamos então comentar o rumor lançado... Olha, eu acho que isso é verdade Isso do Zé Gato meter cadeiras de bebê no banco atrás do carro Só para a polícia ter pena e não multar Porquê? Porquê que achas que o Orlando... Que o Zé Gato faz isso? Porquê? Para a polícia não multar, olha que coisa Sim, está bem Mas porquê que achas que é verdade que ele faz isso? Porquê que não ouviu de fazer? Que desvantagens é que há? Aliás, até ouvi dizer que ele às vezes metia um monego na cadeira Para fingir que era um bebê Um nanuco Parece um bebê a dormir É o mais certo E assim pode stacionar a vontade em segunda fila Ir ao banco, ir aos correios Ir ao café comprar cigarros E até te digo mais Se eu fosse a ele, eu teria metido duas cadeiras no banco atrás Assim os polícias tinham pena dupla E ainda tinha a vantagem de não poder dar boleia a ninguém Oh, os polícias podem não ter pena de ser alguém que tem bebês e multa não é mesmo? Pois, de poder até podem Mas sabes o que é que eu calculo que o Zé Gato faz? Se isso acontecer O quê? Vai a esquadra com a multa E pergunta ao polícia que o multou se não viu as cadeiras do bebê E ele diz que viu Mas a lei é para cumprir E depois? Depois, à frente dos outros polícias O Zé Gato diz que estacionou em segunda fila porque foi com o bebê ao pediatra Porque o bebê está doente e pode morrer se não tomar o remédio Se tiverem lá mulheres de polícias, melhor Essas têm mais pena Mas não há pediatras em todo lado E se o Zé Gato tivesse o carro estacionado perto de um banco, por exemplo? Oh, desde que foi com o bebê ao banco Pedir dinheiro emprestado para a operação do bebê Os polícias ficam logo cheios de pena e tiram logo a multa Até o devem deixar mexer naquilo das pistolas e disparar o tiro naquele sítio onde eles treinam Mas espera lá Primeiro diz que é remédio, depois diz que é a operação Depois a polícia desconfia, se eles tivessem para trocar de história Então pode ser um remédio dos caros A série do Zé Gato já foi há 20 anos Ele agora precisa de dinheiro emprestado ao banco para tudo Há remédios a custar para cima de 5 contos Mas... Mas onde é que o Zé Gato ia buscar um bebê? Ele já tem uns 80 anos Isso ninguém acreditava São dele A mulher dele ainda é nova Ainda nem 40 deve ter Olha que o Zé Gato ainda deixa hermoso o busto Ele tem um porradão de cabelo para a idade dele Então e se os polícias quiserem ver o bebê? As pessoas gostam sempre de ir ver o bebê E o Zé Gato diz que a segurança social lhe tirou o bebê Porque não tinha dado remédio a tempo Tudo porque o Zé Gato não tinha lugar para estacionar E não podia deixar em segunda fila, senão levava multa Olha, ainda dá mais pena aos polícias O bebê para a adoção Um casal de espanhóis que o levava para a panha da laranja É ou não é um truque sem desvantagens? Pois, realmente Se calhar vou passar a usar Eu só consigo estacionar de frente Vejo uma rasca para estacionar de lado Assim deixava em segunda fila, como o Zé Gato Contigo não dá Pensavas de um autoculano no vidro a dizer Bebê a bordo Senão não dá Então compro Às vezes até venho no Ceralac Depois arranjo uma cadeirinha emprestada E depois me dizes lá o quê? Um nenuque normal, é? Não há nenuques de busto? Fazia a partida do normal Cortava um nenuque ao meio Sim, a polícia tira a multa Já uma pessoa corta nenuques ao meio Um monstro Cortava um nenuque se parecem bebês Ias logo para a cadeia Que é para não ser esperto Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Ora viva Bem-vindos ao Aleixo FM Hoje lançamos para debate o facto... Também posso cumprimentar as pessoas, busto? Sim, claro Ah, bom Dizia eu Hoje destacamos o facto da polícia italiana Ter conseguido prender importantes chefes da máfia Olá Apreensões essas que resistaram sobretudo Na região de Nápoles e de Sicília Bruno? Não acho que seja grande avaria, sinceramente Prende as chefes da máfia? Sim Pessoas da máfia no modo geral Parece-me evidente que é simples Os italianos demoram muito E depois festejam quando conseguem Porque são burros que não importas Olha que os mafiosos têm muitos truques Para se esconder e fugir Porquê é que dizes que é fácil? É fácil porque é bem fácil reconhecer o mafioso São homens de fato É pá, ó Bruno Que modo de retorno de ver as coisas Qualquer homem de fato é um mafioso Não Alguns homens de fato trabalham nos bancos Ou são advogados Então e como é que o distinguas? Se fores polícia Chegas ao pé do homem de fato E fazes uma pergunta sobre aplicações financeiras Ou sobre direito Se ele errar as duas Não trabalha num banco nem é advogado Logo, é um mafioso Qual é a dúvida aqui, busto? O homem de fato pode acertar o calha Todos os dias? E há perguntas sem alternativas de resposta Isto não é o código da estrada Ah Se for ao fim de semana O homem de fato também pode ser alguém que vai ao casamento Ah, pois é E nesse caso? Como é que se sabe que é um mafioso? Perguntas, ora é essa Pergunto se é mafioso? Para a juíza Porque carga de alguém que o mafioso... Perguntas se vai a um casamento Ah Mesmo assim Eles podem saber que os polícias perguntam isso E dizem que sim e pronto Não, perguntas diretamente Como é evidente Podes chegar ao pé dele E perguntar de Mancinho, por exemplo Acha que vai haver leitão? Se ele hesitar ou não souber do que é que estamos a falar É porque não vai a um casamento Logo... É mafioso? Claro Pois, pois Ah, e podes, por exemplo, perguntar também Se o homem acha que vai haver melão com presunto Só para ir variando Não Só leitão Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio E estamos de regresso Olha Bruno Estive a pensar no que disseste há bocado E acho que isso dos homens de fato serem mafiosos É um bocado... Não é os homens de fato serem mafiosos É os mafiosos serem homens de fato Sim, é isso É a mesma coisa A questão é que... Não é a mesma coisa não, senhor Por exemplo, tu usas chapéu Parece-te igual todos os pares serem pessoas de chapéu Ou todas as pessoas de chapéu serem parvas Hã? Eu... Eu sinceramente não estou... Bem, mas... Pois, se calhar neste meu exemplo dos chapéus É a mesma coisa, é Mas vá, diz lá o que é que ias dizer, vá Vá, vá Bem, ia dizer que isso de associar o uso de fatos à máfia É apenas um clichê Que não podemos... Olha, Busto, sabes o que é que começa a ser clichê? É... Tu dizeres que as coisas são clichê, sabes? Tentar ser todo politicamente correto Fugir aos teriótipos Não sei mais o quê A polícia não pode pensar assim, Busto Sim, mas tu abusas Os homens com brilho que são drogados Os homens de fato são mafiosos E tu és um cândido caraças, é o que é Se fosse polícia Nem do homem com pala no olho Lence na cabeça perna de pau Papagaia no ombro desconfiavas Hum? Quem é esse? É um pirata? Xê, isso ainda há perguntas, Busto Ainda tens dúvidas? Caraca, não tens emenda tu Não, é um engenheiro Deixa-o fugir com uma sacada de ouro Que rico polícia tu, francamente Mas eu não sou polícia Eu não tenho nada... Ué, mas se quiseres ser Inspector da PJ Escreveste-te tudo Ficávamos bem servidos, ficávamos Olha, ainda bem que há aquele teste de Cooper Decorrei 10 minutos Qual 10? É 12 E não aguenta isso porque tinha almoçado muito em cima da hora Achei melhor parar Que ele podia fazer mal Explodir o fígado, sei lá É, e é Ainda em relação à máfia Sabias que um ex-mafioso Acusou o primeiro-ministro Berlusconi Ex-mafioso? Isso lá existe A máfia é como jogar a bola Dá para ser ex-mafioso Como dá para ser jogador de futebol E olha lá, também há ex-assinos Pô, se dá que conceito absurdo Pois, não sei Era assim que vinha na notícia Ex-mafioso Foi alguém que já não está na máfia Como é que se chama alguém que já não está na máfia? Rui Hã? Sei lá como é que se chama Mas ex-mafioso é absurdo Estar na máfia é um bocadinho como ser gordo, sabes? Nunca se deixe de ser mafioso Só porque saiu Da mesma maneira que ninguém deixa de ser má gordo É um gordo só porque ele agora Sei lá, teve uma depressão e ficou magro Percebes? Sim E agora, por causa dos preciosismos de sua excelência Ficámos sem tempo Com jogos de palavras A ver se me passavas a perna Logo hoje tínhamos um médico Para fazer revista de imprensa Um médico Bom dia Hoje começa sexta-feira Vai ser outra vez Sugestões de fim de semana Busto, diz lá a tua Opa, comecei outra vez Tem de ser Se eu dissesse no início As pessoas ligavam logo o rádio Depois de ouvir Ninguém ficava à espera para ouvir a tua Tem de guardar o melhor para o fim Bom, este fim de semana Sugiro uma visita ao Óbidos Vila Natal Isso o que é Vila Natal? É tipo um parque temático Mas na própria vila Efeitam aquilo com decorações de Natal A neve artificial Pistas de gelo Um Pai Natal Para falar com as crianças Que porcaria Pensava que era um presépio humano Assim também real A gente ia lá Viam os reis magos Os anjos Os pastores E se tinha algum interesse Um presépio humano É assim que se gasta um fim de semana? Não, era uma pista de gelo A dar com as fuças no chão Uma coisa muito natalícia Sim, senhora Neve e pista de gelo Todos os natais Brincava com neve e gelo Eu Moro na Suécia e tudo Neve a todos os natais Cá Pois, eu sei que cá não neve Mas faz parte do conceito de Natal Há neve, gelo Meias na lareira Pessoas com gorro E só se for na tua casa Aqui em Coimbra No máximo chove Não há neve Só entra as montes E na Serra da Estrela Tudo a querer ser Como estrangeiros Carreio de porcaria de mania Mas pronto Quem não se importar De ir ver um Natal Do tipo estrangeiro E quiser passar um fim de semana divertido Pode dar um salto Ah, é não boa isso Não é para tu ires É para os ouvintes Tu já sei que prefere ver Um presépio humano Um presépio humano É que deve ter graça então E tem É uma data de homens parados Durante várias horas Já fingi que são bonecos Uma vez um dos reis magos Não pôde ir E meteram lá um boneco de montra Todo pinhoso Um manequinho Era um fartote rir Dois homens parados Todos parados E um boneco todo mal feito Sem cabelo E com o nariz todo ratado Era eu rir-me E eles olharem para mim Cheio de raiva E se foi onde? Cá em Portugal Depois o menino Jesus Era um garoto já marmanjo Com alguns três anos Não parava quieto Depois mudaram para um nenuco A meia da tarde Teve que ser O garoto não parava quieto Andava sempre a correr De um lado para o outro Ao invés de ficar na manjadora Até fui lá ao pai dele Para lhe dar uma chapada Mas não Não havia medo O garoto parar quieto Então e não arranjaram Um garoto pequenito Mesmo bebê Para fazer de menino Jesus Um garoto pequenito Sempre a chorar Depois a ter que parar tudo Fiquei quieto Então e o burro E a vaca do presépio? Também era um monex Ou era a sério? Era a sério Mas já estavam embalsamados Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos À segunda parte do meu programa Agora sou eu a dar uma sugestão Para o fim de semana Aposto que é ir ver um presépio humano Olha o espertalhão A ver se me apanhava Como é que sabias? Oh, falámos disso ainda agora Vi logo que ias sugerir isso Eu já te conheço Então ficas a saber Que perdeste a aposta Não vou nada sugerir isso Então É... Vais inventar uma coisa à pressa Mas qual à pressa? Tem isso aqui apontado num papel e... Esses rabiscos? Isso é dos anos que tu fazes Enquanto eu estou a falar Pensas tu? Isto é um código Para tu não espeitares Pois demora é tempo a decifrar Então vá Então a sugestão de fim de semana é Ir comprar envelopes e... Levantar no banco várias notas Dez euros Para a família E os amigos Notas de cinco Para dar a uns amigos afastados E a garotos E vinte euros Para alguma mulher Que andém a querer... Que andém a para querar Depois metem uma nota Em cada envelope Com o nome Para não me enganarem É uma sugestão para o fim de semana Fica já despachada As prendas para o Natal Não acho mal pensado Que se trate das prendas Mas esse teu esquema De dar dinheiro às pessoas Então o que é que tem? Assim compram o que quiserem Olha Não tenho pagar Para andar aí no shopping Mas é muito mais bonito Ofereceres uma prenda personalizada E vai personalizada O envelope tem nome Não é isso Em vez de dares dinheiro Compras uma coisa Que achas que a pessoa vai gostar Se eu der dinheiro A pessoa também compra uma coisa Que eu acho que vai gostar Não percebo qual é que é a diferença Se a pessoa não gosta Perde-se o efeito de surpresa E são as pessoas que querem Uma coisa que custe mais Que o dinheiro que eu lhe vou dar Por isso é que não querem a nota Se gostasse menos Ficavam todas contentes Compravam o artigo E ainda sobrava Troco Não é nada Eu, por exemplo Prefiro uma prenda baratinha Mas dada com gosto Do que uma nota Que valha mais que a prenda Ah, é? É Então espera lá Que já ganhas um guarda-chuva De dois euros Em vez da nota de cinco Que eu te ia dar Vá, bom fim de semana Vá Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Estamos de volta E para comentar O sorteio do Mundial O Grupo G tem o Brasil Correia do Norte Costa do Marfim E... Sabes, Busto? Sei, claro É Portugal Eu sabia Nem deixaste dizer Demoraste tanto tempo Pensei que não soubesses Isto é rádio Tem que ser dinâmico Não podemos aturar Tuas brancas permanentes Eu até te deixava dizer O grupo completo Mas cheira-me que ainda Trocavas tudo E dizias que era A Correia do Marfim E a Costa do Norte Era uma vergonha, Busto E eu é que fico mal visto Que o programa tem o meu nome Que absurdo Mas alguma vez eu ia dizer Correia do Marfim Nem Costa do Norte É mais confundível Mas mesmo assim Eu nunca ia dizer Pouco importa agora Olha Para comentar o sorteio do Mundial Lembrei-me que pedimos ligar Ao seu Jaca Um amigo meu do Brasile Não é má ideia Mas para ser justo Devias ligar também A um norte-coreano E a um Costa Marfinense Pronto, aí está Sua Excelência O politicamente correto O politicamente correto Falas tu que o norte-coreano é? Ou que o Costa Marfinense? Eu não falo essas línguas Estava só a dizer Olha, impressa-me Mas é O teu celular, mas é Está bem, mas para quê? É para fazer uma conta Eu sou bom a fazer contas de cabeça Ou pergunta-me Mil vezes mil Mil vezes mil Ora bem Um vezes um Um Taló? Jaca É Bruno? É, ligaste o meu telefone Fico já sem saldo, Bruno Cala-te Ficas o quê? Tens assinatura E aí, seu Bruno Viu o sorteio para a Copa? Vi, pois Gostaste? Nada mesmo É um grupo bem complicado, viu? Mas olha No Portugal-Brasil Os jogadores podem dizer mal do árbitro Uns aos outros sem ele perceber É Olhem, acabei de ver na internet Que o Bono vai torcer pela Costa do Marfim E pelo Brasil E nós importados O Sonny Bono não percebe nada de futebol É americano Não é o Sonny Bono É o Bono Vox O vocalista do... Não sei o que é isso Deixa o Jaca falar Sonny Bono já morreu Ainda por cima, Busto Mas que internet é que andaste a ver? É de 1992 Cala-te, mas é Não, Chice Estava a falar do... Bem, ficamos por aqui Jaca Não desligues ainda Que eu ia falar contigo Sobre uns negócios Vá, até amanhã, pessoas Vá Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se é na de carga à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio-dia 24h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Alô Cá estamos para o meu programa FM Busto Sabes o que é que me lembrei há bocado? Sei lá eu Trazer o meu comando universal Não deve ter sido Não, disso esquece-me Está na minha casa da figueira Epá Vais lá todos os sábados E já te disse 100 vezes Que preciso do comando Tenho que me levantar sempre Para mudar de canal E o meu pai Quando vai ver televisão Obrigo-me a ficar ao lado dela A mudar de canal Quando ele quiser Tudo por tempos Tenho o comando Para veres uma coisa E tu nunca mais trouxeste Perdi o meu busto E era preciso afinar o brightness Da minha televisão Aquilo estava tudo desregulado Quase que cegava uma pessoa Querias que eu ficasse cego, era? Eu não Mas já tiveste mais que tempo Para afinar isso Não é isso É o brightness Não desvalorizes Sim, seja o que for O brightness Já tiveste mais que tempo E esquece sempre De me trazer o comando Epá, esqueci-me O que é que queres? Nunca esqueces-te nada Esquece, claro Mas tu abusas para variar X só faz um símbolo na mão Ou sim, para te lembrar Um símbolo na mão? Que símbolo? Sei lá, uma bola Ou uma cruz Alguma coisa Depois quando olhares para lá Lembras-te e trazes-me o comando Mas onde é que uma bola Ou uma cruz Desenhada na mão Vai-me lembrar de trazer o comando? Fogo, que besteira Vês o símbolo na mão E sabes que está lá Para te lembrar de alguma coisa Depois pensas um bocadinho E lembras-te Tem que levar o comando ao busto Vou já meter aqui de lado Para levar Não, um símbolo cruza a bola Não funciona para isso Quando olhar para isso Vou pensar que tenho que levar Uma bola ou uma cruzeta Se quiseres faço isso Mas depois não te admires De trazer uma cruzeta Para pendurar o casaco Em vez do comando Me garanto Opa, então desenha algo Que te faça lembrar o comando Sei lá E só o desenho De um comando universal Vou agora desenhar Um comando universal na mão Não sei desenhar isso Desenhas mais ou menos Não arranjo desculpas Mas quais desculpas? Se desenho mais ou menos Ainda trago o comando da garagem Ei, se queres o comando da garagem? Eu não Quero é uma... Então cala-te Bem, sabes o que é que me lembrei ou não? De quê? Não falámos de sorteio para o Mundial Olha, pois não Aquilo apanhou o fim de semana E entretanto esqueci-me Mas quase esqueceste Tu percebes alguma coisa de bola? Nem sabes o que é que é um remato perigoso Sei, sei É quando a bola passa perto da barra Ou quando o guarda-redes Tem que se atirar ao chão para defender Não é nada disso, mas está bem Olha, então o que é que achaste do sorteio? Quê? Mas queres a minha opinião? Eu não percebo nada disso Porquê queres a minha opinião? Para nada Mas quando é do Mundial ou do Euro Ouve-se toda a gente Até mulheres E garotos Bem, acho que o sorteio Nos podia ter sido bem mais favorável Temos que... Olha o tempo que acabou E não andamos por ela Falas na segunda edição Se der Vá, até já Até já Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece aqui É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andando de carro à tarde À tarde há, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo Para falar no rádio Bom dia Brincar com aqueles martelos Brincar? Levas sempre um maço de madeira Para bater-se a sério nas pessoas Isso não é brincar Leva um de plástico para brincar O outro só uso depois das 4 da manhã A partir das 4 da manhã Aquilo é para rir Não posso facilitar Há muito daquele gajo do Boné A ver se me rouba o telemóvel É para me defender Um telemóvel que nem 20 euros custa Jesus Não custa car Mas tem muito valor Sabes lá os números que eu tenho na agenda Tenho o número do cadete Por exemplo Bem, vamos lá à notícia Mas é Embora eu tenha dúvidas Que vale a pena Não ouvi valer a pena porquê? Já te disse Foi há mais de meio ano Não é notícia nenhuma Quanto muito é uma efeméride Então comentas isso O quê? Efeméride Efeméride é o que é isso Mas comente como? Gostas? Não gostas? De Michael Jackson? Gosto mais ou menos Reconheço que teve um papel fulcral No pop anglo-saxónico e internacional É capaz de ser a par da Madonna A grande figura musical Do último quartel do século XX Sabes o que é que eu acho importante No fim do século XX? Demis russos Pois Há devida escala Mas não tem comparação Demis russos já morreu? Não, acho que não Ah Senão já tinha uma ideia Para a revista de imprensa da manhã Então Gostas de Michael Jackson ou não? Reconheço a importância Já disse Mas não gosto de pôr ele Mas tiveste pena Que ele tivesse morrido? Tive Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se é na de tarde À tarde À tarde há mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca Já estou arrependido De ter assinado o contrato Com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs de 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à 2ª edição Hoje chamei cá o Renato Porque ele também é dançarino Também? Quem é que é também dançarino? Tu também danças? Pois danço Uma vez fiz primeiro lugar Num concurso de dançar merengue No casinho da Figueira Mas o Bruno não estava a falar dele Estava a falar do Michael Jackson Que era cantor e dançava bem O Busto também foi uma vez A um concurso na Figueira Quando era pequenito Aquilo dos pequenos cantores Mas só fez... Que lugar é que fizeste Busto? Não sei Só havia lugar para os primeiros Fiquei no pelotão Mas vamos ir a andar com isto ou o quê? Bem Renato Queríamos que comentasse-se A seguinte notícia Nossa, que feitio Posso acabar a frase? Faz favor Eu é que vou dizer Que tu não sabes São coisas que tenho que dizer Com cautela Renato Gostas do Michael Jackson? Gosto É um dos meus ídolos Sabias que ele morreu? Oh, oh tempo Já morreu para aí há meio ano Então mas toda a gente já sabia Sim, menos tu Eu já te disse que não sabia Porque nesse dia estava a descansar Fico sempre cansado pelo São João Eu gosto muito do Michael Jackson Mas só comecei a ouvir mais Depois de ele morrer Comprei logo os discos dos melhores êxitos Agora é o meu artista preferido de sempre É o teu artista preferido porque morreu? Não Eu já gostava Então e olha lá Sabes fazer o mundo no loco? Estou a aprender Ou faz lá Não quero Tenho vergonha Ainda estou a aprender E é muito importante para mim Faz lá A gente não goza contigo Estás a aprender Se não se ir bem agora Sai depois Mostra lá o que sabes Então vá A um A dois A três Pronto Não está grande coisa Mas ainda só sei fazer assim Não Renato Está boa Está boa Mas ainda precisas de praticar Que porcaria Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às oito e vinte E nove e vinte Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá Mas é a repetição Meio dia e vinte e quatro e vinte Original tens de fazer de manhã Caraca Já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Hoje o meu programa é outra vez Sobre o boato Ou sobre o mito Sempre revista de empresa Também chateia Não é Busto? Podia ter avisado de véspera Que eu assim não tinha preparado Notícias nenhumas Pois agora meu amigo Hoje para contar o boato Está o bailhadas lá do café do... Não pode ficar o boato Para amanhã E comentamos a notícia hoje Agora já está cá o Tipalo Não vou mandá-lo embora Tipalo Ora diga lá Podia comentar a minha notícia Porque é cá de comentar um boato Porquê é ele que vai dizer o boato? Quê? Um boato de ovelhadas? São sempre coisas que ele inventou na véspera Pode não ser, sei lá O velho uma vez disse Que viu o empregado A bomba de gasolina A mijar para dentro do depósito do carro E ninguém se acreditou Depois na semana a seguir Apanharam o homem E era verdade Tinha a pila toda assada Ai que mentira Se estivesse acontecido Tinha-se falado nisso Foi abafado O empregado da gasolina Era filho de um deputado Era uma vergonha Para o país e para a família Pfff Então não diga lá Oh T. Paulo Qual é que é o boato? Não é boato É uma verdade que eu ouvi Então diga lá o que é que ouviu A cantora Sónia Brazão Passou a gripá Ou a boca antigas Jesus senhor O que é que foi? Pode ser verdade? Verdade? Sabes onde é que eu fui buscar isso? A Sónia Brazão não era das de Arrasare? Não, isso era uma banda de gajos Era das tentações, acho eu Não era das Milénio? Não, essa também era de gajos Mas onde é que o T. Paulo foi buscar essa? Mas tu acreditas ou não nesse boato? Não só não acredito Como vou provar que é mentira Estás é ressabiado porque querias fazer a tua notícia E vens agora a estragar o barato de um velhinho Não tens coração, Busto Nem tens emenda Não tenho coração? O velho é que vem para aqui dizer disparates Não vejo que aquilo que ele vê é uma campanha de prevenção do Ministério da Saúde? Que a Sónia Brazão e o Voo Cantigas são os atores Agora deixem-me ver esse vídeo e já falamos na segunda edição Aleixo FM É Bruno Aleixo, para falar no rádio Oh, 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 T. Paulo Então vem para aqui dizer um boato que viu na televisão Qual boato? Aquilo que a Sónia Brazão desde arrasar tinha passado a gripar ao Voo Cantigas Boato não É verdade? Isso é uma propaganda do Ministério da Saúde, T. Paulo Pois, é para as pessoas terem cautela A Sónia Brazão espirrou para cima de uma mesa E depois da caspita foi lá mexer com a mão e não sei o quê E depois levou a gripar ao Voo Cantigas Depois acaba com ele a meter uma coisa no ouvido da menina e a ligar para o número É um termómetro Um termómetro? No ouvido? Juiz na mão, Abusto Sim, também dá Ou pensavas que era só na boca e no sovaco? Dá, pois, claro que dá Qualquer dia até no rabo dá, Abusto Qualquer dia até metes termómetros no rabo Então, olha, T. Paulo Vai ter que dizer outro boato Hã? Vai ter que dizer outro boato Senão agora não temos nada para falar Foes, Busto Balhadas, qualquer dia está tão bom como o teu primo Tem que se repetir tudo Olhe Hã? Não sei nenhum boato Pensa lá melhor Se insistires, o velho inventa uma coisa à pressa Chiu? Não me lembro Se for preciso, tenho aqui uma notícia preparada Cala-te lá com isso Diz-me isso amanhã T. Paulo, quanto manda o tatão? Estava o Miguel Anjo a pintar o teto da Capela Justina E chegou ao Código da Vinci O quem? O Código da Vinci? Deixa eu lhe acabar a contar, caraças Então, o Miguel Anjo estava em cima de um andaime E o Código não o viu Depois ele chamou Ai, como é que era? Ah, o Código da Vinci é que estava em cima de um andaime Para pegar um susto Depois chegou o Miguel Anjo e lhe chama O Código! E o Código da Vinci, ai, como é que era? Ah, o Código estava lá dentro Mas não estava nada em cima de um andaime O Miguel Anjo é que estava a subir o andaime E chega Não, era o Código que vinha para subir para pegar um susto Era isso, era o Código E é só isso? Não Depois o Miguel Anjo Quando lá chegou acima Não, foi o outro O outro é que foi O Código é que vinha lá para cima Assim é que é Deixa lá isso, tipo Paulo Depois conta logo no café logo à noite Vá, vá Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá a todos Cá estamos para mais uma emissão do Aleixo FM Hoje, em debate Temos a chamada Cimeira do Clima Que tem decorrido em Copenhaga E termina amanhã, dia 18 Bruno? Não sei que tema é esse Então, eu disse ontem que íamos falar disto Das alterações climatéricas Percebi-me mal então Percebi que era tema livre Hã? Mas qual tema livre? Como é que se confunde Cimeira do Clima com tema livre? Confundo-se porque tu falas para dentro Deve-se ir ao médico Às vezes não se percebe nada Bom, adiante Achas que vai ser possível reduzir substancialmente as emissões de CO2? CO2? Isto é que é um robô? CO2 é dióxido de carbono Acho eu Então porquê que não diz logo que é dióxido de carbono? O que é que é dióxido de carbono? É fumo dos carros, por exemplo Então porquê que não diz logo que é fumo dos carros? É mais coisas É spray dos desodorizantes É deixar a porta do frigorífico aberta Hã? A porta do frigorífico? Isto também, hein? Sim, sim Tudo isso tem influência na emissão de CO2 E no aquecimento global Eu sou ecológico Mantenho a porta do frigorífico aberta Apenas o tempo indispensável Tem que ser mesmo essa a postura, Bruno Ao contrário de ti, Busto Uma vez vi-te abrir a porta do frigorífico E demoraste quase 5 minutos a escolher um iogurte Há sabores que eu não gosto de nada Eu tenho que escolher Pois, olha Por causa das tuas picuinhinhas Se morre uma baleia de hora a hora E pinguins E foca as bebés Hã? Mas que raio de estatística é essa? Officiale Pela-se custa muito comer um iogurte de chila De vez em quando Mas... Bem, vou tentar ser mais cauteloso Nesse aspecto, então Olha, mas ainda bem que acreditas No aquecimento global Sabes que ainda há muita gente Alte lá Acredito, mas moderadamente Então Pá, ainda há dias li que as últimas duas décadas Tinham sido as mais quentes em 400 anos Já é um facto assumido... É pá, 400 anos Pá, sim vou fiar-me agora Nos termômetros da idade média Primeiro, ficas a saber Que há 400 anos nem era a idade média Era o Renascimento Segundo Ah, bom É que entre monos do Renascimento Eu já acredito Bruno, os registros não mentem O planeta está mais quente Olha, só te digo isto A minha bisavó Disse-me que uma vez estava tanto calor Que a avó dela tirava os bifes das leiras já grelhados É pá, olha Eu... Eu nem consigo comentar essa barbaridade É pá, veres Dan já fazia calor com fartura Acontece de vez em quando Só quando se tirarem bifes já grelhados da arca Todos os dias é que eu começo a preocupar Olha, e será uma preocupação relativa, sabes? Só que se poupa em gás Ai, meu amigo Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro da tarde À tarde há, mas é repetição Meio dia 20h e 4h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado o contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à segunda edição da minha rubrica de hoje Estamos a falar sobre está mais calor Para comentar... Não é está calor É sobre o aquecimento global Ai, o aquecimento global não se traduz em mais calor Sim, mas o... Então caluda Guarda o teu palavreado caro Para quando tivermos um programa na Antena 2 Bem, portanto Para comentar o assunto de hoje Temos cá o Nelson Nelson Achas que tens estado mais calor nestes últimos anos? Acho que sim Mas eu gosto Este ano fui à praia em Outubro Qualquer dia Aquilo de ir a banho na passagem de ano Já nem custa nada E se fazes para quê? É para dar sorte? Não sei Acho que é obrigatório É a tradição Tal como há aquilo de comer as passas ou... Pá, onde é comer passas Mas é parecido com ir ao mar pelado em janeiro de madrugada Mas eu disse que era parecido Ambos são... O tema é o calor global Não são passas Sim, tudo bem Então, Nelson Com o aquecimento global O nível do mar vai subir Isso não o preocupa Isso quer dizer que o mar vai ficar mais fundo, Nelson Na Figueira também? Sim, sim Em todo lado Não me importo Eu sei nadar Não preciso ter pé Mas... Por exemplo O mar vai se aproximando Ou seja, as praias vão passar a ter menos areal Na Figueira também? Sim, é em todo lado Eu acho que é bom haver menos areal Para quando estiver cansado e quiser ir ao banho O mar fica mais perto Se calhar até vai dar para estar na toalha E molhar os pés ao mesmo tempo Vai ser bom para abelhadas Eles só gostam de molhar os pés E assim não têm que se levantar As pessoas merecem descanso Depois de uma vida de trabalho Sabes, gosto Aí achas bom E quando o mar começar a chegar às casas E as ondas começarem a engolir cidades Também vai ser bom? É pá, Augusto Mas agora tu vês um filme E achas que vai acontecer mesmo? Posso aqui influenciar Ele parece um garoto Uma vez vi um filme Em que o assalto ao reino em céus se arrebentou E explodiu a lua Porque a lua ia bater contra a terra Não sei se isso foi verdade ou não Acho que não Que ainda há dias vi a lua E estava toda inteira Não foi verdade E não era a lua Era um meteorito Oh, então pode ter sido verdade Não, que parvo isso Então alguma vez o Bruce Willis ia... Quem é esse? É o assalto ao reino em céus Ah Então alguma vez o assalto ao reino em céus Olha, Augusto Se eu fosse a ti não era tão parentório A verdade é que nunca mais vi o Bruce Willis Nem nada Se calhar até foi baseado em fatos verídicos Pá, mas quais fatos verídicos com a carpuça? E o filme acontecia entre os factos, era? Ou o Bruce Willis tinha-se suicidado Contra um meteorito E depois o suscitava Só para fazer o filme Sobre o que tinha acontecido Sim, senhor Bruno O assalto ao reino em céus não morreu Que eu vi-o fazer o assalto ao aeroporto É o mesmo homem Ainda bem que não morreu Nem a lua arrebentou Eu gosto deles os dois Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andando de carro à tarde À tarde há, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da atriz Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá a todos Hoje é dia de deixarmos a nossa sugestão Para o fim de semana que aí vem Bruno, queres deixar já a tua? Não, não, diz tu Que ainda estou à espera Que me confirme uma coisa Ok Então eu ia sugerir-me E dar-se ralves Sabes porquê, Bruno? Para estar mais ao pingarelho, claro Deves andar à paquera Alguma mocinha que gosta de livros E de museus Não é nada disso, anda É porque em serralves Neste fim de semana Há diversas atividades E sabes que mais? Sim São chatas Não, são gratuitas Ah, o Sr. Cultura Afinal também gosta de uma borlinha Não, eu gosto de serralves Estava só a alertar Para o facto de ser gratuito Algumas pessoas podem preferir ir Quando é grátis Mas é evidente que ir ao serralves É sempre um momento Olha, não mete lá os pés Deve ser magotes E magotes, gente Tudo à beira da loucura Como é que estumo Nas coisas de graça Olha, é certinho Que alguém vai se alejear A sério nisso E tu a recomendar Enfim Que postura responsável, gosto Não seja dramático Trata-se apenas De um conjunto de atividades Indicadas à família Com o selo da Fundação Serralves E que por acaso São gratuitas Não há qualquer perigo Olha, não te lembras Quando aqui há uns tempos Deram castalhas assadas Numa gosto gigante em Lisboa? Ficou-se a manha negra Daqueles motins que coubei França Começaram a queimar os carros Que exagero Pá, não vão começar A queimar carros Por causa do programa De atividades gratuitas Em Serralves Podes estar descansado Eu fico Agora tu vai para lá Com o carro do teu pai E depois vem te queixar Como daquela beijinha Que te roubaram a antena na queima Eu é que tivo-te aturar A mijar dos olhos, busto Bem, posso continuar Ou preferes falar Do carro do meu pai? Continuar? Já está É só uma sugestão Já de ser Serralves de graça Calma, é a mesma sugestão Só ia desenvolver Diz lá Então De entre as várias atividades Destaca o teatro de marionetas No domingo É um espetáculo para crianças Mas que acaba por divertir Para crianças? Marionetas? Jesus, senhor Que foi? Onde é que isso é para crianças? Bonecos que parecem Pessoídos pelo diabo A bater com um pós Na cabeça uns dos outros Isso são Roberto Não são marionetas Queres ver? No mínimo os garotos Vão ter todos os pesadelos Que aquilo Marcados para a vida alguns Aquilo é inofensivo E a história é bem bonita É sobre um menino Chamado Oscar As marionetas fazem ele Lembrar bonecas de porcelana Sabes quais são? Uma tia minha tinha bonecas dessas Todas vestidas já A Maria Antonieta Ou o que é que era aquilo E não havia noite Que eu não sonhasse Que aquilo me ia comer a cara Uma vez acho que abriu os olhos À noite E vi a sombra de um malvar Um rato Um rato? Para quê? Sei lá Para ela comer Deixa-te coisas Isso foi a tua imaginação Ainda eras garoto Imaginação ou não A verdade é que nunca vi um rato Na casa da minha tia Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andou de carro à tarde À tarde há mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Carago já estou arrependido E ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à segunda parte do meu programa A edição de sexta-feira Como já vem sendo o hábito É dedicada às sugestões para o fim de semana Eu já dei a minha Agora é o Bruno Então e como no domingo Dia 20 É dia do mecânico Recomendo uma revisão Na oficina Beira Rio Gerância De Carlos Lucas Oficina Beira Rio Diariamente aberta até às 8h Sábado às 10h Oficina Beira Rio Há 28 anos A merecer a sua confiança Junto à entrada de Coimbra Sully Então Pagaram-te para dizer isso Mas agora há publicidade no programa? Mas qual publicidade? A rubrica não é sugerir coisas Eu sugeri que fosse meter o carro à revisão Não é do Carlos Lucas Assim do nada? Do nada? Não dizias que dia 20 era dia do mecânico? Isso já era-me inventado Não sabia que havia dia do mecânico Então não há Há dias de tudo Do mecânico Do médio Do canalizador Isto agora há dias para tudo O que é essa cara? Não te acreditas? Agora vai ver o Borda d'Água E não ontem estive a ver o Borda d'Água E não vi lá nada disso Então se calhar foi no Seringadori Ou no Almanac de Santa Zita Posso te largar do meu pé? Eu largo Só não acho bem que aproveites o facto De estares na rádio Para fazeres publicidade De estabelecimentos comerciais De amigos teus E aposto que deram coisas Pelo menos um ano de revisão grátis Poxa, já te disse que não é publicidade É para as pessoas irem ao mecânico No dia do mecânico Onde é que isso para ti não faz sentido? Olha, mesmo que isso seja verdade O dia do mecânico calha um domingo E o mecânico não abre ao domingo Que eu saiba Quando calha ao domingo arredonda-se É como o pagamento no banco Calha ao domingo passa para a segunda Então o teu sugestão de fim de semana É ir ao mecânico na segunda? Pode ser na sexta Sexta à noite já é considerado fim de semana Na sexta tem a gente que sai mais cedo do trabalho Mas isso é só à noite O mecânico só está aberto à tarde E à tarde ainda não é fim de semana Diz isso ao teu pai Que sexta já está aberta às três e meia da tarde Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carga à tarde À tarde dá mas é repetição Meio dia 24h20 Original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rango Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da três Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje é novamente o Bruno a dizer a notícia para a revista de imprensa Bruno? Mas sou eu a dizer porquê? Agora tu é que mandas? Não caramba Nós tínhamos combinado Eu cá não combinei nada Combinámos quando? Ontem Ontem nem estive contigo Para que é que és mentiroso? Fogo Não te mandei uma SMS Não me lembro De ao quê? Que eu tinha uns assuntos a resolver no fim de semana E não pedi preparar a revista de imprensa de segunda-feira E o quê? E o quê? Que eu pedia-te na mensagem para escolheste tu E o quê é que eu te respondi? Pá, não respondeste Mas eu fiquei com a ideia Que não tias importar Mandas-me uma mensagem no domingo à tarde? Uma mensagem nem sequer é ligar A decidir sozinho que eu é que vou fazer o teu trabalho É isso? É um domingo? O dia descansam? Eu é que tenho que ser ficar ao meio-dia Para fazer o trabalho Que sua excelência devia ter feito na sexta-feira Sexta-feira tive aquela escritura marcada em Condeixa Sabes bem que tivesse a tarde ocupada Pá, sábado de manhã fazias isso Sábado de manhã também é dia de trabalhar E na baixa tens lojas todas abertas Mas não Sábado está a dormir e a vomitar Porque foi beber shots na sexta-feira à noite É ou não é? E pensas que eu não sei que foste passar o fim de semana ao Porto? Deves andar lá a galar alguma gaja Andam malucos por causa das gajas sempre enoitadas Pois nunca fazem o que lhes mandam Olha para o que eu estava afadado, ah? O garoto a dizer-me o que é que eu tenho que fazer Mandou-me uma mensagem, beijam bem Vá, Bruno Vamos lá seguir com o programa Agora ouves Não te vou ralhar porque é a semana de Natal Mas pensavas de ouvir isto no Nino Busto A minha intenção não é cobrar nada, longe disso Mas acho que te vives aproveitar esta oportunidade Estás a ser pago para fazer o que tu gostas Tu queres fazer comunicação, revista de imprensa, etc Só te está a pagar para quê? Para me comentar as minhas notícias? Estás a ser pago e depois vais ter com uma gaja lá do Porto Mas qual gaja? Eu só disse que ia encerrá-los e ia haver um fim de semana Olha, agora nesta hora em vez de jogar na minha consola Vais comprar os jornais com o teu dinheiro E vais escolher uma notícia para dizer Vá, andore Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é a repetição Meio dia e 20h e 4h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à segunda parte Do Aleixo FM Agora o busto vai dizer uma notícia escolhida à pressa Porque foi calão e não preparou nada no fim de semana Foi ao porto de uma gaja Diz lá Espera aí E nas tuas escolher? Está sem direto, caraças Colhe-me a qualquer e Pronto Ontem reuniram-se milhares de pessoas no porto Para tentar estabelecer o recorde do Guinness Do maior desfile de pais natais do mundo Que porcaria de notícia Eu vi logo que ias dizer isso Então não a disseres, olha Escolheste-se outra Foi à pressa, queres o quê? Então, e não queres saber se bater o mesmo recorde? Pá, eu nem percebo essa mania do pai natale Quem dá prendinhas aos cachopes É um menino justo, não é o pai natale? Isso é uma coisa nova, importada do estrangeiro Olha, das que tu gostas Neve, pessoas com gorro O pai natal todo vestido de inverno Faz parte da cultura internacional Somos um país europeu Com cultura comum Logo, o pai natal... Isso criaste tu, cultura internacional Lá esse papai noel Esse pai natal, o que é que é? Apareceu há coisas há de 20 anos Quando eras pequenito nem havia gosto Eram meninos justos Não percebesse a aceitação toda É um recorde Uma iniciativa para mobilizar as pessoas Se calhar até é por beneficência Qual é que é o teu problema? É, deacho Isso não foi no Porto Querem ver que foste a isso Em vez de ir a Serralbes? Foste jogar o carnaval nesse desfile? Não foi nada, caraças Então eu só soube disso agora Pois És totó, mas não és assim tanto A menos que fosse por causa de gaja Aí já fazias o que ela quisesse E a mochabas Então, e olha lá De onde é que vem essa raiva toda Pelos pais natais? Não sei, de bem lado nenhum Eu é que antes queria o menino justos Gosto mais de menino justos Mas havia uns reclames Num supermercado Com um papai noel A dizer coisas para a câmara Que os preços nunca mudavam E não sei mais o quê Qual? Um velho que parecia o papai noel Com sotaque ultramarino Não estou a ver É lógico, pá Andando as menino justos e silva Andando as menino justos e silva É lógico, pá Ah, isso era um pai natal? Não Mas parecia E dava raiva na mesma Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde há, mas é repetição Meio-dia 20h e 4h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado o contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Cá estamos para mais uma edição de Aleixo FM Hoje gostava de destacar um assunto Talgo delicado Encontraram-se vestígios de canibalismo em massa Na Alemanha De há mais de 7 mil anos Mas isso é assunto que se apresente pelo Natal, Busto? Que falta de tato de Jesus, senhor Bruno As notícias não escolhem datas Não deixam de acontecer coisas trágicas De lá porque é Natal Se acontecer agora Temos mais agora Sabe que foi há mais de 7 mil anos? Sim, mas descobriu-se agora Descobriu-se o quê, afinal? Uns enxos numa pedra De uns homens primitivos A comer braços e pernas de outros homens? Esses homens primitivos Só sabiam meia dúzia de desenhos É aquele de um homem É tirar uma lança a um bisonte E aquele outro é tirar uma seta a outro bisonte Pá, devem ter começado a misturar tudo E desenharam só bocados de pernas e braços E tudo mal feito Já acabaste? Não se trata de desenho nenhum Ficas a saber Encontraram esqueletos Que não tinham indícios de canibalismo Mas o que é isso? Indícios de canibalismo? Sabe lá se foi uma pessoa Comer esqueletos Ou se foi um tigre? Ou um macaco? Os macacos são 99% iguais aos homens De certeza que a confusão vem daí Que parvoice, por amor de Deus Ai, que parvoice Busto Eu meto um macaco a comer uma pratada de arroz E depois meto um homem a comer outra pratada de arroz Depois mostro os pratos E aposto que não consegues distinguir Qual é que era a pratada do macaco E qual era a pratada do homem Aí tens com isso Dos vestidos é enganador Mas... Achas então mais plausível Que uns macacos A sete mil anos na Alemanha Tenham comido um monte de pessoas? Sei lá se é mais plausível Ao menos não é canibalismo E não estragam na tal das pessoas Com esse tipo de imagens Não é canibalismo Mas não deixa de ser assustador Macacos a comer gente Xissa O que é que tem? As pessoas também comem macacos No Indiana Jones Comem miolos de macaco e tudo Olha, quando se dá a fome Os macacos a viam tudo Não disse uma vez que vi um macaco a comer um capacete? Hã? Contaste-me esta história Mas era com um porco Um macaco a comer um porco? Não, um porco a comer um capacete Eu tinha contado assim Oi, então enganei-me Lembras-te daquele filme Em que um avião de uma equipa Tinha caído numa montanha com neve E depois eles tiveram que comer pessoas? Senão morriam à fome Lembro, claro Isso é baseado em fatos verídicos É? Bem, tu parece que fazes questão Estragar o Natal às pessoas Com os tuos conversos Que é nobilismo a sério Olha lá Se estivésse-me lá nessa montanha Cheio de fome Tu comias-me? Ah, claro que não Nem se eu já estivesse morto O que é que a minha xixi tem de mal Eu sou saudável ou esquisito Bem terrinho Mas calma Era só eu e tu? Ou estava lá mais gente? Era eu e tu E o Nelson? Bem, se tu já estavas morto E se não te importava O Nelson também já estava morto E ninguém estava a ver Comias quem? Ninguém ia saber Comias-me a mim ou o Nelson? Bem, eu... É uma questão demasiado... Oh Bruno, eu não sei se consigo Aqui e agora... Público, não percam a 2ª edição O Busto vai falar da sua lógica E preferências a nível de canibalismo Mas o que é que eu... Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá, bem-vindos de volta Nesta 2ª edição Vamos ver quem é que o Busto Preferia comer E se estivesse preso Numa montanha com neve E com fome Todo com fome Se era eu ou se era o Nelson? Olha Bruno Eu sinceramente não sei se... Calma Deixa eu ver o Nelson Nelson Anda lá, vá Para quê? Não é preciso ele estar aqui Deixa lá isso Não é preciso para ti Que és um cínico E só queres falar das pessoas Quando elas não cá estão Nas costas Eu nem ia falar do Nelson Olá Sr. Bruno Olá Olá Nelson Nelson, senta-te aí Que o Busto vai dizer qual noz é que comia Se estivesse preso numa montanha com neve Sim Diz lá Busto Depende, pronto Não é uma decisão que se toma sim Ao longe As pessoas têm que estar na situação Para saberem Não vou agora decidir sem... É pá, deixa-te bailar à volta do assunto Mas é Diz logo de uma vez Eu não queria ser comido Deixava-me estar a congelar Quando chegasse à ajuda Os médicos descongelavam-me E curavam-me com remédio Então mas não estavam os dois mortos? Bem, sendo assim Comi o Bruno Ei, ei, então Também prefiro deixar-me congelar Para depois ser salvo pelos médicos Mas afinal não podia comer ninguém Podias Mas não por essa razão Se é para deixar congelar E depois ser salvo Eu também quero Eu e o Nelson Bem, então Algum... Algum de vocês tem colesterol? Ah O que é que isso interessa? Prefiro comer quem não tenha colesterol Deve fazer melhor à saúde É pá, incrível Estás a morrer de fome Tomaste a incrível decisão De comer uma pessoa para te salvares E o teu problema é o colesterol Graças, tem que haver um critério Sei lá Como é que eu morri nessa montanha de neve? Não se sabe, ó Nelson Se calhar o Busto matou-nos para nos comer aos dois Ei, eu não fui nada Nelson, não fiz nada disso O Bruno está só a picar Eu seria incapaz Já parece que ias admitir alguma coisa Nem consegues admitir qual de nós é que comias Ah pá, e tu? Que estás para aí com coisas Quem é que comias? Eu ou é o Nelson? Diz lá, se é tão fácil para ti Diz lá, vá Diz Eu comia-te a ti, Busto Grilhadinho Eu também Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 Original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos ao meu programa especial Natale Amanhã é que é véspera Natale Mas não há programa Que isto das festas tem que ser com calma Tenho de passar a consoada com a família E não posso andar aí todo estressado Senão ainda tenho algum desastre de carro Sim, logo tu que vais para tão longe Olha, Busto Vios parar com os teus chinismos Ao menos nesta altura do ano É Natal, poxa E fica sabendo que mesmo na cidade Há que ter cautela Uns bem daqueles almoços de Natal das empresas Todos lançados Com a vida a guiar por eles Tenho que valer-me da minha condição defensiva Pronto, desculpa A quem? Como a quem? Estou a pedir desculpa, caramba A mim e aos espectadores Estão a ouvir-nos lá em casa Agora há cachobres de férias Levantam-se um cedinho para ver os bonecos Podem estar a ouvir Não deviam aturar os teus afrontamentos Pronto, vá Desculpas pelos meus maus modos Ah, bom Então o problema é quê? É só isto? Então queres o quê? Sugestões de Natal, é? Pronto, eu digo Passem a consoada Com a vossa família Fim Não tem de ser sugestões Pode falar do Natal Notícias do Natal, é? Aquela reportagem sobre o pai Natal na Suíça? Suécia Oh, isso E se vale a pena comentar, é? Um homem fingir que mora lá na neve Só para os garotos acreditarem Todos burros Não, espera, não é a Suécia, é a Finlândia Tá bom, pronto Então olha, daqui a pouco voltamos a falar Mas conta qualquer coisa Fala do teu Natal Como era, como é agora, os presentes Agora? Agora as prendas que eu dou é dinheiro A todos? E a tua família no Brasil? Mandas o quê? Reais? Dólar? A minha família do Brasile Manda as prendas que recebo na consoada E não gosto Quer dizer Gosto numa jatinha Repetidas Assim evito-me preocupar em gastar dinheiro Mandar cobrança e tudo É só os chatistas ir aos correios Então injentam todos? Não levas nenhum doce para a mesa da consoada? Eu não Quem paga o bolo rei é o meu irmão António Todos os anos lhe calho a fava A fava? Isso já não foi proibido? Não é proibido se for eu a meterem Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carga à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 Original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado o contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Estamos de volta Agora é a vez do Busto falar do Natal dele Pronto Este ano vai ser aonde? Em casa da minha tia Vão comer o quê? Sei lá eu Bacalhau há sempre, claro Mas também vai haver peru Nas sobremesas Peru? Sim, lombinhos de peru Com arroz e batata frita Pá, mas isso é a Consoada do Natal Ou é um jantar turma? É a Consoada O que é que tem? O que é que tem? Nunca ouviste dizer que quem come carne na véspera de Natal Ou é burro ou é animale? Hã? Eu não E eu não disse que ia comer carne Vais comer carne? Oh, vou, mas é por causa... Tu és burro ou és animale? Um burro já é um animal Esse provérbio não faz sentido nenhum Que não seja por isso? És burro então? Só burro? Olha, escusas ficar triste Que o burro até é bem natalício Há sempre um no presépio Mas os lombinhos de peru É por causa dos meus primos pequenos Eles não gostam de bacalhau Mas tu vais comer peru também Comes os lombinhos de peru na mesa dos garotos Com os teus primos pequenitos? Que vergonha, Busto Um homem feito E ainda bem que os teus primos não são bebés Não leias corrida série lá que na noite consoada Belaça um bocadinho de bacalhau Tendo piá a tripa A questão não é essa Se prefiro o lombinhos de peru Por causa da água que havia de meia bacalhau Pá, pela mesma razão que Eu quando vou de carro e te beijo a pé Às vezes para e dou-te boleia É a coisa correta de se fazer Às vezes? Só paras às vezes? Sim, às vezes, quer dizer Tu às vezes estás perto de uma curva Eu não posso parar lá É perigoso Aliás, é às vezes Porque às vezes vou no sentido contrário Vou ao contrário E nem é pitas? É à noite E nem faço sinais de luzes Não sei fazer bem isso no meu carro ainda Ligo sempre o limpa-bits que está atrás Quando tento fazer isso Hum, sei Bem, olha aí Já compraste as prendas todas? Já, já, claro Para a minha mãe comprei E aí, e aí, e aí Então Agora vais dizer o que é que são as prendas? Tu mais parece que queres matar um Natal, Busto Não te percebo sinceramente Bem, caríssimo público Ficamos com a rubrica Como ter uma porcaria de Natali Da autoria do Sr. Busto Vá, até para o ano a todos, vá Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de tarde à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 Original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos ao nosso primeiro programa de 2010 Desejo de bom ano e boas entradas Boas entradas agora só em 2011 Hã? Nada, 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 nada Bom, essas primeiras emissões do ano Serão a discutir a década que passou A década de zero Quais serão os momentos mais marcantes? O que mudou? Bruno, prefere destacar um acontecimento de 2000 ou de 2009? Quero destacar um de 2004 Ou começamos cronologicamente ou retorativamente Pelo início ou pelo fim Senão fica uma sala ganhada Diz lá um de 2000 Não me lembro, foi há muito tempo Só me lembro de 2004 Então diz 2009, pronto Isso foi agora, tens de te lembrar Morreu o Michael Jackson Pronto, eu vi logo O que é que tem? Já destacaste isso na revista de imprensa No mês passado Não tens mais nenhuma notícia Ai, agora não podes dizer a notícia Que eu achar mais importante de 2009 Se já estiver dito no programa Queres que é? A segunda mais importante? Opá, queria que para variar Fosses séria e não dissésse a primeira coisa que te vem à cabeça Achas que estou a mentir? Para mim foi mesmo importante Até chorei quando soube que o Michael Jackson morreu Choraste, choraste Sabeste que são seis meses de atraso A chorar para uma pessoa que morreu há meio ano Eu? Eu soube logo Tu é que só soubeste passado meio ano Veste aqui destacar essa notícia em dezembro Epá, eu nem tenho palavras Comenta a notícia, vá Comento? Ainda há três semanas comentou Ah, e toda a gente ouviu Por isso a sua excelência não pode repetir, é? Para não se gastar? Epá, isto é rádio Não se pode estar sempre a repetir Falou se está a falar De quem não ouviu, ouvisse Sim, no telejornal é a mesma coisa No das oito não se pode dizer as mesmas notícias que no jornal da uma Muda tudo Senão o paquete do Oliveira e chumba logo Hã? Como assim? Mudam as notícias só para não repetir? Epá, tu nem a ironia percebes, Jesus senhor Bem, olha Na segunda edição de hoje eu digo o meu acontecimento importante de 2009 E tu vais ver o que é uma notícia importante Putanas A seguir é já 2008 Não vou fazer duas semanas disto Era o que faltava É despachar isto agora, vá Dois anos por dia, vá Vá, 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 dois anos por dia Aleixo FM, a nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carga à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio O busto vai dizer o acontecimento mais relevante para ele De 2008 Para ver se andamos logo com isto Bem, o acontecimento mais relevante de 2008 Para mim foi a crise internacional Foi a maior crise económica desde a grande... Sim, a crise internacional começou e acabou em 2008 Hã? Mas qual começou e acabou? Ainda dura Sabes o que é que estou a falar? Por isso mesmo Se ainda dura é que não é uma notícia de 2008 É 2008, 2009, 2010 Opa, pois, mas começou em 2008 Então destacavas O acontecimento mais relevante foi o começo da crise internacional A 2ª Guerra Mundial não foi em 1939 Começou em 1939 O acontecimento mais relevante de 1939 foi a 2ª Guerra Mundial Era assim que tu dizias Fogo, que implicativo Qual é o problema? Pronto, é o começo, sim, e então? E então que eu não concordo Fogo, já te expliquei que queria dizer isso Que era o início... É isso, estou a dizer que não concordo com a notícia que tu destacaste Então qual é que tu destacas? O tsunami foi em 2008 Não, foi em 2004 Finais de 2004 E o Papa a morrer? Isso foi no ano a seguir, acho eu Então? Posso ser eu a dizer notícias importantes de 2004 e 2005? Podes Então aceito O quê? Que o acontecimento mais importante de 2008 seja o começo da crise Ah, boa! É que foi, como eu estava a dizer A maior crise económica internacional desde a Grande Depressão dos anos 30 Que foi nos Estados Unidos Essa também começou lá e espalhou-se para o resto do mundo Olha lá Esse tsunami em 2004 Foi no final mesmo? Sim, dia 26 de dezembro Então imagina isto Imagina que a gente não estava a fazer este programa em direto Imagina que isto era gravado com duas semanas de antecedência Não estou a dizer que é Sim, é imaginar É um suponhamos Não é gravado com 15 dias de antecedência Pois, é em direto Mas imagina que acontecia alguma coisa muito importante no final de 2009 Como é que a gente fazia? Pois, ainda bem que a gente faz em direto Se não imagina o que era A gente a gravar com 15 dias de antecedência A destacar uma notícia E depois acontecia alguma coisa mais importante nesses 15 dias Deus quer que não aconteça nada até o ano novo Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde há, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Continuamos a nossa revista de imprensa Dicada à última década Hoje destacamos um acontecimento de 2007 Destacamos é plural Eu sei que é plural O que é que tem? Tem que eu é que destaco hoje Eu é singular Pfff Ridículo É uma maneira de falar O destacamos Por isso é que usei o plural Agora queres-me ensinar a flexão verbal, é? E tu? Tu é quê? Singular ou plural? Olha, nenhum deles Tu é urso Hã? Tu? Sim, tu Não é singular nem plural É urso Tu Mau Eu? Eu é que sou urso? Bem O tema que eu destaco é a eleição Das novas sete maravilhas do mundo Arranjaram outras porque as velhas Estavam todas velhas, todas cavacadas E as pessoas que iam ver E ficavam a pensar Isto é que é uma maravilha do mundo Embora dissessem Ai, ai, que bonito Que bonito Claro, mas era para não parecer mal Estavam velhas salvo, seja Algumas delas já nem existiam Olha, Busto Mas sabes que para muita gente Estar velho é sinónimo já nem existir Sobretudo para a tua geração Que não dá valor aos velhinhos Concordo sem dúvida Que muitos de nós não valorizam Mas sabes qual é que é a minha preferida? Hã? A preferida de quê? É pá, das sete maravilhas do mundo Eu destaquei o quê? Mas para que dormir, Busto? Sei, é o Cristo Redentor Mas também aposto que fui a única que já viste Olha, olha E tu, já viste alguma? Não, ainda não tive oportunidade Mas... Então cala-te Pela tua lógica Se não foste ver as maravilhas ao vivo Não podes ter uma preferida Calma Não foi isso que eu quis dizer Eu... Não, não Agora mostres com a tua própria lógica absurda, Busto Desculpa lá Isto não pode ser assim Portanto, em 2007 fiquei contente Porque arranjaram sete maravilhas novas para o mundo E o Cristo Redentor é uma delas A minha nova maravilha preferida é o Cristo Redentor E tu, Busto, qual é a tua? A minha A minha é nenhuma pelos vistos Não tens nenhuma? Ai, que vergonha Mas vergonha o quê? Não tenho que não me deixas ter Eu bem que não te deixo ter Ora, majessa, não fui eu que disse Que só podias gostar de maravilhas se tivesse visto ao vivo Foste tu Queres ralhar, ralha contigo mesmo, Busto Não venhas moer o juiz a mim Queres ralhar, eh? Não E não tens uma maravilha preferida do mundo? Não Ai, que vergonha Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá, é a 2ª edição Agora vais destacar um acontecimento de 2006 É a vez do Amusto Diz lá Do quem? Amusto? Hum? Do Busto? Eu disse Busto Eu percebi Amusto Perceveste-me mal? Desculpa lá, Busto Procurrei que havia de chamar Amusto Mas parece uma junção da Mu com Busto Não farei sentido, pois não? Destaca lá o teu acontecimento de 2006 Anda Bom, eu estive inciso entre dois acontecimentos É pá, ninguém quer saber como é que estiveste Até podias ter estado a ver shots diretamente do umbigo do teu primo Diz logo de uma vez o que é que destacas? Que isto não é a grande entrevista de sua excelência Então, de 2006 Destaque as caricaturas de Maomé Que foram publicadas no jornal dinamarquês E que se bem te lembras, Bruno Desencadearam ondas de protesto e até atos de violência por parte Bem feita Bem feita o quê? Peçozinha duas caricaturas Gostam muito de fazer o neis grande das pessoas E dentes grandes também Peço a gente é tudo cara de cabalo Tem tudo cara de cabalo Mas o problema não foi a caricatura estar exagerada Para os extremistas O simples facto de terem feito uma caricatura Então o protesto foram esses Pessoas a subir e a fazer Como o Aroito vai para a balneária no intervalo Foi de várias formas Houve boicote a produtos dinamarqueses, por exemplo Mas também houve ataques simples Boicote a produtos dinamarqueses? Produtos é que eles têm? Têm cerveja, por exemplo Epá, mas os extremistas islâmis que nem sequer podem ver cerveja A diferença é que esse boicote faz à cerveja da Dinamarca Mas a Dinamarca tem mais produtos Eu é que não me estou a lembrar Isto é como ter calou o escado coimbra A fazerem boicote a filmes de Manel de Oliveira E a cá fazer uma diferença ao Manel de Oliveira? Olha, não te lembras de mais produtos? Mas eu sou teu amigo e vou-te ajudar Os Legos Hã? Os Legos são dinamarqueses? Então pois são Então pronto, aí tens Imagina o boicote dos países islâmicos aos Legos Fez moça de certezinha Ah, pois fez Então não fez O maior medo dos Legos deve ser que o Iroh não os compre Devem ter cá feito uma diferença aos Legos Então mas basta dizer um produto que o teu único argumento é sempre Deve ter feito cá uma diferença a Carlsberg e derivados disso Oi Tu vais dizer o nome de uma marca no ar A fazer publicidade gratuita Não sabes que isto é proibido? Eu... Saiu-me, eu enganei-me Mas se... Olha, se levamos uma multa Pagas tu do teu salário Mas tu também disseste Legos Legos também é uma marca Mas qual marca? É um produto? Há muitas marcas que fazem Legos É como a Gillette, por exemplo Há Gillettes de muitas marcas O que não podemos é dizer marcas de Gillettes Como a... Wilson, Chique, Vick, Mac 13 Percebes, Busto? Sim Bah, começa já a meter dinheiro de lado Para depois não custar tanto a pagar Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio-dia 24h20 Original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da Três Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais uma edição de Aleixo FM Esta semana é dedicada à revista da década Destacamos um acontecimento importante por ano Hoje serão os anos 2004 e 2005 2004 e 2005 foi o que vou a dizer Pois, já tinhas dito Era só para o caso de alguém não se lembrar Por exemplo, tu Sim, eu lembro Eu tenho boa memória Além disso, costumo ouvir os podcasts no site É Olha, qual é que é primeiro? 2005 Começámos por 2009 Isto vai ainda crescendo O tsunami foi em 2005 ou 2004? 2004 Então é o Papa morrer Exatamente A 2 de Abril faleceu Carol Oitila João Paulo II Por complicações decorrentes da doença de paz Em 2005 morreu o Papa Bom E lhe geram o Papa Mau Ei, 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 ei Então que disparate vem a ser este? Papa Bom e Papa Mau? Porque é que um é bom e o outro é mau? Peço desculpa, Sr. Provedor Morreu o Papa Bom E chegou o Papa com cara de mau Embora também seja bom Então mas o Papa BN16 é mau? Qual é que é esse? Fogo O que está agora? No outro dia fui a um bazar E estava lá a ver umas coisas Depois virei-me Estava um calendário de parede com a cara dele Por até tive medo E é mau porque a cara dele te assustou? Sim, a do outro não assustava O outro era bom Então e se fosse um calendário com a cara grande do João Paulo II? Já não te assustava? Não assustava porque o outro Papa tinha sempre os olhos fechados Ou quase Sem olhar para baixo O Nobeck estava a olhar para mim assim com os olhões Porque até dava medo Sabes que eu nem me lembro do outro Papa antes do João Paulo II Foi eleito quando eu era ainda pequenito Era João Paulo I Morreu de caminho Nem um mês lá esteve com o Papa Pois Bem, voltando a 2005 Em Abril O conclave dos Cardeais reunia-se E no dia 24 Foi eleito Papa O Cardeal No Mundial de Sub-21 que foi em Portugal Havia João Pinto I e João Pinto II Hã? Então o que é que isso tem a ver? Nada É porque é parecido Não é João Paulo, mas é quase Há João Paulo I e João Paulo II Que havia João Pinto I e João Pinto II E fui ver um jogo ao vivo Contra a Austrália Era a meia-final Ganhámos 1 e 0 Foste, foste Claro que foste Pois fui Ah, foste? Então se foste lembras-te bem Qual era a formação da equipa? Quem é que jogou? Marassari Peixe Charles Costa Abel Xavier Paulo Torres Rui Bento Figo Rui Costa Gili Sub-1 Tony Capucho Sub-22 Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andou de carro à tarde À tarde há, mas é repetição Meio-dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Carago, já estou arrependido Ter assinado contrato com esse raro Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à 2ª edição da Aleixo FM Agora é notícia importante de 2004 É o tsunami? Sim, a 26 de dezembro Então até à próxima Foi mais uma edição da Aleixo FM Amanhã estaremos de volta Ei, 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 ei Então? O que é que foi? Só isso? Diz a notícia e vais embora? Mas qual embora? Vou ali buscar um iogurte Até bem comer para o pé de ti Se tu quiseres Vá, ir embora é só um modo de falar É que isto não é só dizer o acontecimento E acabar logo Porquê que não? Porque é para dizer e comentar Não é dizer e pronto Comentar o quê? Se é bom ou mau? Foi um tsunami, caraças Morreu gente Dá para achar que foi bom? Não dá? É sempre mau Não é para dizer se é bom ou mau É para dizer... Está por causa de me encher-se o saco Por ter dito que o Papa tinha cara de mau Agora já queres que eu opine sobre o tsunami Logo uma coisa que só dá para ser má Fogo? Não é para dizer bom ou mau É para dizer notícia Depois de ser algumas considerações A mesma pessoa? Não Uma diz a notícia e a outra comenta O outro? Comenta qual? O que não disse a notícia? Sim, o outro Mas qual é a dúvida? Nenhuma Vou ali buscar um iogurte Bem, o tsunami de 2004 foi... Ocorreu a 26 de dezembro Causado por um terremoto com o epicentro no Oceano Índico Atingiu a Tailândia, o Sri Lanka Subcontinente indiano E ainda à costa leste do continente africano Causou mais de 200 mil mortos Bom, e chegámos ao fim Mais uma edição de Aleixo FM Amanhã cá estaremos à mesma hora Para falar de 2003 e 2002 Bom dia a todos 2002 sou a dizer Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andando de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 Original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs de 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Cá estamos para destacar mais o acontecimento da década passada A década de zero Hoje o acontecimento é do ano de 2003 Bem, já vamos em 2013 Passou a correr Quem diria? Quem diria? Diria qualquer pessoa que sabe a fazer contas Se começámos na segunda-feira A despachar dois anos por dia E hoje é quinta Pá, ainda dizem que a matemática não é precisa Olha, dá para não fazer figura de paro no rádio Parece uma coisa que dá jeito, não sei Escusas, tapa aí a bufare Não foi bufare Foi um suspiro Ah O acontecimento que destaca em 2013 é A bufare e a suspiragem é quase igual Não te admires quando estivés aí danada As pessoas pensam que estás apaixonado E vice-versa Eu a bufare E suspirar é Não vi diferença nenhuma Caramba, que moco Eu a bufare Bem, senhores ouvintes E o acontecimento de 2003 Parece ser a não diferença Entre bufare e suspirar do busto Em pleno 2010 Não, calma Portanto, o acontecimento que destaca em 2003 É a explosão do vai e vai norte-americano Colômbia Que se desintegrou quando regressava à Terra Bom destaque, bom destaque Se for o destaque para 1988 Hã? Como assim? Isto foi em 2003 E ainda tem, mas Foi nos anos 80 O Jean-Michel Jarre até fez uma música para isso Era aquela do Já te lembras? Olha que eu acho que isso é de outra banda, Bruno Não é nada de conjunto É Jean-Michel Jarre Ele usava sempre aquele órgão todo moderno Com sons de espaço É dele Do Jean-Michel Jarre é aquela outra Nossa senhora Isso é Kenny G? Ou é Ou é Jean-Inacrópole? Olha Jean-Michel Jarre é que não é de certeza Então, mas olha lá Não te lembras do vai e vem Que explodiu em 2003? Eu não Que música é que fizeram Pense de desastre do vai e bem? Música? Não sei Acho que nenhuma Mas olha Então como é que eu ia lembrar disso? Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece aqui É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carga à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependi De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Viva a todos Nesta semana dedicada à década passada Entramos agora no ano de 2002 Bruno, então que acontecimento destacas em 2002? A entrada em circulação das notas e moedas de euro Bem lembrado Foi o momento E o João Pinto ter dado o murro na barriga do árbitro No Mundial Então, dois acontecimentos? Não era só um? Podes destacar dois Se for igualmente míticos E se um for no início do ano E o outro for a meio Não sabia nada disso Assim também tinha destacado mais coisas E eu com isso Não saberes Soubesses? Eu soubesse que é igual a MC ao quadrado Se calhar também ia chatear o Einstein A dizer que também conseguia descobrir a teoria da relatividade Pronto, pronto De qual queres falar primeiro, então? Do que aconteceu primeiro? As notas e as moedas do euro? Eu sou totalmente a favor do euro Acho que a identidade nacional não foi nada afetada E que fazendo parte de uma comunidade europeia Precisamos de... Eu sou a favor do euro Porque o valor das notas e moedas É proporcional ao seu tamanho Isso ajuda bastante Sim, mas a importância do euro Ultrapassa muito esse aspecto Fizeram maiores Para que as pessoas se apercebessem Quando as deixassem cair Sabes que no início As notas 500 euros Eram para pesar 750 gramas E aí é que abuso Uma nota pesar quase um quilo Então pois era Te imaginas o que é que era Perder uma nota de 100 contos? Arrasa-me a vida de uma pessoa Sobretudo em termos anímicos Olha, eu nunca vi uma nota de 500 euros Mas acho impossível terem pensado em metê-las apesar... Não viste tu, mas já vi eu É bem grandona Parece uma toalha de rosto E onde é que já viste tu, mas já agora? Epá, mas tu estás bom da cabeça Vou agora dizer onde é que vi uma nota de 500 euros Para ir lá tudo doido À casa da nota Mas qual é o mal de... Olha, eu vou falar do murro do João Pinto, mas é Em 2002, João Pinto deu murro na barriga do árbitro Perdeu o controle Essas coisas acontecem Tiveste mais pena quando o João Pinto Deu murro na barriga do árbitro Ou quando o Sá Pinto Deu socos na cabeça do Arthur Jorge? Oh, do Arthur Jorge Socos na cabeça é pior Eu tive mais pena do árbitro Que uma vez fez sinal para o Arthur Jorge entrar num cruzamento E ele nem levantou a mão a agradecer Mas pode ter feito aquele sinal Que é só mexer o queixo, sabes? Quero lá saber disso de mexer o queixo e levantar a cabeça Deixou entrar num cruzamento O mínimo é agradecer a levantar a mão O mínimo Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 20h e 4h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom, é o acontecimento de 2001 Diz lá, Busto Então, nem se faz uma introdução Isso é preciso fazer sempre Não custa nada lembrar que esta semana estamos a fazer a revista da década passada Destacando um acontecimento por ano Estamos a fazer a revista da década passada Destacando um acontecimento por ano e que E que hoje abordaremos o acontecimento mais marcante E que hoje abordaremos o acontecimento mais marcante de 2001 2001 Pronto Muito prático, sem dúvida, Busto Não é uma questão de ser prático Não podemos assumir que as pessoas sabem o que estamos a abordar esta semana É ridículo Se fosse tu mandar nos telas-jornais Todos os dias tinham que fazer introduções gigantes A explicar que é um telas-jornal As notícias sobre a bola e sobre o tempo davam só lá para as 11 da noite, é? Pois era tudo aí de casacão com muito sol Só porque tinham ido deitar antes de ver o tempo para amanhã Ou pior ainda, todos mal agasalhados, com frio e chuva, tudo com gripe Criava-se a pandemia num instante, morria tudo, acabava o mundo Bom, o acontecimento que destaca em 2001 é o 11 de setembro Ah, tu agora ignoras-me, não refilas? Ignoro sim, não posso? Podes, podes Ignorar até da família de ignorante? O 11 de setembro, a meu ver, é até o acontecimento da década Mudou muita coisa Por exemplo? Oh, tanta coisa Sabes que um primo da minha mãe era para estar nas torres gêmeas nesse dia Mas furou um pneu e... É pá, cala-te Toda a gente tem uma história dessas Até o Gílio Castelo disse que era para estar em Nova Iorque Mas umas gravações atrasaram-se e não sei o quê É sério? O Gílio Castelo? Ou o Francisco Nicholson, já não me lembro É tudo lérias Se fomos a ver essas torretas, metade do planeta era para estar nas torres gêmeas nesse dia àquela hora E olha, aquilo tinha caído na mesma, com o peso dessa gente toda Mas o meu primo mora nos Estados Unidos e nesse dia ele ia... Sim, e a minha avó era para estar nos aviões Mas afinal não tinha bilhete, nem tinha nada para fazer em Nova Iorque E acabou por ficar na Cachoeira Paulista Que sorte, ufa É pá, deixa de ficção e diz uma coisa que o 11 de setembro tem a afetar diretamente Vá, anda Hum, olha, por exemplo, eu antigamente nunca reparava nas torres gêmeas Em filmes, em séries e isso Mas agora reparo sempre E aparecem mesmo muitas vezes Então até te deu jeito, é isso? O 11 de setembro deu jeito à tua falta de cultura arquitetónica? Não, mas... E pá, costumas reparar na Torre Eiffel, Busto? É que o mundo deve preferir que se mande aquilo tudo abaixo Se der para começares a reparar, compensa E eu nunca vi também a capacidade para implicar, palavra doura Obrigado Aleixo FM A nova rubrica de atualidade apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs, às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã, para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro da tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 Original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à 2ª edição de O Aleixo FM Hoje terminamos a nossa revista da década Que veio a decorrer ao longo de toda a semana Terminamos com a notícia mais importante do ano 2000 No NTD do Bruno, claro está No final do ano 2000 O concorrente Marco Borges do concurso Big Brother Deu uma sapatada na Sónia Porque ela disse um palavrão sobre a mãe dele É pá, não, não Esta não dá Vais realçar uma coisa que se possui num concurso? E o que é que tem? 2000 foi bem chato Não funciona nada especial, hein? É pá, fogo Mesmo que fosse verdade Se era para realçar, realçavas o concurso em si Em Portugal, o acontecimento do ano Foi terem feito o Big Brother 1 Pronto Foi a sapatada do Marco O Big Brother 1 nem foi só em 2000 Eles tinham que lá ficar 4 anos 4 meses, quase 4 anos O objetivo era ficar lá 4 meses 4 anos davam eles em doidos Ah, hum, 4 meses 4 meses não é nada 4 meses ficaste tu em casa de castigo Ainda não há muitos anos Mas não foi fechado em casa Foi... É pá, pronto, não fui de férias O que é que tem? Em tua casa e sem carro vai dar o mesmo É como está fechado Na altura nem vi a internet Para falar com os teus amigos 4 meses lá encafoado Sem poder fazer... Quais 4 meses? 3! Fiquei umas férias de verão Foi só julho, agosto e setembro E um bocado de junho, vá Vês? Que até eram mesmo 4 meses Mas também não fiquei setembro todo Lá por 20 e tal já nem estava de castigo Mas como é que tu sabes dessa história? Foi assim que o teu pai me contou Tu é que tiveste mais notas E ele queria te meter lá no armazém A carta a caixotes Depois tu não querias E foste a refilão e pronto Ficaste o verão de castigo Foram os teus pais de férias E ficaste tu a tomar conta dos gatos Tu é que trocavas a caixinha de areia aos gatos É pá, eu tenho quintal Como bem sabes Não são precisas caixinhas de areia lá em casa Pois, pois não Olha, olha lá Sabes o que é que devíamos fazer? Ligar ao saco Para quê? Pelo fazer aquela imitação do confessionário Ah, boa, boa Então vá Saco É Bruno Olha lá, faz aquela imitação do confessionário É pá, ele já nem lhe diz que Anda lá Faça um bocadito Ahem Eu pá, eu já não ando bem bem Eu já não ando bem bem É que eu já nem consigo olhar E não ando bem bem É Eu já não sei o que é que eu lhe dá pra cunha É pá Mas tenho a impressão que se virou o cara com mais força É Ele cangada toda o rapaz, pá Eu estava ali e falava É pá, já que é um gato que eu estou caceteado Estou caceteado Estou caceteado mesmo é a cunha Estou caceteado mesmo é a cunha Estou caceteado mesmo é a cunha O que é um gato que fazia Tem que fazer de estar aqui E não vai fazer de ter medo Para ninguém, pá Estou indo aqui Eu estou caceteado, caraça, pá Eu fiz 5 quilômetros Fiz 9 quilômetros e meio Fiz 5 quilômetros Eu fiz 5 quilômetros, pá E amanhã não há quilômetros pra fazer, pá E não se preocupa fazer quilômetros de hoje, pá Então é que penso na equipe Olha que... Que... Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 20h e 4h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Depois de uma semana dedicada à revista da década passada Regressamos ao funcionamento normal Com a revista da imprensa atual E também que isso já acabou Que eu tenho uma mensagem de ano novo para fazer ao país Como faz o cabaco Era para ser logo na segunda-feira passada Mas pronto, vá Ainda é janeiro Vá Bom dia No início deste ano novo Sou de todos e desejo um ótimo 2010 Queria dizer a todos os portugueses Que aposta é aposta E que 2010 é o ano ideal Para meter as dívidas em dia Queria dizer que mandar ninjas à casa das pessoas 3 em 3 meses Não é boa ideia E que o melhor mesmo É vir jantar a minha casa Jantar à casa da pessoa que mandou matar Para essa pessoa pagar uma jantarada E ficar tudo bem Se for preciso Até se manda assar um leitão Mais cautela ao passar de moto Ao pé de casa das pessoas Para não virem doidos Se não qualquer dia eu espalho o azeite no chão Para ver se esses motocas acham graça E não quero mudar para a telecabo Com o pacote TV, telefone e internet Por isso evitam de me continuar a ligar Ou de aparecer em casa Vou fingir sempre que não estou Já acabou? Já Isso é que é uma mensagem à nação É só recados a pessoas tuas conhecidas Quais são as minhas conhecidas? Sei lá quem é que me liga do telecabo Essas são pessoas diferentes Às vezes são mulheres Às vezes são homens Pois, mas não acho correto Usares este teu espaço numa rádio nacional Para mandares mensagens pessoais Olha, para cobrar as dívidas e apostas Estou disposto a assinar todos os dispositivos legais ao meu alcance Falar no rádio é legal, hein? Agora, quem me estiver a dever Já sabe que eu posso botar a boca no trombone E falar o nome deles no ar Por exemplo Antena parabólica Rui Silva Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rango Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da Três Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à 2ª edição de Aleixo FM Na 1ª parte o Bruno fez uma pseudo-messagem de ano novo Pelo que na 2ª parte já podemos avançar para a revista de imprensa noticiosa Não, senhora, agora és tu Mensagem de ano novo, vá, fala, vá Sobre a mensagem? Já disse, parece que não são recados para amigos teus Queres que eu diga o quê? Alguma coisa para se comentar? Mas qual comentar? Diz-se tu a tua mensagem de ano novo O quê? Ah, pois, cada um diz a sua Mas diz porquê? Mas que avisaste? Estou a saber agora Não tenho nada preparado Tiveste uma hora para escrever isso Não foste jogar consola, olha Podia ter avisado que a seguir era eu Olhado, Inhá-se Isto o raro também é muita intuição Vês-me a dizer uma mensagem Diz-se ter percebido logo que era para tu dizeres a tua Bem, queria desejar a todos um bom ano Que eu fui apanhado assim de surpresa Mas que o melhor de 2009 seja o pior de 2009 Eu vi logo que vinha aí esse jabãozão Que porcaria É para dizeres uma mensagem aos telespatadores Ou é para leres as mensagens do telemóvel Fogo? Já disse que fui apanhado de surpresa Olha, eu bem já Bem, votos de saúde, paz Ah, e quanto à conjuntura económica Esperemos que seja desta que... Sr. Bruno Que era? Ora diz aí os teus votos para 2010, Nelson Quero ir à América Não é isso Diz-me uma mensagem de Anovo Para o rádio Estamos a gravar emissão de rádio Ora diz Que o melhor 2009 Seja o pior 2010 Está boa, Nelson Está boa Assim é que é Fogo? Ele disse mesmo que eu Por que é que não implicas com ele? Porque a profissão dele não é falar no rádio É ser porteiro do meu prédio Não tem responsabilidades que tu tens Além disso, não passou a última hora a jogar consola Passou a trabalhar Não passei nada Só entrei no turno das nove Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às oito e vinte e nove e vinte Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro à tarde À tarde dá, mas é a repetição Meio dia e vinte e quatro e vinte O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da três Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá outra vez Agora vamos ouvir O que é que a outra pessoa Tinha a dizer para 2010 Perspetivas e essas coisas Busto O que é? Arranjasse alguém Para falar das perspetivas de 2010 Epá, não, não E olha, também não arranjei Um balão de ar quente E trinta bebês E a meses, por exemplo Sabe porquê? Porque não fui avisado a tempo Bem, enquanto o Busto Andá aqui ocupado Com o seu colapso mental Indireto no rádio Lembrei que podia ligar ao Saco Para falar de 2010 O Saco? Mas... Mas o quê? É que ele tem um destaque Uma pronúncia, vá Um bocado cerrada As pessoas podem ter dificuldade Em percebê-lo Ah, pá A dificuldade tem as pessoas Em perceber as tuas variações do humor Mas é E ainda aqui estás, não estás? Olha, já mandei um toco ao Saco Aqui deste telefone Do meu, para variar Mas qual variar? É sempre o teu Olha, é ele Atende Eu? Que caraças, Bruno Sim? Não Quem é? Liga ali em cima O Saco? É o Busto Estou aqui com o Bruno Pé aí Oi? Desligou E agora mandou um toque Liga de volta Para ver o que é que ele quer Então, mas Já estávamos a falar com ele É pá, o Busto Se calhar ficou sem rede, não achas? Liga de volta, Xissa Tens assinatura Pá, tu falas de ter assinatura Como se fosse sinónimo De telefone de graça Enfim Estou E vai lá O Saco É Busto Estou aqui com o Bruno Olá Está bom? O Saco disse Olá e perguntou se estamos bons Estamos, estamos Olha Não tem aqui um programa de rádio Perguntou se ainda temos um programa de rádio Temos sim Estamos em direto, precisamente Olha, diz-nos que perspetivas tens para... Pá, está a fazer uma de graça Pá Hoje eu estou a fazer a minha O Saco pergunta se isto está a fazer algum eco Não, calma Não é eco Eu é que estou a traduzir para os nossos ouvintes Pode não se perceber bem Não se perceber bem o quê? O Saco pergunta porque é que não se percebe bem Porque é por ser pelo telefone A ligação é má É por isso É só por isso Não é por mais nada Ai, Busto, Busto Começa 2010 a meter o Renato a chorar Agora a me tirar o Saco O pás está calado Vá, tem também Traca-me aí Bem, e o Saco? E de vir? E de vir Que ele só tomámos dedicação às 10h30 Com o pequeno almoço Pá, ainda agora são 9h20 Mas ele vem da Serra do Saco Não se mete cá tão depressa Ai, não, não Já viste a Guiari? Está um senhor piloto O carro agora até já pega em quinta Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carga à tarde À tarde há, mas é repetição Meio-dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rango Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs de 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos ao meu programa Aleixo FM Hoje temos aqui connosco Renato Alexandre O Renato vai falar Das suas perspectivas Põe em 2010 que vem Renato Diz aí o que é que vai marcar 2010 A ver Olha O que eu gostava que acontecesse em 2010 Sem ser fazer as cadeiras Que deixaste para trás Lá na universidade Então não sei Olha Gostava de ganhar prestígio Como DJ Porque muito embora goste de dançar Também gosto de usar Os meus conhecimentos de música Para divertir os outros Como é que tu vai marcar a tirna? É o resto das pessoas À cidade Ao país Ao mundo Ah Qual é que vai ser o acontecimento do ano? Vá Diz lá Para mim vai ser o concerto Do Ziu Tua Aqui em Coimbra Pfff Pfff Até me ameaça que não seja o Mundial de Futebol E se fosse Qual era o teu problema? Mau Estão chateadas as duas? Não Ele é quem em 2008 destacou os Jogos Olímpicos como acontecimento do ano Pensei que agora fosse o Mundial Para a tua informação Jogos Olímpicos é diferente do Mundial Nos Jogos Olímpicos são uma data dos esportos E no Mundial é só o futebol Xissa Eu sei isso Não sou nenhum atrasado Será os dois? Vem para aqui ranhar um com o outro Renato Então mas vais ver os YouTube cá em Coimbra? Já tens bilhete? Não Mas depois compro na altura Na candonga É cara Se isto fica-te mais caro Pois fica Mas vale a pena São a minha banda preferida de sempre Então não era o Michael Jackson? Ou isso era o ano passado? O Michael Jackson é o meu cantor preferido Os YouTube são a minha banda preferida Mais alguma dúvida? E a cantora preferida tens? É quem? É a Madonna? E se for? Se for é? Olha que caraças Por acaso é? Sim Qual é o teu problema? Nhu, nhu E o teu filme favorito de sempre deve ser o Senhor dos Anéis O teu piloto preferido de Fórmula 1 de sempre deve ser o Ayrton Senna Mão Mas não daste a ver a minha página de Facebook Só para agora parecer que estás a adivinhar tudo? Para fazeres essa figura de forma irónica? Ei, ah, Augusto Isso não é nada bonito Mas não foi isso Eu só estava a enumerar os clichés todos Tenho lá a culpa que eu prefiro todos os clichés Que é uma coisa preferida de sempre Não tem nada, Renato Estás a chorar? Eu Eu não Nem por dentro? Por dentro está um bocado, sim Pensei que o Busto fosse meu amigo Uma vez até lhe perguntei o que é de que ele queria beber E paguei-lhe uma vodka com sumo de laranja lá na discoteca Isto é verdade, Busto? Sim, mas o que é que... Quanto é que custou essa boa de Granato? 7 euros Poxa! E tu viste para humilhar o garoto, Busto? Para ser para depois apenhar as pessoas pelas costas Ao menos ter de ser se apedição de café Ou uma madeleite Uma coisa mais barata Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rango Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje vai falar-se de notícias corriqueiras Quando se podia falar de notícias importantes Que venham a marcar o ano 2010 Mas o Busto já há 3 dias Que vem com a sua filhita pronta E faz aquele olhar a pidão Pá, Busto, diz lá, vá Bom dia Logo no início do ano Milhares de povos mortos Terão à costa Na praia de Valadares Gaia A polícia apresentou logo duas situações suspeitas Que os povos teriam morrido por alguma causa Ou que teriam sido atirados ao mar Previamente pescados Tu, o que é que achas? Eu não tenho nada a ver com isso Escusa-me de me confrontarem Não é nada disso É para ver se adivinhas É tipo um policial Mas isto é um jogo Ou foi uma notícia a sério? Foi uma notícia a sério Mas estou a criar suspense Diz lá Morreram e deram à costa Ou já os atiraram mortos para o mar? Morreram e deram à costa Adivinhaste? Embora a peritagem ainda esteja a decorrer Já é possível concluir que o povo é fresco Ou seja, não foi pescado E depois jogado ao mar Mas ainda não sabe porque é que eles morreram? Ainda não A peritagem está a averiguar Seguiram povos Para o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Em Lisboa E para o Parque Biológico de Gaia Este último aponta a causa biológica Como provável pela... Olha, eu sei porque é que eles morreram Sabes? Então, mas ainda há pouco Disseste que não tinhas nada a ver com... Não, mas tenho cabeça para pensar Está para pensar Então, diz lá Espera, estou a fazer o suspense O culpado é? Oh pá, diz-lhe uma vez As pessoas que vão tomar o banho no ano novo e urinam no mar Jesus, senhor Sim, senhor Ora, experimentem urinar para um aquário A ver o que é que acontece Morra logo tudo Está, mas e no verão? No verão há muito mais gente no mar E as pessoas urinam à mesma Mas no verão a água é quentinha Agora está fria Faz choque térmico E os povos morrem Mas vê se não foi isso Choque térmico Enfim Olha, quando o carro do teu pai tiver branquinho das geadas Ladinho A experimentar urinar para o vidro A ver se ele não está lá logo Choque térmico Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carro da tarde À tarde há, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos à 2ª edição de Aleixo FM Hoje em discussão Estão as toneladas de povo morto Que deram à costa em Valadares Conselho de Vila Nova de Gaia Agora empresta-me o teu telemóvel Tens aquilo do calendário Tenho Mas para que é que és isso? Para ver há quantos dias foi Foi dia 3 Faz mais de uma semana Bem, voltando ao assunto Succede que a causa de morte desta centena de polvos Ei, o que é que estás a fazer? Tá, alô? Jaca? É Bruno Aleixo? Oi, seu Bruno Tá no Rio? Não, Jaca Estou em Portugal Era só para desejar um bom ano Bom ano também para o senhor Como é que foi o seu rebelião? Pô, normal Passei trabalhando Aqui na pensão Tem muita gente que vem para o Rio passar o ano Casa cheia Então e aquela coisa de lançar coisas ao mar? Foste? Flores para ir a manjar? Eu não Lio muito para essas coisas não, sabe? Mas a tua mulher Senhor Jaca Fala Busto Amigo do Bruno Estamos a fazer um programa de rádio Olha As pessoas aí fazem xixi no mar Oi? Se fazem xixi no mar Eu ouvi Só não estão entendendo o alcance dessa pergunta É que centenas de povos mortos deram à costa E o Bruno diz que foi a urina das pessoas que os matou É De eu ter perguntado Aqui o pessoal vive fazendo pipi no mar E não morrem os animais, pois não? Não, não, nada disso Pronto, era só isso que eu precisava Mas aqui a água é bem quentinha Não é fria que nem aí Hã? Se tu fizer pipi em água fria Pode fazer xixi no mar E depois mata os bichos Teve uma vez que eu fui na Terra do Fogo No sul da Argentina Quase Antártica lá E fiz pipi no meio do mar E vieram logo dezenas de pinguins boiando Matei eles sem querer Tem que ter cuidado, viu, seu Busto? Pimba! Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Pra que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio-dia 20h e 4h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio E cá estamos, não é? É Posso destacar um acontecimento? Podes É aquilo da maluca que jogou o Papa ao chão É que isso... Enfim Deixa-me cá calar que é melhor Deixa-me cá calar Não, por acaso nem é isso Mas diz lá O que ias dizer Sobre o ataque ao Papa? Opa, basta juntar dois mais dois, não é? Não acha estranho o Papa Mau ter sido atacado Depois de ter chamado a atenção Para o facto de ele ser Papa Mau Foi tudo um truque Para as pessoas ficarem com pena dele E assim não é desmascarado Mas... Só dizeste isso do Papa Mau em janeiro, caraças Ah, foi o quê? Foi antes de ele ser atacado Pá, gravámos antes de ele ser atacado Mas só passou depois, em janeiro Ah, sim, claro Eu... Ora bem Nós, de facto, como diz o meu colega Eu só alertei para a maldade do Papa atual Já em janeiro Mas o Vaticano tem especialista do lado Já sabiam que eu ia botar a boca no trombone Em relação a isso Exato Foi alguém Foi o... Foi o padre cá de Coimbra Não foi o Bruno? Ah? Sim, sim O senhor Priori Eu... Eu fui padrinho de um garoto E tive-me a confessar Eu bem estranhei o padre Fazer tantas perguntas Sobre o Papa Mau Se eu achava que ele era mau Sabia alguma coisa sobre isso Já andavam a coela afisgada Pelo jeito A minha mãe chegou-me a dizer Que esse padre... Bom, caluda com isso do padre Fica ressalva, pronto Diz lá que acontecimento É que querias falar Eu ia falar do bebê do ano O primeiro bebê do ano de 2010 Fora de Lisboa É de Coimbra É o João Pedro Não sei quem é É filho de quem? Da... Da Ana Qual Ana? Ah pá, sei lá Não dizia no jornal Mas é de Coimbra Gandabaria nasceu primeiro Esse bebê do ano só por isso? Esse bebê tinha um porradão de cabelo? Tinha normal, acho eu Para... Para recém-nascido Pá, faz-me cá uma confusão Um bebê com um porradão de cabelo? Fica logo a parecer um adulto Mas todo um enjilhado e roxo E os tijos com um baby growth Ficam os tadores Ah, pervo isso São bebés Sabe quem é que nasceu com muito cabelo? O filho da cantora Ágata E do ex-concorrente do Big Brother O Mark Bosch Ah, mas alguma vez o Mark Bosch Teve um filho com a Ágata Dá pá, cala Ei, calminha São dois garotos diferentes O filho da cantora Ágata é um O filho do ex-concorrente do Big Brother Mark Bosch é outro Ah Caraças, bem que me lembro Tinha mais cabelo que o Stalini Preto, todo preto, cerrado E olha, além de assustar qualquer pessoa Aquilo é um perigo Ah, então porquê? Porque os pais têm que pentear o cabelão dos bebés E elejam-nos a meleirinha Pois com bravos Todos mojencos Todos ruins Mas porquê é aquele cabelo todo num bebê, caraça? Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de carro à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia e 20h e 4h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rato Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Opa, mas isso é alguma coisa Nascer primeiro Os pais eles tiveram-nos em abril Opa, parabéns Que especiais Já estamos no ar, caramba Já? Mas isto é tudo à balda agora Opa, seja como for Aquilo do bebê do ano Tem algum interesse Eu depois já que me apercebi realmente Tu não tens emenda Para ti não serve Mas ficas sabendo que serve Para todos os outros espaços noticiosos Opa, se é assim tão importante Diz-me lá quem foi o primeiro bebê do ano passado Diz lá, vá Deves-te lembrar, não é? Seria bem incoerente não te lembrares Então Eu vi logo Vítor 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 quê? Hugo Mau Mas não era Vítor? Vítor Hugo, caramba Não perguntaste Vítor quê? Vítor Hugo Que conveniente Ontem foste ao circo Vítor Hugo Cardinale E hoje o primeiro nome composto Te lembras é Vítor Hugo? Não deixa de ser curioso Olha Eu que sonho que isso é mentira Ouviste? Pfff O que é que fazes? Um trabalho igual a Drabões Fica-se sabendo Olha Ainda bem que eu não me importo então Senão estava bem lixado, não era? Mau, mas isso era para mim? Onde é que eu sou ao Drabão? Onde? Pergunta antes Onde é que não és? Pá, mas ainda estás a ressabiar Por causa daquela vez Em que abriste uma fonte ao jantar E aquilo espirrou tudo E molhou o teu pai todo Vais dizer que não foste tu Que chocalhaste a garrafa daquilo De propósito? Eu não Por que é que havia de fazer isso? Porque gostas de me ver Fazer figura de urso? Mas eu nem vi Mas soubeste É igual Basta te imaginar E nem sequer tive tempo De chocalhar a garrafa Tiveste mais tempo Para chocalhar a garrafa Tu é que foste buscar Com a idade que eu tenho Vias escolher uma fanta Para o supermercado abaixo Que nem um maluco Só para te imaginar Fazer figura de urso? Precisamente Olha Busto Isto ofende-me profundamente Sabes? Só ofende-me Porque sabes que é verdade Ah, eu ofendo-me Que é verdade? Então és boi Ofendeu-te? Não, nada Não deixa de ser verdade Por isso, deixa lá Bem, eu vou tentar Manter o nível Que isto apesar de tudo É um programa de rádio Olha um boi a falar Eu nunca tinha visto Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim, Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se andam de carga à tarde À tarde dá, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens de fazer de manhã Caraca, já estou arrependido De ter assinado contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3 Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos a... Como é que é? Como é que é agora? Oh pá, tu... Tu ainda tens Aleixo no nome, Nelson? Não Sou Nelson Sou Miguel Sou Rodrigues E sou Pinto E tu, Renato? Sou Renato Alexandre Só? Tenho vergonha dos outros nomes Mas não tens de Renato Alexandre? Xíça que não me chamo Pá, tanta pergunta Larga-me, mas é O DVD do espetáculo do Michael Jackson Não te dá perdão completo Vá com calma Se fizeres, por favor Olha, Nelson Diz só o bem-vindos então Que chega bem Olá Bem-vindos Hoje o programa é comigo Com o menino Busto e com o Renato Porque o Sr. Bruno e o menino Busto chatearam Calma, Nelson Aqui ninguém está chateado com ninguém Decidimos fazer-se parado Mas foi só por divergências criativas Como os Beatles? Sim, por exemplo Os Beatles chatearam-se por causa de uma gaja Foi nada Foi, foi Gostavam todos da mesma De uma chinesa Não percebo Como é que alguém se chateia com um amigo Por causa de uma gaja Ainda por cima de uma chinesa Que é o que há mais Bem, caríssimos Vamos avançar, vá Hoje é sexta-feira Tradicionalmente dia de sugestões para o fim de semana Nelson, o que recomendas? Recomendo Ida à ex-ponória Para ver o ex-pon noivos É ver vestidos de noivas Para mulheres E smoking para os homens Só isso? Deve haver bolos de noiva também E leitão Melão com presunto Prato de peixe Prato de carne Surveio de limão Não deve haver assim tanta comida, oh Nelson Quem é que paga o vestido de noiva? Por tradição Acho que é a madrinha A madrinha da minha namorada já morreu Ainda vai sobrar é para mim Hoje já não vou almoçar Para poupar dinheiro A tua namorada já tinha madrinha de casamento? Sim Já tinha madrinha Está bem Mas de casamento? Pois da madrinha Quem é que paga o vestido de noiva? O pai da noiva Que banca com tudo Agora falámos de leitão E dei uma fome De leitão? Esta hora não dá Só começam a assar lá para a hora do almoço Mas eu tenho ali moito de leitão Põe-me uma santa de fiambre E parece uma santa de leitão Também quero Ora faz uma para mim O senhor Bruno costuma ter paio Também quer uma menino busto Não, deixa estar Outro dia eu trago o meu fiambre e como Não preciso do pai do Bruno Pai, estamos a gravar um programa de rádio Não é para andarzinho como zena? Temos alguma garrafa de espumante Agora também me apetece espumante Fogo? Esta hora? Mas então vocês não são capazes de fazer o programa sem pensar Mas não tenho Mas há semol no frigorífico do senhor Bruno Semol com vinho branco parece espumante Aleixo FM A nova rubrica de atualidade Apresentada por Bruno Aleixo E por mim Busto Todas as manhãs Às 8h20 e 9h20 Para que é tão cedo? Esquece o quê? É para o programa da manhã Para ouvir no trânsito Não dá para ser à tarde Também se anda de carga à tarde À tarde há, mas é repetição Meio dia 24h20 O original tens que fazer de manhã Caraca, já estou arrependido de ter assinado o contrato com esse rádio Aleixo FM Bruno Aleixo Nas manhãs da 3h Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia a todos e bem-vindos ao Aleixo FM Como devem saber, o Busto foi despedido Porque tem uma personalidade de urso e de mula Há de ir longe com aquele corno daquele feitio dele Mas ele é que sabe Despedido? O menino Busto fez a primeira edição do programa Disse que o senhor Bruno e ele já não faziam juntos Mas por causa dos Beatles Ah, por causa dos Beatles? Sim Mal Mas ele não tinha nada a fazer de edição nenhuma Não trabalhamos mais juntos Ele deve ter pensado que não trabalhavam juntos Mas que continuava no programa O Tanas e o Badanas Ele é o Chef FM Não é o Busto FM às 8h20 Ele é o Chef FM às 9h20 Ele até disse que deixava fazer a segunda edição Que dava mais tarde E assim podias dormir como tu gostas Foi amigo, senhor Bruno Hum, ganda porcaria Mora a diferença Como sentes no meio-dia Não gostaste tudo igual a levantarem Quando muda a hora nem nota a diferença Só sei no dia a seguir Quando chega uma hora atrasado a tudo Isso é quando a hora adianta E quando atrasa? Quando atrasa Quando atrasa Chego mais cedo aos sítios Mas bem menos que uma hora Atrasado é chegar tarde, Renato Não é cedo Bem, garotada Vamos mais é a despachar o programa Hoje que dia é? Número dia Dia É sexta-feira Então, ó Nelson Dizia uma coisa para as pessoas fazerem No fim de semana, anda Recomendo a ida à ExpoNor Para ver a ExpoNuivos Outra vez isso? Outra vez? Como assim? Já falámos nisso na primeira edição Com o Busto É pá, ó Nelson Não diz outra coisa Senão o Amuadinho diz logo Que eu só sei imitare Sim Recomendo a ida a ExpoCar Para ver a ExpoCarros Isso também é este fim de semana Olha, já lixaram os maridos Que queriam ir a isso dos carros Olha, isto é uma porcaria isto também Mas é Não quero fazer mais Vá, vá Acabou o Aleixo FM para sempre Aleixo FM A nova rubrica do... Ah, mas qual nova rubrica? Acabou! Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Sim, quem é? Bruno Aleixo? Sim? É o Zé Marinho Quem é que morreu? Ah, não morreu ninguém Então estás-me só a ligar de madrugada É isso? Bem, eu sei que é cedo Mas madrugada é capaz de ser um bocadinho forte Eu estou a ligar porque... Pai, eu não sei que me estás a ligar do Canadá Que é para não me enervar Mas é Fizeste mal as contas do fuso horário E ligaste-me à drogada Pronto Que é? Ah, Bruno Eu estou a ligar porque não temos programa para hoje E eu queria saber o que é que se passa Não se passa nada O meu ajudante... Morreu Como? O busto morreu? Aleijou-se, aliás Aleijou-se E anda metido na droga Não faço programa sem ajudante, claro Como é óbvio Então, mas... Podíamos pensar em contratar um novo ajudante Podemos pensar nisso E... Tem alguém em mente? Não Olha lá Aquela confeitaria não andou a distribuir caixas de bolorrei nas televisões E nas rádios Sim, sim A Antena 3 também recebeu Ah, é que eu não recebi nada Bem, posso mandar uma caixa para aí Pá, uma caixa compro eu Não preciso das tuas molas Então, mas... Porém, muitas é que eu já não compro Aí umas... Umas quantas, Marinho? Duas Não, duas também compro Três Pá, isto assim é capaz de demorar, não, Marinho? Espero que não seja ligado o seu telemóvel Dez Olha, dez também eu compro A conta para calcular o preço O total até é fácil de fazer É só acrescentar um zero Vinte Vinte caixas de bolorrei? Pá, vir cá a carrinha de propósito Só por causa de vinte caixas de bolorrei Também sinto-me mal, sabes? Quanto é que leva uma carrinha? Pá, não faço ideia Centenas, se calhar Então é de aproveitar a viagem, não achas? Achas ou não? Sim, sim É óbvio que sim Então vá A carrinha capite Quando chegar, vá Aleixo FM É Bruno Aleixo Vá falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo Vá falar no rádio Sim? Bruno É o Zé Maria Olha lá Sim? O que é? Bruno Voltou a não haver edição de Aleixo FM Isto apesar de termos combinado que... Combinado? Não combinámos nada? Combinámos? Combinámos que eu mandaria uma carrinha cheia de bolorrei A ir para casa E que o Aleixo FM Regressaria já hoje Não combinámos nada disso Combinámos foi que ias mandar uma carrinha cheia de bolorrei Para compensar o fato de suas excelências não terem mandado sequer uma fatia Apesar da confeitaria se terem enchido os estudos de bolorrei Mas eu assumi que esse carregamento de bolorrei fosse também no sentido de... Vá lá Ajudar o Aleixo FM a regressar Mas não era Não assumisses Mas nós queremos mesmo que o Aleixo FM regresse Não vou fazer um programa sem ajudante Sem um estagiário Vá Como aquele langão do busto Mas pensei que o Bruno fosse tratar disso Por isso é que... Estive ocupado a arranjar espaço para guardar um montão de bolorrei que vou receber E tu? Estiveste ocupado com o quê? Eu? Eu estive... Bruno, podemos pensar em alguém para ser o ajudante Mas a última palavra terá sempre que ser... A última palavra terá que ser sempre a minha Sim, precisamente Era isso que eu ia dizer Bruno Tem preferência por alguém Cada casa Aqui para servir de ajudante? À partida prefiro um ajudante que não goste de bolorrei Que vou receber um carregamento dele E não quero que há um lambom que meia tudo Encher-me a casa de migalhas Ok Alguém que não goste de bolorrei Mais algum critério? Olha, ô Marinho Estou-me aqui a lembrar de uma pessoa que me pode vir ajudar nisto É Boa, boa E de quem é que se trata? Sou eu A fazer outra voz Para ficar com o cachê todo só para mim Bem, Bruno Como deve calcular Nós preferimos que seja mesmo outra Pá, ô Marinho Sabes lá, tu Se não era eu a fazer a voz do busto Este tempo todo Ó Bruno Todos nós conhecemos o busto Sabemos bem como é a voz dele E para além de... Por isso que sabes tudo, ô Marinho Vá Desimpede-me a linha Mas é que eu estou à espera de uma chamada Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos à primeira edição do novo Aleixo FM O Aleixo FM renovado O meu novo ajudante é o meu caríssimo homem do Bussaco Bussaco, cobrimento aos espectadores Bussadoi Bussadoi, ouvinte Isso, isso Ouvinte Bom dia Bussaco veio dormir para a minha casa Porque não sabia se conseguia acordar até mesmo de vir para cá Mora no Bussaco É o que dá a fazer programas de madrugada O meu sofá Bem bom Tu é que não estás acostumado Eu quando durmo fora de casa também estranho sempre O que é que é para falar? É revista de imprensa O que é que queres destacar? Não queres destacar nada Destaca qualquer coisa Não vi-se nada ontem no jornal do café Aquela coisa do drogado Qual drogado? Aquele bom avogado Do paleto Ah, pois fui Vou explicar aos ouvintes Era um drogado que roubava coisas de casa da mãe para venderem E da última vez roubou uma salamandra Ninguém sabe o que é uma salamandra E eu importado Fogo É um aquecador grandão de ferro Com lenha lá dentro E um canudo para sair o fumo Olha, se ainda não estão a ver o que é Olha, paciência Também não tem que estar aqui a ensinar coisas às pessoas Casas de uma manteiga Oh, Dono Dete Dono Dete Então deixe-me acabar a manteiga Está cá, Dono Dete Está cá, Dono Dete Não ia arrumar eu o teu sofá-cama E lavar os teus lençóis A Leixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio A Leixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Como é que é isso? Já está acabado? Deixa estar isso que eu já ligo Ainda falta um minuto Queres café? Carioca Oh, Dono Dete Tirei um café e um carioca para a gente Oi Já estava ligado? Foi eu que te veia a mexer Não faz mal, vá Bem Bem-vindos a mais um Leixo FM O meu novo ajudante É o homem do... Não faz nada Com o apresentador Sim, com o apresentador Com o apresentador Mas o nome do programa é o meu, vá Bussaco Queres continuar a falar da notícia do drogado Que roubou a Salamandra? Ou preferes destacar outra? Olha bem um café Posso falar da caspeira Que foi tu com isso na madeira Porque a mãe tinha sininho de nada E depois foi uma vez no agave Olha, outra vez o telefone Espera lá Quem é? Bruno Leixo É o Marinho Já chegaram os Bull Ray? Já, já Bem bom Já comi metade um agora ao pequeno almoço Sozinho Que o meu ajudante não gosta Ainda bem Olha, era precisamente por causa do seu ajudante Que eu estava a ligar Está com a mostro causa, Dono Dete O que é que tem? É que... Bem, como é que eu o hei de dizer? A dicção do seu ajudante Não sei se será A mais apropriada para a rádio Como assim? É que às vezes Não se percebe muito bem O que é que ele está a dizer Eu percebo Pois, mas o Bruno já deve estar habituado Nem eu nem o pessoal aqui da Antena 3 Percebeu nada do que ele disse Que é que tem-me muito falado Tem cala o saco Isto da rádio altera as vozes das pessoas Sabe como é que é? Mas, ó Marinho Queres o que é, então? Eu sugeria que procurasse outra solução O saco Importa-se que eu procure outro ajudante? Eu não Isto é uma merda Tenho de mim que se faz Ele não está cedo Percebeste Percebeste, ó Marinho Ele disse que não se importa Porque isto é uma porcaria E tem que dormir no sofá Ele não está muito cedo Ótimo Quer dizer Ótimo Que ele tenha compreendido A nossa posição Então vá Manda-me uma lista de pessoas da Antena 3 Para eu escolhere Bem, posso ver o que O que posso arranjar Com disponibilidade para isso Mas Assim de repente Não vejo ninguém com o perfil indicado Manda tudo Com perfil e sem perfil Eu faço um casting Tem alguma preferência? Olha Então vá Quer cá em Coimbra amanhã O Fernando Albim E pode ser o Pôncio Monteiro Para falar da bola Bem-vindos ao meu programa Esta semana vou fazer castings Para escolher um novo ajudante Hoje a tentar é o Fernando Albim Albim O que é que te faz pensar É que tens o perfil indicado Para este cargo tão importante? Ora, viva Antes de mais Deixa-me cumprimentar os ouvintes Albim O que é que te vais pensar É que tens o perfil indicado Para este cargo tão importante? Bem, eu devo confessar Que não estou propriamente interessado O Marinho convidou-me a pedir Por favor Para eu vir aqui a Coimbra Gravar o programa contigo Vieste de propósito? Sim Vim Vim Podia ser feito a partir do telefone Evitavas vir aqui Mas aviso já Que desces pontos na tabela Ao vivo valorizo mais Bem, eu na verdade Vim ontem passar música à pombal É perto Dormi cá E cá estou Hoje vou fazer a prova oral A partir dos estúdios de Coimbra E os teus convidados desse programa? Também vem a Coimbra? Não Vão estar nos estúdios de Lisboa Precisamente Que porcaria Assim nem vês a cara das pessoas E o que é que tem? Dá para entrevistar à mesma? Não há entrevistas por telefone? Há Mas nunca sabes se a pessoa está a falar sério Ou se está a gozar Oh, isso percebes pelo... A gozar com a tua cara de lá de lá E tu a não perceber nada Oh, isso percebes logo pelo tom Além disso tem ajudantes lá em Lisboa Que estão com os convidados Eles não estão sozinhos em estúdio, caramba Se fosse eu, sabes o que é que eu fazia? Gravava a minha voz e dizia aos teus ajudantes Para meterem aquilo a passar Tu nem te pavas Olha, isto reparas que é uma gravação Pá, uma gravação não dá para interagir As perguntas são feitas em direto Tu não sabes a partir da que perguntas eu vou fazer Ou sabes Ou as perguntas que os ouvintes vão fazer Não é? Oh, posso gravar muitas vezes Desculpe, não percebo o alcance dessa pergunta Ou... Não percebi, desculpe, fez interferência E tu que estás a gravar ao longe Ficas a pensar que a culpa é tua por causa da ligação Pois fica-se todo cheio de remorso Por que o programa está a ser uma porcaria E hoje o Tomas é no café a ver a bola Enquanto os teus ajudantes estão a parar a cassete do gravador Olha, mas isso dobava sem milhas Achas que eu não dobava? Eu depois mudava de assunto Olha que eu devo ser uma das 10 melhores pessoas em Portugal Na arte de conversarem Consigo levar qualquer conversa Para qualquer assunto que me interesse Então um dia fazemos a experiência E eu num estúdio E tu no outro Não me dizes se estás lá Ou se é gravação Hã? Boa? Eu? Porque é que me havia de dar esse trabalho? Então fazemos uma aposta com isso Apostamos qualquer coisa Um jantar Só um jantar, hein? Isso nem dá pica Pode ser um leitão Um leitão? Ora aí está A conversa já chegou onde eu queria A Leixo FM É Bruno Leixo A falar no rádio A Leixo FM É Bruno Leixo A falar no rádio Bem-vindos à 2ª edição da Leixo FM Hoje o meu ajudante é o Fernando Albim Está aqui à experiência para eu ver se ele serve Bruno, repara Eu também estou aqui a título provisório Foi a direção da Antena 3 que me pediu para vir aqui desenrascar Só um dia ou dois Até se arranjar outra pessoa Ai, como que então não queres ser mesmo meu ajudante? É isso? É só desenrascar, hein? Sim Como sabes, eu... Então podes pôr a andar daqui para fora Isto é para gente motivada Gente queira mesmo o lugar Repara, eu estou motivado Sou um profissional da rádio Lá porque não quero o lugar Não quero dizer que não faça a coisa de boa vontade Tens a boa vontade Quem se vai pôr na alheta daqui a 2 minutos Já tens o casaco vestido Bruno, eu tenho sempre coisas para fazer Sabes que eu sou uma pessoa ocupada, aliás Devo conversar aqui Sim, mas devias ver isto como uma oportunidade Ainda és novo Devias aproveitar esta oportunidade Está a ser pago Para fazer uma coisa na área que tu gostas Bruno, eu trabalho nesta área há muitos anos Talvez há mais anos... Olha, há mais anos que tu Então, mas queres vingar nesta área ou não? Claro que quero Então é melhor... Então é melhor que te dejas comigo E me guardes respeitinho Sou uma pessoa influente Consigo despedir qualquer pessoa em Portugal Com até 3 telefonemas Bah, diz-me mas é uma notícia para eu comentar Como assim? Uma notícia? Mas que notícia? Uma notícia da atualidade? Caramba! Estamos aqui a fazer o quê? Não é revista de imprensa? Não sei, o programa é teu Ninguém me tinha dito Que era para eu trazer notícias preparadas E Sua Excelência também não se quis dar ao trabalho de perguntar, não é? Tens um rico emprego, tu Olha, sendo assim aproveito para falar dos monstros do ano Uma gala de prémios organizada por mim Vai ser agora, a Fevereira ao Março No Auditório do Jardim Zoológico Vai ser giro, apareçam e tal Uma vez foi uma entrega de prémios nos Jardim Zoológico E aquilo deu para o torto Um gorila soltou-se e comeu a cara do apresentador Acho melhor ninguém ir a isso, que isto é perigoso Oh Bruno, que exagero Um gorila a soltar-se está a atacar pessoas Sim, senhora Não acredito Os gorilas são animais pacíficos Além disso, aquilo tem tratadores e segurança Nunca entrariam animais no auditório O gorila vinha com um ferro e derrotou os seguranças todos Estavam lá todos desmaiados Impossível Isso sabia-se Se tivesse acontecido, nunca ouvi falar dessa história Foi abafado O dono do Jardim Zoológico era irmão do Salazar Por isso é que havia sempre emissões de televisão a partir de lá Não te lembras que a primeira edição da RTP até foi no Jardim Zoológico? Não, acho que foi da Feira Popular, Bruno Ali em Entre Campos Bem, amanhã o Aluim vai-se embora E temos aqui o Poncio Monteiro Vá, até amanhã Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Entramos no segundo dia de castings Aqui no Aleixo FM Hoje temos connosco Poncio Monteiro O famoso adepto do Porto Bom dia Bruno Aleixo Deste bem com isto? Sim, eu já tinha cá vindo Já? Cheirare? Vim cá daquela vez em que querias que eu pressionasse o Porto E emprestar o Vitor Bahia e o Timóf da União de Coimbra Não te lembras? Oi, pois foi Paguei-te uma mariscada e só querias emprestar o jogador Tavares na União Rico amigo, sim senhor, ao Poncio Mariscada? Oh, mariscada Foi calamares com arroz? Ai, calamares não é marisco, queres ver? E era um porradão de calamares Que eu fritei uma sacada deles Se era marisco E muito Não é uma mariscada, Poncio? Ah, ah, ah Mas olha que o jogador Tavares até era bom para a União de Coimbra Era o Tanas Pense lugar já tínhamos o Paulo Raquete Que até era cá de Coimbra Eu queria era um guarda-reios e um jogador para marcar os cantos O jogador Tavares não era preciso E lembro-me que os calamares até estavam frios Além de que... Olha, viesse mais cedo, olha que coisa Não saíram frios da frigideira Bem, Poncio Tenho muita gente para entrevistar E para mim o ajudante do programa Vamos lá começar com isto então Gostas de Bom Rei? Ah, ah, mais ou menos, confesso Mais ou menos é o quê? Até como se não vê mais nada, por exemplo? Ou preferes trazer antes uma coisa que goste mais de tua casa? Ah, ah, prefiro trazer antes uma coisa que goste mais de... Certo Ora bem, tu és licenciado Tens um curso? Oh, pois claro que sou Sim, claro Em Economia Isso é um curso? Pensei que fosse uma cadeira do liceu Então isso equivale ao quê? Ao décimo segundo ano? Bem, no teu tempo não era mau, não? Não, ah, ah, ah Não, não, é curso superior Mas isso, por exemplo, dá para ensinares a preencher o IRS? Sabes aqueles truques todos para pouparem? Isto é mais da responsabilidade de um contabilista Oh, está bem, Poncio Fazer uma maniscada também é da responsabilidade de um cozinheiro Mas eu fiz tu, mas não fiz? Bem, se precisares Posso te ajudar a preencher o IRS, sim Não há problema nenhum Não, preencher só tu, é melhor Eu só atrapalho, só ia atrasar Ia sentir-me mal Ah, então, mas Bruno, eu também não... Olha, Poncio, continuamos o teu casting na segunda edição Mas não te esqueças do que prometeste que fazias Que isso está gravado Vale mais que um contrato escrito Tu não sabes que és contabilidade Mas eu tirei direito Vai por mim Vá, até já Estamos de volta para a entrevista de emprego com o Pôncio Monteiro Adepto do Porto Pôncio, agora vou-te fazer aqui uns testes Para perceber melhor como é que é a tua personalidade Oh Bruno, mas tu já me conheces bem, Bruno Tu já me conheces Está bem, eu conheço-te Mas é como amigo Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque Amigos, amigas, negócios à parte Amigo verdadeiro Pronto, Bruno Já percebi, já percebi tudo E leite de vaca não mata bezerro Hã? Mas esse provérbio não se aplica a esta situação, Bruno Tu sabes perfeitamente que não é assim Queres o quê? Não me lembrava demais Bem, vamos lá Preferias Ah, que sempre que ias ao futebol Todas as bolas que iam para a bancada te acertassem e cheio na cara Ou B Ter sempre um casal de namorados ao pé de ti As primeiras borbulhas O casal de namorados às primeiras borbulhas estava sempre ao pé de mim Mesmo dentro da minha casa Sim, menos no Natal Só no Natal é que não É pá, claro, Pôncio Vão passar o Natal com a família deles, não achas? Ah, eu escolho que todas as bolas que vão para a bancada me acertem na cara Está certo? Calma, ex, logo vês Olha lá Tu sabes em média quantas bolas vão para a bancada durante um jogo de futebol Não sei, umas dez Dez? Olha dez Bem, deixa lá Também a partir da quinta ou da sexta bolada em cheio A tua cara deve ficar dormente Toda dormente Já nem sentes mais nada Bem, pergunta dois Preferias A. Ganhar no Totoboli e o Porto perder Ou B. Acertar o número suplementar do Totoloto e o Porto empatare Para que quero eu acertar o número suplementar do Totoloto? Para quê? Sei lá eu Para o Porto empatare Prefiro que o Porto ganhe, como é óbvio Não existe essa hipótese Então não prefiro nada Ah é? Então deixa estar Terceira pergunta Qual é o teu lima de vida? Carpe diem Se o árbitro marcou É falta Ah é? Então se for falta do Porto Nesse caso enganou-se Que lógica de garoto Olha Pôncio Com essas infantilidades não sei não Bem Foi o segundo dia de casting Amanhã A tentar a sua sorte Temos cá uma personalidade surpresa Mas em princípio é o Artur Alvarã Ou o Vítor Bandarra Que eu confundo sempre os dois Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos ao terceiro dia de casting Para o meu ajudante Aqui no Aleixo FM Como sabem O meu anterior ajudante estagiário Revelou-se um cabeçudo E um crápula De maneira que Então não era um calhau E um cafajeste Sr. Bruno São sinónimos Olha Nelson Olha Aproveita e chama já O terceiro candidato Para o casting Anda Mandou entrar aí Bom Dizia eu O candidato de hoje É surpresa Porquê? Porque eu não me lembro Quem é que ficou de vir hoje Bom dia Sr. Bruno Oi Pai do Busto O que é que está aqui a fazer homem? Vim limpar a honra da minha família Quero mostrar que os bustos Não são todos refilões Não é isso Sr. Pai do Busto É cabeçudos Crápulas Calhaos e cafajeros Bom Nelson Deixa lá isso Anda Vai avisar o Albandarra Que pode ir embora Anda Não faz o casting Pai do Busto Mas tem disponibilidade Para este lugar Sim Agora estou de baixa Então Apanhei um esticão Porque o menino busto Queria televisão por cabo no quarto E eu tive que fazer Uma puxada de ligação do vizinho Por causa de Sua Excelência Então mas Está de baixa pode receber Daqui da rádio? Não Se não perca baixa Hum Curioso Curioso Olhe Nesta primeira parte Eu ia fazer-lhe umas perguntas De personalidade E de espírito de equipa Essas coisas Está bem Ora bem Primeira pergunta Até que idade é que o busto Usou suspeita E até que idade O busto mijou na cama? Mas Isso são duas perguntas Não Só tem um ponto de interrogação Olha aqui Está a ver? Só tem um ponto de interrogação É só uma pergunta Certo, certo Foi até aos oito E até aos onze Até aos oito? Sim Sujeto a ficar com os dentes Todos tortos Mas quando são garotos Não querem saber E tive que começar A molhar a espeta em diluente Para ele alargar Mesmo assim Ainda demorou uns dois anos Cá urso, seu filho E mejei na cama Foi até aos onze Sim Dos seis aos onze Dormiu com um plástico Em vez de lençóis O problema é estar sempre A ter aqueles sonhos Em que estava na sanita Depois mejeava-se todo Não percebo que é que estava Sempre a sonhar Que estava na sanita Mas enfim Eu uma vez apanhei eu dormir E fiz um daqueles truques De meter o dedo dele Num copo d'água E fazer shhh Mejeou-se todo Nem dez segundos demorou Mas isso foi na cama? Não Foi num sofá Casa do primo dele Ele depois virou a almofada Ao contrário Ah, então disse bem Mejar na cama foi até aos onze Sim Mejar nos faz é que foi Até aos trinta e dois Até ver Mas isso eu já sabia Olhe Passou esta parte com distinção Já voltamos para a segunda parte Da sua entrevista Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom Cá estamos para a segunda parte Do casting Com o pai do busto Relembro que estou à procura De um novo ajudante Para o meu programa Do rádio Antena 3 Até agora Entrevistei o Fernando Alvim O Ponce Monteiro E confesso que a única Qualidade evidente Que vi neles Foi o facto De nenhum deles Ser o busto Já não é mau Bah Mas também não é Grande coisa Quase toda a gente Do mundo Não é o busto Só ele é que é Exato Olha pai do busto Vamos continuar com perguntas Sobre a sua personalidade E vocação para fazer rádio Conte-nos aí Uma história embaraçosa Sobre o busto Se fizer favore Mas isso não é uma pergunta Que não seja por isso Conta-nos uma história Embaraçosa sobre o busto Se fizer favore Com certeza Uma vez tinha o busto Uns 16 anos O Sr. Prior foi lá A casa na Páscoa Para vencer aquilo O busto estava na casa de banho Saiu passado um bocado E trazia uma TV Guia na mão Quando foi dar um beijo Na mão do Sr. Prior Caiu uma coisa Dentro da revista Uma coisa que estava lá escondida Era um calendário Pode-se dizer O pornográfico na rádio? Pode Era um calendário pornográfico Que bacão esse busto Como é que era esse calendário? Era um daqueles Que tem uma mulher Com um biquíni Que desaparece Se se lamber o busto E as cuecas Sei quais são Sei quais são Andava aí um que era uma mulher Mas depois lambia-se as cuecas E estava lá uma pila Era tão bom Que o dessa história E o busto fosse um desses? Ah, mas não era Era dos normais Pois, mas Eu vou contar essa história Como se fosse um Que tinha mulher com pila Importa-se? Eu não Então pronto Não é nada pessoal É só mesmo para a história Ficar melhor Fica mais interessante E olhe cá O Sr. Prior O que é que ele disse? Não disse nada Mas nunca mais deixou o busto Bajar o Sr. Então, mas Não beijar o Sr. Como assim? Quando chegava o busto Saltava Ia para a pessoa seguinte O quê? Passava da que estava antes Para a que estava depois? Sim E você? Não fez nada? Claro que fiz O busto ainda hoje Não pode ir à casa de banho Com a porta fechada E não leva revistas Só catálogos pequenitos Ou panfletos comerciais Daqueles que é uma página A3 Dobrada Sei Olha lá Não deixe levar o catálogo Da Lardut Que aquilo é com cadastro Em roupa interior Jesus Sr. Homem Sim, eu sei Ele só leva panfletos De aparelhagens Ou frigoríficos Olha, pai do busto Gostei da sua prestação Aqui na rádio, sabe? Demonstrou a vontade Desenvoltura Poder de encaixe Muito diferente do seu filho Que não sabe ouvir Quem não concorda com ele Às vezes o filho de peixe Não sabe nadar, Sr. Bruno É Sobretudo quando o filho Não sabe nadar Porque é um calhão completo Vai logo ao fundo Bom Eu tenho que reunir Com os donos lá do rádio Mas em princípio É você que fica, homem Está contente? Bom, fico contente, sim Mas os donos da rádio Podem preferir outra pessoa Preferem o que lhes disserem Se eles disserem Que preferem o Alvin Diz-lhes que o Alvin Apareceu cá com um bafo a vinho Que nem se podia Se podia estar ao pé dele Com um cheiro a vinho E se preferir o Pôncio? Diz-lhes que Ele apareceu cá Com um bocado de cenoura Entre os dentes E não comia cenoura Há quase uma semana Que eu perguntei-lhe Mas olhe cá A mim dava jeito Para a semana Passar a ser só uma edição Que eu às nove Tenho fisioterapia Não, boa, boa Não há problema É da maneira que Volte logo para a cama Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Ora sejam bem-vindos A mais um Aleixo FM Hoje é a revista de imprensa Muito bem Vai direto ao assunto Estou a gostar de ver Não se põe com o Rodriguinho Já daram um senhor simpático Isto da rádio Não está para contemplações Vá Venho aqui fazer O que tem que ser feito Já bastava o meu filho Vir implicar consigo E mostrar que é espertalhão É espertalhão Mas é a jogar o computador Isso é que é espertalhão Pois Bem, hoje queria destacar Uma notícia Que vi numa revista de TV Podem trazer-se notícias De revistas de TV Suponho E suponho bem Muita coisa sobre a vida Aprendi eu em revistas dessas Então já voltamos A essas suas aprendizagens Daqui a bocado Mais para o fim Não se esqueça do que vai dizer Para já trago um artigo Sobre o que fazer Com pão recesso Pão recesso É pão velho Exatamente Em tempo de crise Nada como usar o pão velho De forma criativa É uma dica de autoajuda Mas acaba por ser um sinal Dos tempos de agora Logo, atual Como assim? Como assim? Tempos de crise Tempo de poupança Eu percebi isso Mas é nessa acção De autoajuda Pensava que autoajuda Era uma coisa Para as pessoas se valorizarem E não se quererem suicidarem Sim, mas repara O que acaba por ser Meter comida fora Nesta altura do campeonato É bem triste É dinheiro posto ao lixo Nesta altura E noutra altura É sempre Meter pão no lixo É pecado Pão ou comida? Pão Pão é mais pecado Só se pode meter pão fora Se der um beijo no pão Assim já não é pecado Ou se já tiver o bolore Sim, bolorente não serve Mas aqui sugere várias hipóteses Que é torradas? Sim Torradas aos cobinhos Para meter no creme de marisco Marisco? Rica a crise Aproveitar pão velho E depois comer marisco? Marisco é a sugestão De apresentação Quem diz marisco Diz creme de cenoura Hum E aquele prato Que é uma carcaça De pão grande Ratada por dentro Com maionese lá no meio Como é aquilo? Essa não tem Tem é pudim de pão E pão de molho Para fazer a sorda Sabe o que é Que a minha avó fazia? Encia uma almoçadeira Com café E metia naques de pão velho Lá a boiare Depois comia aquilo Meteia até bocados de queijo Eia que porcaria Pois era Dava noche só de olhar Uma vez meteu chouriço lá dentro Para experimentar Chissa E gostou? Não Sentiu-se mal Teve que ser operada De barriga aberta E olha lá Diga aquilo que me ensinou há bocado De ter aprendido coisas Nessas revistas pequenitas De TV e telenovelas Oh Tanta coisa Como por exemplo Como por exemplo Olha Aprendi a eliminar o cheiro de vomitado Dos bancos da frente do carro Vinha lá um artigo sobre isso Na secção de utilidades Autoajuda ou como é que é isso E deu-lhe jeito? Deu Mas costuma vomitar muito? Não Mas uma vez tive que ir pôr o meu amigo Rui Manuel a casa Estava já a barrer o chão com as costas Rui Manuel? O doutor? Sim, sim O Ribeiro Então tem algum jeito? Um médico a fazer essas figuras? Pois Mas era o aniversário de casamento dele com a ex-mulher Ele antes via muito Logo na altura do divórcio Mas agora só bebe nas datas especiais Telefona a mulher e tudo A dizer que ainda a ama E ela não volta para ele porquê? Ele é médico Pois Também tinha lógica Mas ela quis ficar com o dinheiro todo dele Levou-lhe tudo aquela lontra Olá Cá estamos para mais um Aleixo FM É a nossa segunda edição com um novo ajudante estagiário O pai do Busto Olhe, pai do Busto Destaquei uma notícia dessas revistas velhas Que o trouxe lá do Aires Sim Já estive a dar uma vista de olhos Enquanto você se levantava A revista estava cheia de migalhas Entre as páginas Ah, fui eu que estive a ler Enquanto estava a comer as torradas Então Podia ter chocalhado a revista no final Para saírem as migalhas Oh, para onde? Para o chão A empregada Dona Odete só vem cá às quintas Só partir aí de quarta à tarde É comando tudo ao chão sem critério Antes disso, não Que não sou nenhum selvagem Posso chocalhar eu, então? Ia seguir limpa? Não, ia deixar para a Dona Odete limpar quando vir Mas ainda hoje é terça, homem Ah, raios, tem razão Pensei que já fosse quarta Pois, parece que é, mas não é É terça Amanhã ao almoço é que já podemos limpar a mesa Como se tivesse sabido aqui Dez copos de água Tudo cheio de ossos e nós Resultados de jogos da sueca Copos virados Cabeças de carapaus Cadeiras viradas Osses de frango Entrecosto Meios copos de vinho Bem Mas que notícia é que destaca aí Dessa revista, então? Olha, vou destacar aqui Uma declaração de Eladio Clímaco Que diz que deu o seu primeiro beijo Aos 13 anos na Galiza Na Galiza? O que é que ela andava lá a cheirar? Não sei Então deve ter aí fugido de casa Por causa dessa rapariga Cheirou-lhe a beijo e foi a correr Não se lembra ter 13 anos? Pai do gusto Oh, se lembra, Sr. Bruno Mas sabe que fui investigar E o Eladio Clímaco Foi o único apresentador De jogos sem fronteiras A ter dado o primeiro beijo Numa região autónoma espanhola No caso, a Galiza Ah Dá para saber essas coisas? Isso agora está assim acessível Essa informação? De onde é que andas a Nath E deu o primeiro beijo? Alenquer Tem certeza disso? Olha que eu acho que foi em Ayamonte Lá em Espanha Tenho, foi em Alenquer Hum Olha que ela ia passar férias Lá em Ayamonte muitas vezes Quando os espanhóis pensavam Que o escudo balia tanto que uma apeseta Só para ir em 93 É que eles descobriram Que não balia esses cepos As minhas fontes garantiram-me Que foi em Alenquer E que fontes é que são essas? No caso da Ana Zanatti Sim É Ana Zanatti Perguntei-lhe Oi Você conhece Ana Zanatti? Sim, é madrinha do busto Mas não lhe dá falar há algum tempo Pois, se calhar é porque ele tem 33 anos Hã? Se calhar já não lhe dá o fular Porque o busto já tem 33 anos A regra é dar fular até a pessoa se casar Isso era antigamente Que as pessoas tinham vergonha nessas fuças E casavam logo aos 18 anos Agora é tudo a casar quase aos 40 Para ver se recebem o maior número de fulares Bem, nunca pensei nisso nesses termos, mas... Mas olha que é Faz todo o sentido Tem algum jeito uma pessoa esperar por 40 para se casarem Mas antes casavam aos 18 e aos 20 Com as mulheres todas enxutas, todas jeitosas Agora casam aos 40 com as mulheres já todas gordas Todas fechadas Acha que é coincidência Ou acha que a sociedade agora Só se interessa pelo lado material? Não preferia ter recebido fular até aos 40, você? Mais ou menos Sabe que o meu padrinho nunca me deu grande fular Na sexta-feira santa deixava-me raspar um pão Numa perna de presunto que ele lá tinha Era só isso Credo Como é carne na sexta-feira santa? Não se comia a carne Raspava-se lá o papo seco Depois fechava-se Era como se fosse um pão com presunto Mas sem carne Logo não era pecado Ah, não que não era Admiro-se por isso que tem o filho que tem Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais uma edição de Aleixo FM Hoje é quarta-feira Por isso é um boato Pai do Busto Ora diga aí um boato O boato que eu tenho é sobre uma pessoa que trabalha para esta estação Posso dizer? Claro que pode Ora bem Então corre o boato que o apresentador Fernando Alvim Arranjou um sócio colombiano para ir prestar a música por vez dele Que às vezes não tem pachorro e faz só uma playlist E esse homem só tem que... Ei, 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 então Que foi? Disse que eu podia Podia falar de pessoas daqui Fale do Rui Esteban, sei lá Não tenho que falar de uma pessoa que fez um casting contra si Isso é mau perder Perder? Então, mas eu ganhei Aparentemente Mau ganhar? Queria dizer mau ganhar Andar a gozar com os adversários que perderam é feio Tem razão, tem razão Ah bom Já começava a achar que era o abuso mascarado pai do Busto Aqui insultar a memória dos infelizes que não tiveram a sua sorte Não, não Não sembra de mais boato nenhum para dizer? Pois, assim de repente... Não Então digo eu Sabe aquele filme da Liberta em Willy? Não O seu filho sabia? Porcaria dessas percebe ele? Sim, ele ou está a ver televisão ou a jogar o computador Coisas dessas é que ele percebe Então É um filme em que um garoto faz uma amizade com uma baleia Pinóquio? Não Aqui é um garoto de carne que faz amizade com uma daquelas baleias pequenitas, pretas e brancas Orcas? É Então e o boato é isso? Não O boato é que a meio do filme mudaram o autor que fazia de pai do garoto Porque a Liberta em Willy comeu esse homem Credo, isso é verdade Eu acho que é No início do filme o pai do garoto tem bigode e no final já não tem É um homem com bigode falso a fingir Para ver se ninguém percebia Então e isso não se soube? Foi abafado? Foi Senão ninguém ia ver o filme Eles querem saber disto, percebe? Dinheiro Do dinheiro Hum Olha que no Pinóquio a baleia também comia alguém Foi o Pinóquio Comi-lhe um braço Foi? E depois? O Gepetto fez-lhe outro braço? Fez? O garoto era um boneco Estava sempre a cair os braços, todo mal montado O Gepetto era bêbado Não tinha mulher? Uma vez o Gepetto chegou bêbado a casa e mandou uma chapada no Pinóquio Mas ficou com a mão toda negra A cara do garoto era de Madeira Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá A quase todos os ouvintes deste rádio Hoje é quinta-feira Está cá a dona Dete a fazer limpeza Estou só a dizer Pode-se ouvir um aspirador Escusam de sintonizar melhor o rádio A pensar que é chuva Ou a interferência Olha, Sr. Aleixo Lembra-se de termos falado anteontem Nos Jogos Sem Fronteiras? Ah, eu não Então não falámos dos Jogos Sem Fronteiras? No Eladio Clímaco? Na Zanatti? Não lembro de nada Homem, eu depois de fazer a primeira edição Vou-me logo deitar Quando acordo para almoçar já não me lembro de nada Não sei se foi missão Se foi sonho Pois Ainda há dias o atleta Carlos Dobbs Veio cá e eu ganhei-lhe uma corrida ali pelo corredor Até lá acima aos quartos Ele disse que eu tinha feito batota E depois virou-se a mim E o Nelson teve que lhe dar com um pisa-papéis na cabeça Amarrámos o atleta Carlos Dobbs desmaiado E metemos no sótão Pá, sei lá se isso aconteceu mesmo na emissão Ou se foi um sonho Então, mas Bastava ir ao sótão ver se o Carlos Dobbs lá estava Oh pá, tenho medo E se ele lá está? Deve estar pior-se mais, vale o ir Prefiro nem saber Bom, mas olha lá O Luís de Matos, que é cá de Coimbra Ainda chegou a apresentar os Jogos Sem Fronteiras Lembra-se disso? Eu não Então, e Lembra-se de quando ele adivinhou os números do Totoloto? Uma semana antes Lembro, pois Deu-lhe caro da vida, isso? Hã? Então porquê? Homem Depois de ele acertar isso Sempre que registra um Totoloto Vai logo uma manada de gente Registrar os bolotins com os mesmos números dele Para ver se ganham Oh, mas as pessoas sabem lá que número é que ele mete? Ai, não que não sabem, pai do busto Sabe o homem do café que lhe registra o bolotim E depois ele vende essa informação por um euro Enche os bolsos Porque é que acha que todos os cafés de Coimbra Querem que o Luís de Matos vá lá registrar o bolotim do Totoloto? Mas o Luís de Matos registra sempre em cafés diferentes E uma vez foi lá ao Ayres O Ayres disse-me os números e eu fiz um bolotim com os mesmos números do Luís de Matos Ganhou alguma coisa? Fiz um 5, homem Opa! E deu-lhe quanto? Vamos ser cheio de paus Uma bela porcaria É como lhe digo Coimbra inteira aposta os mesmos números do Luís de Matos Todas as semanas Aquilo dá prémio muita vez Mas como é dividido por tanta gente Calha uma dinharia a cada um O Luís de Matos tinha-se a deixar ficar no seu cantinho A dinhar os números do Totoloto Sem fazer estrilho em casa Mas não Quis ir para a televisão todo pimpão mostrar que sabia que era mágico Lixou-se Agora ao prémio dá-lhe pompão de leite com fiambre e um iced tea de lata Na volta o Luís de Matos devia tentar acertar o loto 2 E aí esse ninguém liga Ou nas raspadinhas Nas raspadinhas já é proibido Pelo menos cá em Coimbra Que uma vez o garoto raspou aquilo com os dentes e ficou em coma A sério? Ouvi falar disso mas pensei que fosse boato Foi a sério O garoto tinha os dentes chumbados e aquilo fez curto circuito Chegou ao cérebro Por isso é que cá em Coimbra deixou de haver raspadinhas Mas Luís de Matos pode ir a pombal comprar-las por exemplo Deve cobrir o gás óleo Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje, sexta-feira, é dia de sugestões para o fim de semana Este fim de semana tem sido uma porcaria Sempre a chover Se não houvesse bola não sei o que é que fazia à minha vida Pois é homem Ou menos alguém que me entende Então pronto Esta semana Não vai dizer para as pessoas verem jogos, pois não? É que se não era todas as semanas o mesmo conselho Tenho que tentar não falar de bola Não, nada disso Esta semana estreia uma novela de vampiros Num canal da concorrência Que porcaria Por que é que está a destacar isso? Que mais aí é novelas a estrearem Todas as semanas parece que estreia uma Dão umas 20 ao mesmo tempo Pois, mas esta tem uma inovação É a de vampiros Inovador Aqui há uns 15 anos havia uma novela brasileira com Dráculas Era a Vamp Com a Cláudio Hanna E o Neila Torraca a fazer de mau Não se lembra? Não Isso dava quando? Dava à tarde Eu estava de baixa nessa altura Como você está agora Por isso é que tinha vagar de ver Senão estava a trabalhar Eu não disse nada Mas podia ter pensado, sei lá Olha cá Sabe o que é que também aparecia nessa novela? O Fábio Assumpção Não foi o seu filho que viu o Fábio Assumpção em Condeixa? Epá, o meu filho é maluco Pois também já ouvi dizer Então porquê que acha que as pessoas devem ver essa série? Olha, a mim parece uma porcaria Mas essa malta nova deve gostar disso O busto isto não vai ver Que não tem pachorra Mas é bem que eu vejo ler aqueles livros do Crepúsculo Ou como é isso? Vampiros com romances de amor Credo Os Dráculas podem dar beijos na boca Sei lá Acho que os vampiros não existem Eu sei, homem Mas mesmo assim não dá No livro dá Que é de imaginar Mas nas novelas eles dão beijos a sério Como é que fazem com aqueles dentes? Acho que os vampiros metem os dentes para dentro Tipo arregaçar a pica Isso é mentira Pois é Já lhe disse que os vampiros não existem? Outra vez? Já lhe disse que sei disso Não existem Olha cá Sabe o que é que existe mesmo? Que eu já vi um uma vez Um travesti Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Esta semana O pai do bus deixa de ser estagiário Agora é colaborador voluntário Não assalariado Pois Mas olhe Tenho uma má notícia para lhe dar Então? É que Eu amanhã já não posso vir Acaba-se uma baixa E depois fico sem vagar Acaba-se a baixa? Há uma terça-feira As baixas acabam sempre a um domingo Ou a meio da semana Bah Ninguém fica debaixo de duas semanas E uma segunda-feira Pois Tem razão A verdade é que acabou ontem Hoje posso chegar mais tarde Porque é segunda-feira e digo que é do trânsito Mas amanhã já fica meio complicado Complicado? Então mas a que horas é que você entra? Trabalha de madrugada como eu? Eu é que trabalho às oito e vinte Que parece de madrugada Você a que horas é que pega? Às nove E então não pode vir aqui? Das oito e vinte às oito e vinte e cinco? Bem É que para estar aqui a esta hora Tenho que me levantar às sete e tal Depois venho para cá E depois vou para o meu trabalho Que é do outro lado da cidade São só cinco minutos Mas perco três quartos de hora Com esta brincadeira Brincadeira? Isto é assunto sério Custa a todos Sabe lá a cruz que é a levantar-me de manhã? Bem sei, bem sei É apenas jeito de falar Mas olhe cá A que horas é que levanta para aqui estar? Oito e dezoito Meto o despertador para as oito e um quarto Mas fico sempre a mandriar na cama Sim, eu reparei No outro dia cheguei mais cedo Por ter abriu uma porta E eu notei que o despertador Ficou a tocar vários minutos Pois Eu meto em cima do roupeiro Para ter que me levantar para os ligar Mas é só hora Dá-me tanta preguiça Que antes quero ouvir o despertador E ficar deitado Do que não ouvir o despertador E ficar em pé Eu costumava usar esse truque, sabe? Mas também eu deixava a tocar E ficava na cama Depois ia lá a minha mulher Toda irritada A desligar aquilo E eu voltava a adormecer Mas não era esquema Então e agora? Agora vai o meu filho chamar-me Obrigo-o a vir-me trazer de carro Mas estou de baixa Não posso guiar O seu filho é seu garçom? Chauffer Isso É seu Chauffer É Neste momento está no carro À minha espera Olha, mas eu queria dizer Que esta é a minha última participação Dado que a minha baixa Acaba hoje Espera lá Não está a arranjar a maneira De eu voltar a meter cá O seu filho, está? Não, claro que não É só porque isto me faz levantar Às sete e tal E isso, como se sabe É desumano Uma vez essa hora Ainda era de noite Então mas de baixa Também se levanta a essa hora? Levanto Mas no fim vou direto para a cama Às vezes eu também De parcar direta Que custa menos Compreendo, homem Estou solidário Olha, quer um atestado novo Ligou o Ribeiro E ele passa-lhe um Esse que teve foi de quê? Foi de um esticão Por causa de uma puxada Que eu fiz Ah Por isso é que cheirava Sempre aqui à manteiga Pois Meti na queimadura Então mas esse atestado novo Mete-se com o quê? Olha, pode ser um atestado Por causa dos nervos Dos nervos? Mas eu nem sofro dos nervos Olha Não sofro dos nervos? Mas olha Que tem que aturar O seu filho Chauffer E o seu filho Até a enervar Cristo Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Sejam muito bem-vindos Ao Aleixo FM O meu nome é Pai do Busto E convosco Temos como sempre O nosso anfitrião Bruno Aleixo Ora viva Pai do Busto Bem disposto Normal Sábado fiquei triste Porque pensava que tinha perdido a carteira Mas domingo encontrei-a Estava entre as almofadas do sofá E fiquei contente Olha Eu há dia também fiquei contente E quando encontrei uma tabuleta de chocolate Ryder Também entre as almofadas do sofá Foi E o que fez a isso Comi Comeu Mas o Ryder já saiu do mercado há uns 20 anos Saiu nada Mudou o foi de nome Agora parece que é Twix ou Twix ou o que Como é que é Mas é o mesmo chocolate Mas quer dizer Comeu um chocolate com pelo menos 20 anos Sr. Bruno E o que é que ele tem? Usei para fazer musso Homem E comi com água ardente Se passou o prazo de validade Como se ensaparem água ardente Que desinfeta tudo Até parece que não sabe disso Até mil anos podia ter Bom Mas olhe cá Que notícia é que é destacar hoje? Talvez aquela do jogador Gattuso Futebolista do Milão Ter finalmente cumpriu o seu sonho sempre Abrir uma marisqueira Isso é que é o sonho do Gattuso? Parece que é do maluquinho Pois Mas Onde é que é essa marisqueira? É no norte de Itália Um pouco acima de Milão É pá Nem há costa perto disso Faz algum sentido abrir uma marisqueira aí? Olhe que eu tenho ideia De já ter comido muito bem Numa marisqueira da guarda Oh Sr. Bruno E se estar longe da costa Por vezes é relativo Marisco na guarda? Homem deve ter é comido delícias De mar e maionese Dentro de uma casca de sapateira Uma pessoa afasta-se da costa E perde a noção Do que é que é marisco Enfim Olhe pai do busto E logo para começar O marisco italiano É uma bela porcaria Se depois faz zero sentido Abrir uma marisqueira Tão longe da costa Seria como Olha Seria como abrir um restaurante Enchidos na praia As coisas precisam De um determinado contexto Imagino que é agora Que vendiam morcelas na praia Está a ver o ridículo da situação? Estou a compreender o que diz Mas se o sonho do jogador gatuzo Era aquele Sr. Bruno Há que respeitar os sonhos Das pessoas Respeitarem Era o que mais faltava Eu já me custo ouvir Os sonhos das pessoas Tinha agora que os respeitarem Olhe Falou em venderem Enchidos na praia E eu digo-lhe já Que perdi a conta O número de vezes Que me apeteceu Morcela ali na praia Da figueira Tudo bem pode apetecer Como pode apetecer Marisco ao gatuzo Mas as coisas Têm que fazer sentido Você sabe quanto tempo Demora fazer uma digestão De uma morcela Pai dia e meio Aquilo cheio de cominhos Um restaurante enchidos na praia Era aumentar o escasso Constituição Para ir em 100 mil por cento Ou mais Esse gatuzo é Mas é parvo Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Hoje é dia de comentarmos Um boato Temos aqui connosco O meu ajudante Pai do Busto Pai do Busto Hoje vou eu dizer o boato Está bem Quero que eu diga o quê? Ah, nada, nada, nada Vou dizer agora O boato é Uma vez a seleção Sub-21 Escava com um balneário Na França Quando se apurou Para o Mundial Lembra-se? Tenho uma ideia sim Acho que foi em 2003 Sim Quem estragou o balneário Foi uma cucula a saltar Batou com a cabeça no teto Ei, quem é que disse? Foram eles mesmo Vinha nas notícias Foi a versão oficial Então uma cucula a saltar Escava com um balneário inteiro Louças de sanito e tudo Não sei se estragaram coisas Sem ser o teto Lá na versão oficial da seleção Só falavam do teto Que era uma cucula a saltar Que é o terrão Que tinha estragado A bater com a cabeça Então se fosse só o teto A Federação Francesa Não falava em balneário todo Pode ter caído Quando se estava a saltar Sei lá Caiu a bater com a cabeça Lá nos bancos Nos laboratórios Ele e os outros Sabe lá o que é que Aventa e tal jogador raçudo Já dá com as cabeças nos laboratórios Rachavam tudo ao meio Ainda para mais Avançados costumam Rematar de cabeça com força Uma cucula é avançado Mesmo assim Parece mais que eles Partiram a coisa por Pirraça Por provocação Não sei se será mesmo assim Como eles contaram Olha, eu acredito-me Então e quem é que fazia parte Desta seleção? Todos? Não, todos não Assim os mais sonantes Que se lembre Opa, assim de repente Só me lembro do Ricardo Costa Do Quaresma Do Cristiano Ronaldo Pois, eu não estou a ver Nenhum desses a fazer maldadas Viu? Como é que estava a duvidar de mim? Tem razão, tem razão E olhe Às vezes o estuco a cair do teto Pode dar a ideia Que está tudo estragado Pero fica tudo sujo E afinal Era só barrer o chão E botar um bocadinho de gesso no teto Chamavam o Almeida O Almeida ia lá E metia o teto impecável Lá com uma massa que lhe arranja O Almeida que esteve na Suíça? Esse, esse Vem muitas vezes ao vizinho de baixo Safar-me o coiro Safar o coiro? Então Sabe quando a gente mete a banheira a encher Para tomar banho de imersão E depois começa a dar bola na televisão Sem a gente estar à espera? Sei, sei Teste quando isso acontece Fica a casa do banho toda alagada Pois Volta e meia a infiltrações na casa dos vizinhos de baixo Por causa disso Fica a parede deles toda descascada Ele vai lá e diz que o problema É das canalizações deles Mete isolante Tapa o estuque E eu não pago nada Pagam eles Então isto está Está a dizer isso na rádio? Olha que eles descobrem Não descobrem nada São pessoas da universidade As pessoas da universidade não veem este rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá, cá estamos Eu e o pai do busto O meu ajudante O pai do busto Já tomou o pequeno almoço? Sim, comi uma torre Então destaquei uma notícia qualquer Que eu tomei o pequeno almoço deitado E ainda estou um bocado embochado Bem, deixe-me cá pensar É que eu há dias vi uma notícia interessante E agora... Demora o tempo que quiser, homem Ninguém vai mudar de rádio Não há telecomandos? Tem que se tirar a mão do volante Ainda se tem um desastre E as pessoas em casa Têm-se empurrado em cima do armário Para apanhar bem Para mudarem de estação Têm que subir acima de um banco Que o caraças Ninguém está para isso Olha... Eu há dias li num jornal Que um garoto qualquer De um desses países novos que há agora Já era engenheiro O que é que tem isso? Também é um engenheiro ali da câmara Que parece um garoto Nem barba tem E parece que é a mãe que o penteia Sim, mas olha Que este garoto é mesmo um garoto Tem nove anos Ei, ah, que mentira Nove anos e já é engenheiro Epá, não acreditei nada disso Mas é verdade, ó Sr. Bruno Olhe que agora há garotos muito espertos Epá, mas é um engenheiro como? Veste-se como um engenheiro e tudo Tem um fato de gravata pequenitos Ou vai às reuniões de engenheiro Estilo de garota à mesma De calções e suspensórios Não sei Pois, ó pai do busto Essas histórias Basta eu começar a levantar As minhas questões pertinentes Para começar logo tudo a desabar Como um castelo de areia De areia ou de cartas? De cartas, mas feito em areia Olhe Você está a fazer confusão Com aquele seriado O menino doutor Esse garoto é que já era médico Mas não tinha nove anos Tinha uns doze Já tinha buço e tudo Só que era Só que era daqueles loiros Não se notava Pois, não sei Mas olhe que isto vinha no jornal E essa série do menino doutor Era sobre um garoto a sério? Sei lá, devia ser Naquela altura tudo que não fosse naves Era baseado em fatos verídicos Era? Até o... Até o anjo na terra? Era, mas foi adaptado Na vida a sério não era anjo nenhum Era um homem que andava aí De aldeia à aldeia A vender apólises seguros falsos aos balhotes Ah, não sabia disso Foi falado na altura Mas olhe, cá, garotos muito espertos Como eu lhe dizia há bocado Por exemplo Sabia que o bucho esteve para passar Da terceira para a quarta classe? Ai foi E não passou porquê? Porque ainda usava espeta Não, não Eu e a mãe dele é que não quisemos Nós estávamos para comprar Os livros da quarta classe Já tínhamos os da terceira Que eram do primo dele Os meus pais também faziam isso Eu tinha que escrever sempre Os livros a lápis Para depois servir para o meu irmão António Também o primo do bucho Devia ter feito isso Mas escreveu tudo a caneta E tudo mal Então, mas afinal O bucho tinha os exercícios do livro todos errados E a pessoa queria avançá-lo um ano Pois, homem Não sei Não me pergunto como funcionava isso Olhe cá Não se fico que o seu filho Era muito mais esperto Quando era garoto Só por causa disso Querer avançar um ano Eu conheço uma professora primária Que avançou um garoto Logo da primeira classe para a terceira E sabe porquê? Porquê? Olhe, o garoto tinha Um descontrole hormonal qualquer E era um cheiro de transpiração Que não se podia Parecia que estava um bode morto Na sala de aula Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá a todos Hoje é o Aleixo FM Sexta-feira Como sempre É dedicado a sugestões de fim de semana Conosco, como habitualmente Temos o pai do busto Olá, bom dia Mas também temos cá hoje o Nelson Bem Vamos então começar Pai do busto Olá, bom dia Bem Vamos começar Algum de vocês tem alguma recomendação? Nada Pai do busto O que é que vai fazer no fim de semana? Recomende isso Bem, eu Eu recomendo jogar paintball Paintball Mó Maria O pai do busto Quem joga paintball É o urso do seu filho Agora está aqui com uma marioneta do seu filho A dizer o que ele lhe disse para dizer Não, não Nada disso, Sr. Bruno É que ele vai jogar E lembrei-me Lembrei-me que podia ser uma boa alternativa Para quem gosta disso Eu também vou a esse paintball com o busto Vais, Nelson A que propósito? A formação de formadores vai acabar E vai organizar-se um jogo de paintball É a despedida Para ficarmos amigos para sempre Mas o busto vai porquê? Ele não anda na formação de formadores Mas andou uma amiga dele E ele também vai Olha, olha Está a ouvir, pai do busto? O seu filho vai a esse paintball Para ver se chafurda na mata com uma miúda Pois admira-se que daqui uns nove meses Você tenha que pagar uma pensão de alimentos de um bebê Hã? E eu Eu é que tenho que pagar isso? Ai não Então paga ele Com o que é, pai do busto? Vais-se preparando para ter um garoto lá a berrar em casa E pagar quatrocentos euros por mês para as fraldas E para as consultas no pediatra? Mas, oh, 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 Reis Então eu é... Senhor pai do busto Quer que eu esteja sempre ao pé do busto? Lá no paintball? Sim, oh, oh, Nelson Se me fizesse esse favor Sim Olha, Nelson Vais fazer assim Mesmo antes do jogo começar Disparas as tuas bolas todas contra o busto Tipo uma atralhadora Mas atenção, tudo na direcção da pubis Consegues? Na direcção das virilhas? Sim E tem que ser as balas todas, oh Nelson E na pubis, hã? Para o busto ficar toda durido E não querer xafurdar na menina todo o ampeiro Isso não é mal pensado, não Mas eu acho que o busto costuma levar a coquilha Quando vai para o pão de bola Oh, isso é esconder-lhe a coquilha Pois Olhe, e para ele não dar coela vista a você Ande já com ela hoje Oh, mas assim se ele não encontrar a coquilha Vai comprar outra, antes de ir Não lhe dê o dinheiro, ora é essa E diga-lhe que dois pais de cuecas fazem as vezes numa coquilha Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Olha, estão cá as mesmas pessoas na passada sexta-feira Eu, o pai do busto e o Nelson Caramba, podíamos é ter gravado logo esta edição na sexta-feira Escusávamos-nos de ter levantado hoje Bom, agora que se lixe Eu ainda é como outro, que nem tirei o pijama Mas para si, pai do busto, já foi mais chato, não é? Ah, não tem mal Eu assim que me assine tinha que me vestir Que hoje vou à segurança social Ah, então não se vesti de propósito para cá vir Fico mais descansada Olhe cá O que é que fez no fim de semana? Nada especial Se eu vou vir o busto queixar-se que lhe vi uns... Opa, pois foi, pois foi Deixa-me relembrar as pessoas No passado fim de semana O Nelson foi jogar paintball com o busto e outras pessoas E o busto parece que se aleijou Nelson Como é que isso correu, afinal? Correu bem Antes de começar, eu descarreguei as balas todas que tinha no menino busto Quantas balas eram, Nelson? Duzentas E ninguém percebeu que fizeste de propósito? Não Eu disse que a culpa era da pistola Que... como é... como é que é, Sr. Bruno? A pistola estava em out of fire Como aqueles joysticks antigos Sim Toda a gente acreditou Então e... oh Nelson Ficou a faltar um para jogar ao paintball Como é que fizeram? Liguei ao busaco para vir E ele foi? Foi Era aquele homem com barba que estava a chegar quando eu fui buscar o busto Era Mas ele ia jogar paintball com aquele canhão Sim Era aquela arma igual à do gajo do predador O do bigode, aquele cowboy O busaco leva-se em peça para jogar ao paintball Ele antes jogava todas as semanas Mas uma vez exaltou-se e raptou um bebê dos adversários Para fazer chantagem e obrigá-los a renderem-se E depois nunca mais o deixaram jogar Um bebê? Mas que rá estava um bebê a cheirar num jogo de paintball? Oh, não estava lá O busaco é que foi a casa desse homem buscar o bebê Era mais ou menos perto, aí uns oito quilômetros Depois voltou para o jogo O busaco jogava em paintball No fim de semana ganhou Ganhou ele? Ou ganhou a equipa dele? Ele O busaco disse que era sozinho XC ganhou a todos Que tática é que ele usou? O busaco, em vez de matar os adversários Prendia-os Prendia-os a todos Foi? Então e depois? Depois encostou-os todos a uma parede E fuzilou-os Um de cada vez Com tiros na cara, não é? Na boca O busaco diz Se for nos braços, nas pernas ou no tronco As pessoas podem ficar só feridas E depois matam-no à traição Óbvio Qualquer pessoa que vê cinema sabe isso Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Ora comece aí, pai do busto Que o chão está molhado E tem que esperar um bocadinho que seque Com certeza Olá, bom dia a todos Bem-vindos a mais um Aleixo FM Esta é a edição número Que edição é, Sr. Bruno? Sei lá eu Diga que é a edição 500 Ninguém conta isso Bem-vindos à edição número 500 de Aleixo FM Sr. Bruno Então a sua empregada, a Dona Odete Não costumava vir outro dia? Esta semana teve que vir hoje Ontem tornei aqui a Groselha Depois Ginja Ficou tudo pegajoso Quando passei por lá Até os chines lá ficaram agarrados Tive que andar descalço o resto da noite Sujeito a Sujeito a ficar constipado Isso não pode ser, pai do busto A nossa voz é o nosso trabalho Não é verdade? Pois é Quer destacar alguma notícia para a gente falar? Destaca aí você, homem Já e vou Estou à espera que isto seque Sim, com certeza Bem, eu ia... Sr. Bruno Diga, homem Disse que estava na cozinha Sim, sim, estou na cozinha À espera que o chão seque Senão patém tudo É que... A sua voz parece que vem dos quartos Ah Isso é porque... É do eco, homem Eu estou na cozinha Não estou no quarto Já e vou Diga aí uma notícia Sim, sim Olhe, ia destacar uma notícia que li há dias O Tom Cruise Sabe? Bem, o Tom Cruise tem uma casa de banho só para ele Nas filmagens dos seus filmes Sr. Bruno Sim, sim Estou... O chão Está secar? Ouviu o que eu disse? Sim A Whitney Houston A Whitney Houston Hã? O Tom Cruise? Isso Tem uma casa de banho só para ele, não é? É O que acha disso? Acho que... Acho que ter uma casa de banho só para si É um direito básico da humanidade Eu recuso-me a usar casas de banho que sejam de mais pessoas São praticamente desgotes a céu aberto Acha? Mas, por exemplo, numa fábrica Teria de ter centenas de casas de banho individuais Olhe, pai do gusto Sabe que antes de falar em haver pratos Comia tudo a mesma camela Quando alguém disse Epá, temos que ser civilizados Temos que usar um prato individual para cada pessoa Outra pessoa disse logo Epá, mas, por exemplo, numa fábrica Teria de ter centenas de pratos Sabia disso? Não, não Há sempre alguém que está contra as boas ideias, pai do gusto Não é nada pessoal contra si Pois, pois Então, mas olhe cá Imagino que está no shopping e tem que ir ao WC Como é que faz? Oh, nesse caso Temos sempre de minorar os tragos Em que shopping? É um qualquer Pode ser no quarto inglês De Gaia? Sim, pode Então vou aquele andar que vende os cristais e as porcelanas E os da casa de banho dos homens A probabilidade de um homem ir sequer ao andar dos cristais e porcelanas É ífima Quanto mais ir à casa de banho Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje estamos cá eu, o pai do gusto e o Renato Alexandre Renato, o que é que veste aqui cheirar? Não tinhas mais nada para fazer, era? Ir às aulas para acabar esse curso, por exemplo? Não Hoje de manhã não tenho aulas Quer dizer Só tenho teóricas Posso faltar Nunca vou Está muito bem Então ia aproveitar essa manhã para dormir E vou Só que ainda não fui à cama Saí à casa da discoteca Fui tomar o pequeno almoço a uma pastelaria E lembrei-me de passar aqui Eram oito da manhã Xissa, estás direta? Sim, mas eu aguento Hoje bebi pouco Estou bastante lúcido Eu agora até quase nem bebo Só preencho o cartão de consumo da discoteca Às vezes até peço água ao Coca-Cola É pá, ô Renato O programa de hoje não é sobre tu, seis à noite O programa é sobre o quê? Boato Um boato Qual boato? Ora bem O boato que eu trouxe hoje é sobre um apresentador de televisão Não, 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 pai do busto Desculpe lá, mas hoje quem vai dizer é este moinante Para aprender a num milho para aqui bêbado, direta Vá, Renato Diz lá um boato Na noite estiveram-me a contar de uma coisa Mas não é um boato É uma manipulação Mas uma conspiração dos americanos Então vá, diz lá Os americanos nunca foram à lua Aquilo que nós vemos é uma simulação No deserto Foram os Estados Unidos Renato, ando daqui para fora Vá, vá, dormir Dormir, andore Andore, vá Espera Eu estou bem Eu ainda aguento até ao final do programa Vá, andore daqui Vá, dormire Andore Vem para aqui bêbado Havia de ser o meu filho a chegar a casa a esta hora E neste estado Começa a trancar-lhe a janela por fora Com um cadeado Capaz de fingir que vai dormir é ele Depois sai pela janela fora Para ir para as noitadas Pois, bem sei Mas olha Já que falam da lua O Obama disse há dias Que iam abandonar aqueles planos lá da NASA De voltar a ir à lua Ou que raia que era isso Ir à lua deve ter cá um interesse Ainda por cima os astronautas que foram à lua Ficam todos doentes quando voltam Uma vez viu o Edwin Aldrin da Apollo 11 No Algarve a comer marisco num restaurante Sempre a malhar vinho branco Daquele que tem uma garrafa que parece uma viola Mateus? Não, gatões ou lagosta O que é que era aquilo? Pois teve que ir para o hospital com uma crise renal Foi ter ido à lua É Bruno Aleixo A falar no rádio É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos a mais um Aleixo FM O meu ajudante do pai do busto Foi ali ao carro buscar não sei o quê Mas ainda não veio Por isso Como hoje era ele a preparar a notícia Vamos ter que esperar que ele venha Senhor Bruno Até que enfim homem Tirei-se aqui um momento desconfortável de rádio Até fez impressão Eu imagino os acidentes que houve Só com as pessoas a ter vergonha Vergonha alheia Está aqui uma pessoa que quer falar consigo Quem? O homem do contador Até-se quando eles vêm ir tocar de manhã Fico sempre na cama a fingir que não estou Não, não É uma pessoa que lhe veio pedir desculpas Mau Busto, está a esperar o tempo a entrar Pode saber-se? Viva Ora, viva senhor busto Por aqui A que deve esta honra? Então Diz-lhe uma vez Sim, se é para pedir desculpas Só aceito no ar Para toda a gente ouvir Para toda a gente ficar a imaginar A tua cara de pau a pedir desculpa Para tu ficares com mais vergonha Para aprenderes o custo da vida Desculpa Desculpa Bruno Irra, senhor Bruno Qual Bruno? Senhora? Mas a gente trata-se por tu O programa se calhar é esse As pessoas dão-te confiança e depois tu abusas Ora pede lá desculpa como deve ser Senhor Bruno Queria pedir desculpas por ter sido insolente contigo Consigo Insolente consigo, não é contigo Pronto, insolente consigo Insolente comigo? Sim Insolente comigo o quê? Irra, diz isso como deve ser Senhor Bruno Queria pedir desculpas por ter sido Insolente consigo Hum Está bem Mas sabe que eu sou amigo E porque o teu pai vai pedir desculpa contigo E agora é o quê? Agora o Augusto vai perguntar Se pode voltar a ser o seu ajudante O quê? Não sei se deixo Isto é muita responsabilidade Para um refilão como ele Pois, mas a verdade é que Eu não posso fazer mais tempo Está-se a acabar a segunda baixa Hum Deixe cá ver se ele quer muito Quer, quer Anda lá Posso voltar a ser seu ajudante Senhor Bruno É muito importante para mim E eu prometo que me vou portar melhor Prometes mesmo? Ora eu que te apanho a responder-me atravessado Não, podes estar descansado Que isto não vai acontecer Se ele fizer isso fica sem o computador Então pronto Queres mesmo voltar Augusto? Sim Então passas na padaria E traz uma dúzia de pães de bico Antes de vís gravar o programa Amanhã? Amanhã e sempre Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Sejam bem-vindos a mais uma edição de Aleixo FM Hoje temos um regresso Contra a vontade da maioria do público O Busto é de novo o meu ajudante Busto Bom dia a todos Olha lá Ainda te lembras como é que se começa? Sim Diz-se uma notícia para tu comentares Ou então fala-se de um boato Ou de sugestões para o fim de semana Não É como se começa mesmo Isso de começar Bem-vindos a mais uma Aleixo FM Ah, sim, sim Isso é fácil Então vá Ok Bem, hoje é sexta-feira É dia de sugestão de fim de semana Fogo diz lá o início, cabeça do urso Para eu ver se está bem Bem-vindos a mais uma Aleixo FM Eu sou o Busto, lector ajudante E tenho aqui ao meu lado Bruna Aleixo, lector chefe Muito bem Gostei disso do chefe e do ajudante Quem te ensinou isso? Foi o teu pai? Deu-te uma folha para tu decorares? Deu Uma folha Que tu lhe mandaste por fax Eu? Sim, tu Pensas que eu não ouvi a máquina a funcionar de madrugada? Foi lá o meu pai dar Pronto, fui eu E então? É para o teu bem Não queria que tu soubesses Mas, enfim Sabes que eu não faço caridade para depois escolher os louros Faço por altruísmo O que é que foi isso? Nada Entrou-me um mosquito para a boca Se quiseres mete-te inseto de sida na boca Queres? Não Então vá Sugestões de fim de semana Sim, este fim de semana é de carnaval Queres sugerir alguma coisa para o carnaval? Eu sugiro que as pessoas passam o fim de semana prolongado de carnaval No Rio de Janeiro Então, mas Quer dizer Hoje é sexta Já não se arranjam passagens para amanhã Pá, paciência Pensasse nisso antes Quem quer mesmo ir Já reservou atempadamente Não estou para aqui a dar sugestões A pessoas sem caráter Querem ir mais ou menos a coisas Então, mas olha lá Se tiveres a sugerir a quem quiser mesmo ir Estás a sugerir a quem já tem as passagens Ou seja Para elas tanto lhes faz Já iam de qualquer maneira Então é assim Quem tiver uma personalidade forte e quiser muito ir Eu tenho um bilhete de ida e volta Compartido amanhã às sete E regresso quarta-feira de cinzas Quatro noites Estadinho na pensão do seu jaca com um pequeno almoço E oito bilhetes de autocarro Inclui transfero do aeroporto Tudo por 2.500 euros Minas descontas em moeda antiga É da borla Preço a ocasião Motivos da venda Doença Quem quiser Manda-me um mail para brunaleixo2000 Arroba yahoo.com.br Vendo logo a quem responder primeiro Aceito dinheiro e cheques visados Tenho um bilhete Mas se for preciso também arranjo 2, 3 ou mais Candonga Bruno Quê? Nada, nada Já não me devia surpreender com estas coisas Então qual é que é a doença? Qual doença? Se és que ias vender por motivo de doença Ah é... é... É ciática Aleixo FM É Bruno Aleixo Para falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Sejam muito bem-vindos a mais um Aleixo FM Eu sou o Busto Locutor ajudante E Bruno Aleixo Locutor-chefe Estará presente via telefone Ao meu lado tenho Nelson Pinto Que já vem sendo presença habitual neste programa Nelson Então o Bruno Olá Olá Nelson Então o Bruno não pode estar presente Queres dizer-nos porquê? O Sr. Bruno foi fazer termas Está com uma pedra ciática Uma pedra ciática? Uma pedra no rim ou com ciática? Sim Bem, adiante Vamos só tentar ligar mais uma vez Dá cá o número que eu ligo mais depressa Nelson Não O Sr. Bruno disse para não lhe mostrar o número a si Senão o menino Busto ia ligar para lá toda hora Ou ainda ela ia ter Via a morada na lista telefónica Pronto, liga lá tu então Não pode olhar menino Busto Não olho, não olho Alô? Sim Quem aqui está falando? Daqui fala Busto Está a falar de onde? Opa É Busto? É para falar com o Sr. Bruno? É Daqui fala das termas Termas? Quais termas? Só um momentinho Termas de Cúria Termas de Cúria? É Era possível falar com o Sr. Bruno Leixo? Pô cara, são seis da manhã Hã? Seis da manhã? Não, são... É mais tarde São umas nove ou dez São oito e vinte É Oito e vinte Então o que é que tem às seis da manhã? Ele... Dá para chamar o Sr. Bruno Leixo? Ele levantou seis da manhã Foi fazer Tratamento termal Só volta de noite A saúde em primeiro lugar Né, Sr. Busto? É Ele tinha trabalho Mas está bem A saúde em primeiro lugar, sim O garulho é esse aí Nem parece dos meus termas Muito menos de manhã É que eu estou assistindo o carnaval na TV a cabo Dá para pegar a Globo aí? Dá Então é na Globo A gente botou aqui nas termas TV a cabo Parece que estamos mesmo no Rio, né, Sr. Busto? Essa televisão de hoje... Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bom dia a todos Bem-vindos a mais uma edição de Aleixo FM Hoje estou cá sozinho O Bruno foi... Foi às termas Ainda não voltou Não sei que termas são estas Que só parecem abrir no carnaval Mas enfim Ei, ei, ei O que é isso? A mal dizer no meu próprio programa, menino Busto Bruno Onde é que estás? Ainda estou nas termas Mas pedi ao Nelson Para me ligar e meter em alta voz Quando tu chegaste Olha, eu não te estava a mal dizer Estava só a dizer que é estranho As termas abrirem Só na altura do carnaval As termas não abrem Só na altura do carnaval Ou calhar com olhos Eu vejo que tive um ataque ciático Nessa altura Ah É, ah, é E sabes o que é que foi? Foi ter ido buscar a cadeira para ti Para o teu regresso Acartei sozinho com ele E lixei um tendão Ou uma vértebra Ou o que é que é isso? Pronto, desculpa Eu não sabia disso O Nelson é que me encontrou horas depois Desmaiado Já estou do Como é que se diz quando uma pessoa não bebe água há muito tempo? Desidratado Já estou desidratado Bruno, pronto Terá sido apenas um malentendido Aliás, se fosse só homenzinho Perguntava se eu preciso de ajuda Para pagar o tratamento das termas Olha, eu ajudo-te com isso sim Pago metade Acho bem, Sr. Gusto Só te fica bem Mas tens de me trazer o recibo E das termas Ah, para quê? É para meter a firma de motivo Que dá para o IRS Oh, eu acho que eles aqui não passam recibo Então, as termas da Coreia não passam recibo? Que estranho É que isso é proibido, Bruno E tu como utente deste termo É um programa de rádio Não é uma lição de deveres cívicos De sua excelência o pé de recibo Pois, pois Hoje é quarta-feira Dia do boato da semana Diz lá o boato para eu comentar, anda Olha, hoje o boato é sobre ti Sobre mim? Quem é que lançou esse boato? Vi na internet Hum, e que boato é? Dizem que tu não estás mesmo nas termas da Coreia Que estás no Rio de Janeiro A brincar ao carnaval A jogar ao carnaval, é? Então, mas se eu estou com as costas todas cavacadas Teria dos cá uns fabustos Caramba Um sofá? Então não era uma cadeira? Pá, tu estás a tornar especialista em tudo, é? Agora é mobiliário Eu não Queres comentar o boato? Isso é completamente mentira Eu estou nas termas da Coreia Um bocadinho melhor Mas cheio de hoje na mesma Mas tens forma de provar isso, Bruno? Eu tiro uma fotografia de mim Ao lado das termas Cheio de dores E se podes usar uma foto De qualquer altura? Com o jornal de hoje na mão Pronto Cheio de dores Que jornal? O Globo Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá a todos Bem-vindos ao Aleixo FM de hoje O Bruno Após o mal ausência Por motivos pessoais Está de regresso Motivos pessoais ou tanas? Não queres parecer ainda mais camelo Que aquilo que já és? Estive ausente Por motivos de saúde Motivos de saúde Motivos pessoais É tudo igual Igual? Oh meu amigo Motivos pessoais É quando alguém quer tirar um dia Para ficar em casa De cabeça na sanita A vomitar os finos Os biscos As bagaceiras Essas coisas que bebeu no dia anterior Motivos de saúde É coisa séria Com a saúde não se brinca Mas isso é para mim Eu nem sequer vi a bagaceira Mas quem é que disse que é para ti? Estou a falar de um modo geral Não tem que ser tudo sobre sua excelência Tu às vezes parece uma gaja Gusto Forro E também é por motivos de saúde Que tens as almofadas todas na tua cadeira? Devia de ser por motivos de quê? Motivos de seres invejoso E não me querias emprestar pelo menos uma Para pôr na minha cadeira Não É por motivos de saúde As almofadas todas? Sim Ordem do médico O médico disse para usares as almofadas todas na tua cadeira Disse Diz-me lá exatamente o que é que o médico Usa as almofadas todas na sua cadeira Dizem-me uma notícia, mas é Preciso de ajetar estas almofadas todas Senão ainda cai daqui abaixo Olha Bruno Então hoje Em vez de uma notícia Eu ia deixar um apelo Um apelo? Agora és o Papa? Não é isso, mas é... Duíde que alguém quer saber dos teus apelos Sinceramente Vais apelar a quê? As subidas menos íngremes ao pé da tua casa? Ou conseguiste fazer um pão de embraagem sem batota? Batota? Onde é que eu faço batota? Usa o trabão de mão Assim até um ganso cego consegue fazer um ponto de embraagem em condições Um ganso cego? Mas onde é que um ganso... O trabão de mão foi criado para ajudar as mulheres a fazer ponto de embraagem Tu és mulher, hein? Não Então fazes batota Bem Mas faz lá essa procurada pelo anda Ninguém vai ter as subidas menos íngremes, mas enfim Eu não vou pedir nada disso, caramba Bem, eu ia fazer o apelo a todas as pessoas que possam Para dar sangue Só isso? Bem, se a pelo ainda é pior que as subidas íngremes ao pé da tua casa Parabéns Dar sangue é uma causa bem nobre É uma causa nobre, é Causa nobre seria se não dessem o dia livre a quem dá sangue E bolachas e sumo Nem se viesse chamar a dar sangue Quando muito é a trocar E isso é tudo por questões de saúde, ó Bruno Uma pessoa depois de dar sangue não pode ir trabalhar Fica fraca E precisa de alimento Daí as bolachas e o sumo Pá, Lérias Deem sangue ao fim de semana, então Mas não, claro, dá jeito de dar durante a semana Para não ir trabalhar E mais, se lhes dá fraqueira depois de dar sangue Comam soro Em vez de estar a comer lambariços, chocolates, bolachas, sumos Ah lá soro, comam soro Mas não está quieto, soro é amargoso É melhor bolachinhas e seminhos Achas portanto que é tudo uma hipocrisia? Pá, acho Sobretudo se troca objetivamente o soro por lambariços Então, mas podes tu marcar uma posição e ir dar sangue Vais no sábado e comes soro depois de dar Eu? Eu não, Xisa, que eu tenho medo de picar Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje é dia de sugestões para o fim de semana Mas eu vou deixar um reto para o dia de hoje, sexta-feira Depois, se houver tempo, o busto diz lá uma das sugestões dele Mas diz lá então Como agora estamos na quaresma Nada de comer carne a sexta-feira É pecado É pobre, me parece a minha avó E tu parece um burro que o meu avô tinha lá na terra dele Mas não vês que isso da carne era quando a carne era artigo de luxo? Era só para as pessoas refletirem e fazer alguns sacrifícios Com privações e isso Olha, eu cá não sei se é por aquilo ou por aquilo outro Sei que a minha avó dizia para não comer carne na altura da quaresma que era pecado E eu não compro, pronto Sei lá qual é a razão Mas é só às sextas-feiras ou na quaresma toda? Havia de ser a quaresma toda, havia À meia-noite e dez já estou a comer um prego no prato no Aires Depois da meia-noite já é sábado Ah, é assim Então pensava que era só depois da gente se deitar Claves as prendas na tal logo a seguir à meia-noite Ou só quando acordas Uma boa cabria de manhã porque dormecia logo às dez e meia Sentado Ainda na mesa da conchoada Eu abro à meia-noite Mas se bem me lembro, ontem à noite O mitad da manhã estavas tu a comer um pica-pau lá no Aires E já era sexta-feira Por essa ordem de ideias É, mas esse Esse pica-pau era novo Era de lulas Pedia o ajo para fazer Foi ele que inventou Agora para a quaresma Parecia um pica-pau normal Se fosse de lulas eu tinha metade do cheiro Que aquilo tem um cheiro Errei-te senhor desconfiado Não quer encerrar a conversa para depois falar da sua sugestão zeca de fim de semana Quero, quero, vá Então implicar com as pessoas talvez não seja a melhor opção para desandar com isto, não é? Sim, sim, tens razão Mas já admiti Posso? Bom, para aproveitar o frio em beleza E quem gostar de atividades mais radicais E se fosse pica-pau normal Qual é que era o problema? Não senhor, é tolerante Na quinta-feira não dei conta que já passava da meia-noite Até podia ter comido carne Estava distraído Além disso, esta quinta-feira tem tolerância extra Porque na quarta-feira também foi dia de junho Dois dias de junho na mesma semana é puxado, nem no busto Principalmente para uma pessoa doente como eu Que ainda não tinha um dia em meio das termas De um tratamento Dava uma fraqueira, depois como é que era? Saúde em primeiro lugar O corpo estava a pedir carne, eu tinha que dar carne E mesmo assim dei lulas Para que tu vejas a minha capacidade de sacrifício Bem, voltando à sugestão de fim de semana Quem for entusiasta das atividades mais radicais Parou, parou, parou Acabou o tempo, já não vai dar Guarda essa para dizeres para a semana, vá Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Sejam então muito bem-vindos a mais uma edição de Aleixo FM Tão busto Já tinha saudades de levantar a ciência da segunda-feira, não já? Sim, mas na semana passada já me levantei à mesma hora Pois, mas eu na semana passada não estava cá para ver essa tua cara remelgosa E toda robo gente de levantar cedo Bem, vamos mas é a notícia que se faz tarde Uma equipa de investigadores descobriu recentemente que em gestão de chá verde Ajuda a prevenir o cancro do pulmão em fumadores Só em fumadores? Sim, aparentemente há uma substância no chá verde Que iniba outras substâncias prodiciais encontradas no tabaco E a quem não fuma, também faz bem? Não sei, a notícia só fala que é benéfico para os fumes Olha, pode ser como aqueles antibióticos Que fazem bem quando estamos doentes, mas fazem mal se não estivermos Temos que perguntar primeiro ao nosso médico ou farmacêutico A ver se podemos tomar E se mal, mal não faz É só porque as bactérias depois ganham resistência Ganham, ganham Bem, então esta acaba por ser uma boa notícia para os fumadores Que queiram reduzir os seus riscos de cancro Acho uma porcaria de notícia Absolutamente irrelevante E que tu és um péssimo profissional do rádio Por que estás a gastar oportunidades destas Dizendo notícias de caca Hum? Então mas eu falei de uma maneira de reduzir a incidência de cancro no pulmão Pá, queres uma boa maneira de reduzir a incidência de cancro em fumadores? Sabes o que é que eles podem fazer para correr menos riscos? Se quiserem mesmo? Deixar de fumar Sim, mas deixar de fumar é mais difícil do que parece Além disso, há quem goste mesmo Então mas que é feito o Sr. Busto, o implacável Dizia que fumar era uma parbuíce E que nunca seria capaz de relacionar com uma fumadora Por causa do cheiro daquilo Desencantaste alguma, lamisgoia fumadora E já a mostraste como aos outros Tens pinta de ser bem banana tu Não gosto, não gosto, não gosto Mas a gaja quer e tu já baixas a bola Com sorte até já fumas quando estás à noite Adenhei ou não? É isso ou não é? Já andas enrolado com a gaja ao menos? Ou ainda não? Ainda não, mas já deve estar quase Sejam então muito bem-vindos a mais uma edição de Aleixo FM Hoje é, mais uma vez, dia de revista de imprensa Espero que tenhas trazido alguma notícia melhor Que aquela bucaria de ontem E isso é bem subjetivo Mas pronto, trouxe três assuntos e tu escolhes um Diz lá Tenho uma notícia sobre transportes públicos Uma sobre clubes de vídeo E outra sobre meio ambiente E pode-se ver, clubes de vídeo Bem, então Ao que parece, a rede de videoclubes Blockbuster vai retirar-se de Portugal Mantinha 17 lojas em território nacional E deixará cerca de 100 pessoas sem emprego Vai fechar porquê? Parece que é por causa da crise E pela crescente pirataria de filmes As pessoas sacam os torrentes Pois, antes de haver internet era mais difícil, era? E não tens pena que uma multinacional tão emblemática como a Blockbuster deixe o nosso país? Alguma cá em Coimbra? Não Então a mim me importa Eu vi logo Eu lembro-me de haver uma Blockbuster ao pé de casa do meu irmão lá no Porto Na Praça Velásquez E que ele me ligava para eu ir lá com um vídeo Alugavam por radão de cassetes e eu ia lá com o meu vídeo no comboio No regaço Fogo! E era preciso disto? Não tinha nenhum amigo lá no Porto com um vídeo para gravar as cassetes com ele? Tinha, mas era preciso um cabo para ligar os dois vídeos E era lixado a arranjar, só é que tinha E nunca emprestava Para garantir que ele me só me chamasse a mim Alugava ele os vídeos todos e depois tinha que gravar também cópias para mim Olha que negócio Compensava a tua viagem, isso? Ainda não compensava Um fim de semana em casa do meu irmão A comer lá Só em refeições para poupar uma fortuna Dois almoços e dois jantares, meu amigo Às vezes até ia na sexta só para comer mais um jantar Não vale a viagem de comboio, isso? Pois, vale, vale Viste? Mas olha que era um perigo Eu riscava muito A polícia havia-me a sair do comboio com um vídeo e um cabo daqueles Vinham logo perguntar para o que é que era Tinha de fugir Sujeito a levar um tiro Eia Eia! Vieram uma vez perguntar-me em campanhã Onde é que o senhor vai com esse vídeo e com um cabo para ligar outro vídeo? Vai alugar cassetes e piratear? E fui abrigado a mentir A dizer que eram cassetes para gravar um batizado Parece que gravar batizados não me faz mal Piratear cassetes, mentir à polícia Já são dois crimes que estás a admitir aqui em direto na rádio E eu importado Já foi há mais de 10 anos Já prescreveu Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá É o Aleixo FM Hoje é buardo Bom dia Então Então o quê? Diz o buardo cara de balde Mas sou... Cara de balde? Sim Que é que tem? Mas e se diz cara de balde? Nunca ouvi essa expressão Claro que diz Pode dizer cara de qualquer coisa Até objetos Cara a cabeça vá Interessa é que seja ofensivo Queres ficar a tirar nisso uns 2 ou 3 minutos Ou vais dizer o boato? Mas eu... Eu nunca sei o boato Eu sei a notícias Pensava que os boatos eram de... Tio, bico calado Não preciso saber como é que funciona essa tua cabeça afetada Então diz uma notícia que parece um boato Bem Sendo assim Talvez esta notícia aqui Da cerveja ajudar a fortalecer os ossos A cerveja? Ou o consumo de cerveja? O consumo pronto? O consumo pronto? O consumo pronto não Da maneira que disseste Parece que cerveja por si só Fortalece os ossos Parece que basta estar ao lado de uma cerveja a olhar Para ficar com os ossos fortes É o consumo? É boer Exatamente pronto O que achas desta notícia? Boato Notícia boato vá Boato Olha eu acho que é uma grande mentira Só para os estudantes de Coimbra Terem desculpa para encher a cara de cerveja Todas as noitadas Repara bem O que é que é o maior impeditivo Para os estudantes de encherem a cara de cerveja? Sei lá eu As operações de top Pfff Há pelo menos mil truques Para escapar das operações de top Oh abusto Cura-te O maior impeditivo para os estudantes É acharem Que estão a dar um desgosto à mãe deles Acho que não estou a perceber Às vezes estão a beber e pensam Ai se a minha mãe estiver a saber E depois não bebem mais E as cervejeiras não querem isso Então achas que foi tudo inventado Pelas cervejeiras É isso? Pois As mães não se fartam de dar leite aos cachopos Por causa de fazer bem aos ossos Pronto A cerveja agora é o leite dos estudantes No outro dia foi ao café às dez e meia E já lá haviam uns poucos saberes finos Naqueles copos plásticos Os títulos estudantes Era o pequeno almoço Deviam estar de direta Vinham da noitada e continuaram a beber Pois há tantas como o Renato Que veio para aqui direta no outro dia Seja como seja Se a cerveja fizer bem aos ossos As estudantadas já não se importam de beber Porque as mães deles agora não se importam Querem ver os filhos fortes Mas é tudo mente e irá É pobre Nessa teoria é um bocado rebuscada É rebuscada para sermos como tu Que acham que é tudo coincidência Aliás, se queres saber Um tio meu bebe muita cerveja E nunca partiu um osso que fosse E depois Se calhar também come muitas vezes O prato de ir no restaurante O prato de ir no restaurante Também fortalece os ossos Pronto Bruno, esse meu tio bebe cerveja E quase todos os dias Entala a mão na porta Não achas estranho Nunca ter partido um único osso? Epá, eu acho mais estranho É seu tio entalar A mão na porta quase todos os dias Ele fecha a porta com uma mão E esquece que ainda lá tem a outra Esquece, mas esquece porquê? Sei lá Que isto está bêbado Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos a mais um Aleixo FM O meu programa do rádio Pusto Já meia uma notícia Sem a gente ter nenhuma Para eu comentar Então e provocações baratas à parte Eu ia destacar a cerimónia De entrega dos Oscars É que já são conhecidos Todos os nomeados E essa data mágica Aproxima-se a parte Olha lá Aquela porcaria de filme Que é o Danças com Lobos Mas com os Trunfos Ganhou alguma coisa? O Avatar? Não caramba A entrega dos prémios Ainda nem foi Ah Espero que essa porcaria De filme dos Trunfos Não ganhe nada O filme não é dos Trunfos É sobre uma tribo em Pandora Pá, então é só uma porcaria Pronto Ser os Trunfos só se avisava a coisa Eu estava gostando Mais ou menos desse boneco Sabes? Olha, o Avatar ainda não ganhou nada Quem é isso? O filme, Chissa Que é igual a Danças com Lobos Mas com os Trunfos Ah Porquê que não diz logo Que é esse? Bem, dizia eu Esse filme ainda não ganhou nada Em termos de Oscars Mas é o grande favorito Com nove nomeações Acho eu Quem é que faz Gargamelli? Gargamelli? Quem é esse? Pá, é o inimigo dos Trunfos Um homem que parece o Fausto Fausto Bordal Dias E está sempre a tentar fazer mal aos Trunfos Quem é que faz deles aí nesse filme? Hum, não sei o nome do ator Que faz de Maul no Avatar Pá, mas entra alguém de jeito nesse filme? Entra, claro A Sigourney Weaver, por exemplo Olha que engraçado Ontem vi um filme com ela Qual? O Alien? Não O Gorilas na Bruma Ah, e esse filme tem há uns 30 anos É pá, e depois? O Alien tem quantos? Ah, está bem, mas Olha que o Gorilas na Bruma É uma história benita A Sigourney Weaver No final desse filme Adotou um gorila Quê? Adotou como? É pá, adotou Levou-o para casa Para a América Nunca ouvi falar disso Sim, mas há um mundo para além daquilo Que tu ouves falar, Busto É uma chatice E esse gorila adotou-se bem? Claro A Sigourney Weaver deixou o gorila Ficar grandão E depois usava para ir com ela Às compras Para as dar a cartar os sacos O quê? Que absurdo A Sigourney Weaver tem um gorila Que ajuda a carregar os sacos das compras Olá, né? Opa E é um gorila que ela trouxe do filme Gorilas na Bruma Há 20 e tal anos Sim, é o mesmo Ela era para trazer um casalinho Mas não deixaram E o gorila ainda é vivo Quantos anos é que dura um gorila? É igual a uma pessoa Na célula dura um bocado de medo A menos ficar lá Tigres E bichos A chatearem Bem, ó Bruno Eu não estou a ver a América A deixar a Sigourney Weaver Andar com um gorila no supermercado Eu não disse que o gorila ia lá para dentro Tanto que quando sei O gorila fica à porta à espera Olha, e tu sabes lá O que é que o governo Permite aos atores famosos? Havia um ator cá em Coimbra Que só entrou em umas novelas E sabe o que é que ele tinha no quintal? Um urubu Um urubu? Que ator era? E o que é que ele dava primeiro ao bicho? Não interessa que ator é E dava aquele filete afiambrado Parece um cartucho Assim cortado às fatias E presuntos E essas coisas Não ia deixar a Sigourney Weaver ter um gorila Uma atriz que faz William O oitavo passageiro Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá a todos Hoje é sexta-feira Dia de sugestões para o fim de semana O busto vai dizer O moço Estão que devia ter dito Na semana passada Uma semana de atras Acaba por não ser nada Sobretudo para quem chumbou Duas vezes na catequese Mas onde é que eu chumbei Duas vezes na catequese? Então quantas é que foram? Não chumbei Houve dois anos Em que deixei de ir Porque a catequese Era o sábado E eu nesses anos Estive Ai ok ok Acho que mais ou menos Daqueles garotos que Não chumbaram na segunda classe Tiveram papeira Escusavas de fazer Esse sinal de aspas Com as mãos Quando disseste Não chumbaram na segunda classe Tiveram papeira Isto é rádio As pessoas não te veem Nem eu quero que vejam Assim é sempre a minha palavra Contra a tua Em termos de gestos Posso fazer mil piretes E tu a mochas Não podes fazer queixa Não tens de cemunhas Mas por que carga de água É que me ias fazer Sustão não era hoje? Ou precisas de mais uma semaninha? É hoje é Recomendo atividades radicais Na neve Qual neve? Qual neve? Neve? Não era a neve Que eu queria dizer Quais atividades radicais? Há tantas Esqui, por exemplo Pai, é curioso Que fazem esqui Porquê? Por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno Jogos quê? Isso existe? Então não existe, Bruno Tens estado a dar Num canal de esporte do cabo? Um canal aerosporei? Sim Pai, eu penhei isso Aquilo é um Jogos Olímpicos Olha que eu pensava Que fossem imagens de férias Da neve E de uns tantos quaisquer O quê? Que parvo isso é esse? Já viste aquilo? Um tanso a andar de esqui Um tanso a andar de trenó Um tanso a andar naquele skate da neve Um tanso a fazer bodyboard da neve Desculpa lá Mas Jogos Olímpicos não é aquilo Aquilo tanto mais perto de ser Os slides de férias De um papalo qualquer Enfim Enfim E é sempre o mesmo tanso Um tanso Não disse que é o mesmo Pá, Bruno Mas onde é que aquilo parece slides? Para começar slides Nem sequer a imagem É paradão Se tiveres muitos slides E passarem todos muito pressa Aquilo parece imagem Foi assim que inventaram o cinema Sim, mas adiante As pessoas podem ser Uma vez vi uma coisa Que era um homem Fazer um caminho de esqui E depois tinha que dar um tiro no álbum E continuar Isso era um filme E eu era também Uma prova desses Jogos Olímpicos É uma prova Chama-se biátilo Não, senhores É fazer um caminho de bicicleta Fazer outro caminho de... Isso é triátilo Bicicleta, corta-mato e natação Não Biátilo é uma prova nova É um homem de bicicleta Depois para 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 marcar um penalti E depois volta a montar na bicicleta Para o resto do caminho Tipo essa coisa da neve Mas é com tiro ao álbum Tipo essa coisa da neve Do tiro ao álbum Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia a todos Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje é segunda-feira Início da semana de trabalho E fica já aqui um desejo De excelente semana Muito bem Todo simpático Assim é que eu gosto Tô boa vontade A começar a semana Vamos então passar A notícia de hoje Aconteceu tal Alguma Foi o quê? Sacaste aquela cachopa De quem andavas atrás? Não Bruno Isso não são assuntos Para se debater aqui Indireto no programa Está bem, está bem Diz lá tu notícia vá Continua em cartaz O Fantasporto O festival de cinema Fantástico do Porto Entramos na segunda semana Para quem tiver a oportunidade De ir ao Porto As sessões duplas começam E aí então Isso era mais para as sugestões De fim de semana Pois, mas tu obrigaste-me a dizer Uma sugestão sobre a neve Ou já não te lembras? Tenho uma vaga ideia Na outra sexta-feira Disseste uma coisa Sobre a Quaresma Depois disseste Para eu adiar a minha sugestão Desse dia Uma semana E era sobre uma ideia Epá, não me interessa isso Foi para um fim de semana Que já passou o Catano Tudo bem, pronto Mas o Fantas tem programação Durante a semana Mas durante a semana Ninguém tem bagar de lá ir São os desocupados Que já moram no Porto Aí é que tu te enganas Vem gente de todo o lado Para o Fantas Uma vez até vem um estrangeiro Epá, uma vez fui ver Um desses filmes de terror E não meti o medo nenhum Era tudo bonecada mal feita Mas olha Eu acho que tem o seu encanto Ei, espera lá Outra vez a falar do Porto Agás da semana passada Que fumava cigarro E tu estavas quase a sacar Era aquela gaja do Porto Que tu andavas a paquerar Aqui há uns tempos Foste outra vez ao Porto Não é meu porco Ó Bruno Preferia que não chamasses-te gaja É a minha namorada Podes chamá-la Mishgobé se preferires Flausina Cadela Ó Bruno Eu não te admito Ouviste? Eu não te admito Eu quase nunca me passo da cabeça Mas desta vez Estás a passar das marcas Epá, pronto Deixa lá Faz-te conta que não disse nada Estava só a fazer um teste A testar se era mesmo amor Bem, hum Se chamasse essa mulher de verdade Ignoravas o que eu disse Também era a confiança Se ficasse danada É só porque é que és na tua cama E porque ela é uma dessas coisas Que eu disse Hã? Senhores telespetadores O busto anda-se a deitar Com uma lâmisgoia do Porto Que fuma cigarros E só anda com ele Porque ele faz um programa no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje está cá o Velhadas O Velhadas vai comentar uma notícia Que a gente disser Ou vai dizer a Luma? Espera lá Ó Tio Paulo O que é que é fazer? Quer comentar uma notícia Ou dizer uma notícia? Quer dizer uma coisa Então vá Quer dizer uma adivinha? Não senhor Aqui hoje é a revista de imprensa Cheio É o que o Tio Paulo quiser É um velho busto Os velhotes podem fazer o que quiserem Nunca viste no trânsito Um velho a guiar Pode ir a dez à hora Que ninguém pode apitar É um velho Pois Diga lá então Tio Paulo Lamber, torcer e meter no cu O que é que quer dizer? Ei, ei, ei Ó Tio Paulo Ó Tão Não venha para aqui com as suas andotas porcas de manhã É uma estação séria Apesar de ser uma rival da Riva Não é uma andota É uma aduinha Mesmo assim Tio Paulo É porcaria Não se dizem essas coisas Isto não é o seu tempo Não é o tempo dele Mas quando é que podia? No tempo do Salazar Ui, o Tio Paulo é muito anterior a isso Apanhou aquela República entre o Salazar Que era tudo governado ao calha Uma rivalderia Então mas é tudo uma rivalderia hoje Mas olhe que isto não é porco Só é porco na cabeça porca de quem for porco Ah O que é Tio Paulo? Estava a dizer Que esta aduinha não é porca Ah, pois não, não é É lá agora Lamber, torcer, meter no... É uma linha A meter no buraco da agulha Vlem-se Bota-se no buraco Que é o traseiro A porcaria está na cabeça de quem ouve E não está na cabeça de quem inventou Quero ver Nem na de quem diz Não Só na tua cabeça porca, Augusto Pá, que porcaria de adivinhote, Paulo Não posso trazer gelado nenhum Sem fazer passar vergonha Nunca mais cá bem Vá, acabou o programa Vá Aleixo FM Quebrou um aleixo Para falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia às pessoas Bem-vindos ao Aleixo FM Olá a todos Hoje é quarta-feira Epá, pois é Ainda bem que disseste que era quarta-feira Que isto interessa a quem liga o rádio Para saber que dia é Ainda deve haver muita gente em casa A pensar Hum, que dia da semana será hoje Vou ligar o rádio A ver o que é que diz Sim, e tu tratas das pessoas Que ligam o rádio Para ouvir o sarcasmo Também devem ser bastantes a pensar Hum, está mesmo a aprecer Ouvir sarcasmo Vou ligar o rádio Pá, se me queres ridicularizar Usaste os teus próprios métodos Se fizeres favor Pfff Não usei métodos meus Usei o teu, queres ver? Usaste sim senhora Uma variação básica do meu método Como fazem os garotos Epá, vim de ti E se eu usar métodos de garoto Não deixa de ser irónico Epá, e se vim de ti E se usar os meus métodos de garoto Não deixa de ser irónico Enfim Enfim Bom, mas há programa ou não? Há programa A Não é a tua falta de profissionalismo Que vai manchar o bom nome de Aleixa FM Dizer-te para isso andas tu Dizem o boato da semana Bem, isto não é bem um boato Epá, nunca é quando és tu a dizer Sua Excelência Nunca diz um boato Tem medo de parecer o povo Bem, adiante Disseram-me que andei um grupo de ladrões Que liga para a casa das pessoas Para saber se elas lá estão E se ninguém atende Assaltam a casa Só isso? Isso é um truque bem velho Já se fazia isso antes de haver telefones E casas Pois, mas parece que está de volta Então os ladrões sabem as moradas? Eles veem os números para ligar na lista telefónica Depois, se ninguém atender Têm lá a morada disponível E vão lá Mas cara, se no tempo que demoram a chegar à casa Que vão assaltar Já pode lá estar a gente Calma, eu estou sempre próximo das casas Para onde ligam Hum Só assaltam os vizinhos, já estão? Bela porcaria Deixa-se estar Deve aguentar uns dois dias Até alguém dizer Ou para o Hugo Tem vestido o casaco Fá treino de pele de peso Que me roubaram Nem cinco minutos demora o Hugo A ir para a cadeia Não é os vizinhos Eles estão perto das casas Não quer dizer que moram lá na zona Ah, então são os gandulos Com celular E uma lista telefónica Debaixo do braço Sim, não dá nas vistas isso, não Pois, eu não sei bem Como é que eles... Uma pessoa pode não atender Porque está no banho Pois, como é que é? Entram lá dois gandulos Com celular E uma lista telefónica E de onde caras com o homem pelado Ainda a enxugar, é? Mas achas que isso acontece assim? Olha, pior para os gandulos Lutar com o homem pelado Acabar de sair do banho Tem ar de ser bem lixado Olha que além de escorregar Tem as partes podengas À mostra Ali tudo à mostra Tudo a dar a dar Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio É Bruno Aleixo A falar no rádio Sejam então muito bem-vindos A mais um Aleixo FM A sua rubrica matinal de eleição A sua companhia habitual Às 8h20 Gostaste? Fui ao que escrevi Está bonito, está Ora, diz-me a tu Uma quê? Uma introdução deste calibre Agora? Pá, assim de repente... Pode ser amanhã, vá Amanhã dizes-te uma introdução boa Ok, combinado Bem, hoje na revista da imprensa Vamos falar de... Afinal diz hoje Para ver a tua capacidade de improviso Fazer rádio também é isso Saber improvisar Ó Bruno, tem mesmo de ser Quer dizer, eu já estava a dizer a notícia Pronto, bem-vindos ao Aleixo FM A sua rubrica matinal preferida Que lhe faz companhia às 8h20 Epá, isso é igual à minha Não senhor, eu disse preferida Tu disseste de eleição Olha lá o que é que foi Pronto, o menino da instrução primária A argumentar com um ex-escola Parece A ver se me passa a perna Anda lá com isso, vá Levas um não satisfaz nessa nota Bem, dizia eu Johnny Depp prepara-se para encarnar Mais uma vez A personagem de Jack Sparrow Qualquer dia chumbas e vais-mas é Para ajudando o homem do saco No 5 para a meia-noite Uma história sobre... Podes entrar num sobre bajular Bajular é lamber as botas Pusto-se a bujo Johnny Depp prepara-se para encarnar Mais uma vez A personagem de Jack Sparrow Na parte 4 de Piratas das Caraíbas Já vai no 4 Que filme é esse? Piratas das Caraíbas Não sabes que filme é? Vives em que planeta tu? No planeta das pessoas crescidas Não vive no planeta dos garotos Que jogam com o computador E veem filmes de piratas Deve ser bonecada japonesa Aposto Tipo aquilo dos narutos Ou como é que é aquilo? Fogo? É um filme de imagem real Não acabei dizer que era Com o Johnny Depp Podia ser a voz dele, sei lá Não há filmes de bonecos Com atores famosos a fazer vozes É capaz, sim Mas... Capaz não Havia mesmo muito ator famoso A fazer vozes para bonecos Atores que eram de imagem real Havia o Cante Castro O Manuel Cavaco O João Lagarto O Rui Paulo O Lekas Rui Paulo? Esse nome xerra-me inventado Um homem com dois nomes próprios Ah, hum... Tá bom Então esse filme vão fazer É o 4, é? É... Deve ser uma porcaria As sequelas normalmente são sempre piores O Gensira 4 era mesmo um vartote rir Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje é quinta-feira Por isso é revista de imprensa Oh Bruno, olha que eu acho que já é sexta Já é sexta? Pai, eu acho que sim Eu até trouxe uma sugestão para o fim de semana Nem trouxe notícias Então achas que é sexta-feira? Ou dá de jeito que seja sexta-feira? As duas coisas Nelson! Diga, Sr. Bruno Que dia da semana é hoje? Sexta-feira É? Então vá, obrigado, ó Nelson Então vá Diz lá tu sugestão Ora bem Começou ontem em Óbidos O festival de chocolate Serão dez dias cheios de atividades relacionadas com chocolate Desde exposição de esculturas Workshops Chocolate ou de terapia Outra vez, Óbidos? Isto é sugestões de fim de semana para toda a gente Ou para ti, casalinhos, patatas como o teu? Que vão passear de mão dada Com o pasmo Olha, é para toda a gente Mas queres saber? Vou a esse festival, sim senhor E sim, leva a minha namorada Promete ser um fim de semana bem romântico Começaste a namorar agora? Até um passeio às cabaleiristas da GNR Prometia ser um fim de semana bem romântico para ti Até aposto Deves ser daqueles namorados melosos Que andam às vezes nos autocarros A meter no ojo a toda a gente Nos metes tu? Hã? O que é que foi? Nada, nada Bom Vamos seguir em frente Não queres dar uma sugestão para... Não casais melosos? Ou melhor dizendo Para pessoas solteiras Divorciadas Biúvas Ou casais que estejam juntos há mais de duas semanas? Olha, se queres saber Acho que este festival de chocolate Pode ser giro para toda a gente É um festival para toda a família Tem jogos para as crianças Workshops para a mãe Ginginha para o pai E para o avô Sim Quero mesmo beijinhos em um tacho Com cachops a correr de um lado para o outro Cheio de meios com um garoto de chocolo Parece a segurança social Eu cá não vou Então não vais Ficas aí em casa sozinho A dizer mal das pessoas todas Em vez de desfrutar do tempo de qualidade Olha o senhor apaixonado Tudo bem com o mundo Tudo é maravilhoso Olha, pode ser que a tua cachopa Daqui a uns dias Tu comece a perguntar pelas ex-namoradas Aparecer-te no surpresa no local de trabalho Para ver com quem é que andas tu a almoçar E quero ver se o mundo continua a ser maravilhoso para ti Quero ver, quero Não, a minha namorada não é dessas Ai não? Não dou uma semana para ela fazer uma ex-neira qualquer E no fim Teres tu que pedir desculpas Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje, segunda-feira É dia da revista de imprensa Pois é E hoje estou a dizer Ora passa-me essa revista Olha aí Vi aqui uma notícia há dias Numa universidade Que faliu por causa de Estão danosa A fraude fiscal E gastos excessivos Como é que se chama essa universidade? Espera lá, já te digo Então e o teu fim de semana lá com a tua cachopa no festival do Escolate? Foi fixe Ah, então Passou-se alguma? Estamos um bocadinho chateados Não é nada demais Que imprevisível Ah, está aqui Portucalense Parece que os gestores usavam o cartão de crédito da universidade Para estorrar em outras coisas Jantaradas Compras Viagens Estás a ver aqui a lista? Ora, lê lá Encontra-me ali dentro Quê? É para ler isto tudo? É Ora bem, então Isto é uma lista com os gastos dos gestores Em 1994 foi Silva Joalheiros 524 euros Toys Rans 233 euros Residencial Olhos Pretos 348 euros Hotel Ritz 588 euros Loja Gatsby 1000 euros Isabel Queiroz do Vale 125 euros Vista Alegre 1300 euros Armazões do Anjo Atualhados Entre parênteses 865 euros Poland Shark 956 euros TAP Vendas a Bordo Entre parênteses 332 euros Coleções Filai 1672 euros Hotel Hyatt Regency Em Macau 6189 euros Tavitur Uma agência de viagens 6502 euros Lufthansa 3506 euros Batomus Cruzeiros 755 euros Air France 1482 euros Porto Flor do Norte 461 euros Romanos Restaurante Bar 430 euros Supermercado Alcatifas 512 euros Arabesca Que são decorações 591 euros Casa Beate Nuno Em Fátima 308 euros Querfure 599 euros Em 1995 Silva Joalheiros 449 euros Tapetes de Arraiole 604 euros Moulin Rouge Em Paris 349 euros Euro Disney 454 euros O Teto Candeeiros 275 euros Hotel Ambassador Em Viena 231 euros Ipanema Parque 1680 euros Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Busto Busto Chuta lá uma notícia Para a gente debater Que eu deixei o aquecedor Dentro dos lençóis Para a cama não arrefecer O quê? Isso é um perigo Bruno Só um perigo Se demorares um tempão É inacreditável Dispaste Para eu voltar para a minha cama Anda Ok ok Olha esta notícia Deve-te interessar Sabias que a primeira equipa Portuguesa de La Crosse É a cá de Coimbra O quê? La Crosse Não sabes o que é? Sei claro Mas diz o que é Para os ouvintes que não saibam La Crosse é um desporto Em que os jogadores Usam uns tiques Com uma redezinha Para passar a bola Uns aos outros E tentar marcar golos Corfebola Não Xissa É La Crosse Ah Aquela marca La Crosse Sportif Tem alguma coisa A ver com este desporto? La Crosse Sportif Ou Lecoque Sportif La Crosse Sportif Nunca ouvi falar Dessa marca Mas é bem conhecida É a melhor marca De equipamentos Corfebola Acho eu Corfebola ou La Crosse Olha Sabias que na sua génese O La Crosse era jogado Por duas equipas De cem a mil jogadores? E aí há que peta ao busto E era uma bola Para essa canalha toda Que se saque a desporto E cá em Coimbra Joga em equipas de quanto? Dez acho eu Mil, cem, dez Bela evolução Daqui a uns anos Joga um gajo sozinho Um maluquinho Olha Queres outro facto engraçado Sobre o La Crosse? Nem por isso Sabes quem é um dos melhores Jogadores do mundo De sempre? O John La Crosse? Não Quem é esse? Sei lá Podia ser o inventor Do La Crosse O inventor disso Deve jogar bem Se foi ele que inventou Mas nem é La Crosse É La Crosse Ah John La Crosse então Errado Vou dar pistas É canadiano E é de acendência Portuguesa Ah já sei É o Fernando Aguiar Fernando Aguiar Não É o John Tavares O Fernando Aguiar Não era um jogador de futebol? Sim Tecnicamente era Então um jogador de futebol Ia ser um dos melhores Jogadores do La Crosse de sempre? Oh e então? Esportivamente O Canadá é uma palhaçada de país Não me admirava nada Que o Fernando Aguiar Fosse o melhor canadiano Numa série de esportes Ele antes até jogava Futebol americano E até um sepe como tu E a seleção deles Oh Busto Olha E há uns anos O guarda-redes da seleção do Canadá Era também o campeão Nacional de matrecos Na varinha de pares E sabes que mais? Do quê? Nos matrecos Ele só jogava à frente Isso sim É um fato engraçado Busto Aleixo FM É Bruno Aleixo Para falar no rádio É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bom dia Ouvindo-se desta rádio Hoje é o gusto A apresentar uma notícia Hoje é quarta-feira Não é o dia De apresentar um boato Olá Bom dia Ouvindo-se desta rádio Hoje é o gusto A apresentar um boato Sim, como sempre Nunca mais preparaste nada Nem notícias Nem boatos Fez que eu presente Uma notícia A um boato E tu dás a tua opinião? Sim Pelo menos de vez em quando Não me importava Então fazes assim Arranjas carisma Talento E uma série de qualidades Que não tens Esperas que o... Como é que chamam O diretor deste rádio? O Marinho Isso É Marinho quê? José Marinho Esperas que o José Marinho Te proponha fazer um programa No rádio Chamas Busto FM Ao programa Arranjas um ajudante Refilão e ser metido à besta E aí sim Terás oportunidade De comentar E discorrer sobre uma notícia Ou um boato Em vez de apresentar-se Não custa nada Hã, Busto? Deves dar aulas de humildade E simpatia Tu Obrigado Não tens nenhum boato Para a gente debater, não é? Bem, se não sei Eu ia falar... Tenho, claro Tens? Tenho sempre meu amigo Ou achas que me vou afiar em ti Com as tuas mudanças de humor Corri ao risco Muitas vezes Não tenho nada para falar Sou um profissional Tenho sempre um plano de ver na manga Como aqueles polícias Que têm um coulo na perna Com uma pistolita Sabes? Sei Em termos de profissional do rádio Sou começo de polícia Se chegar desarmado Tira essa pistolita Pumba Diz lá o boato, então O cantor Brian Adams Morou em Portugal Quê? Isso é que é um boato? Toda a gente sabe que isso é verdade O rei Juan Carlos da Espanha Morou em Portugal É pá Bruno Isso é que é um boato Isso também é verdade Toda a gente sabe Bom Mas agora toda a gente Morou em Portugal E toda a gente sabe Pá O Brian Adams E o rei Juan Carlos sim Então Chris de Berga Morou em Portugal Chris de Berga Ou Cliff Richard Isso Cliff Richard Que caraças O que é que foi? É pá É claro que o Cliff Richard Morou em Portugal Até tem uma rua Com o nome dele No Algarve Pá Augusto Toda a gente cá morou Pronto Quando estás para embirrar Não há nada a fazer Bruno caramba Não morou cá toda a gente Tu é que estás a acertar Em todos os nomes famosos Que sabe que já cá moraram O Bruce Lee morou em Portugal A sério? Sim, sim Diz que sim Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá, bem-vindos Estou aqui quase a acabar um sudoku Vou lançar uma notícia para debate então Li numa revista que a urinoterapia continua a conquistar adeptos um pouco por todo o lado O que achas sobre isso? Urinoterapia? Isso é aquelas consultas que o teu pai te levou Já grandão para ver se parabas de molhar a cama Não é molhar a cama Chama-se enurese noturna E é uma condição médica Merece respeito Bem Então ontem foste a uma dessas consultas para deixares molhar a cama E então? As pessoas não estranham seres tão grande e ainda molhares a cama? Hã? Mas qual é ontem? E cala-te com isso de ser consultas para deixares molhar a cama Eu estava a falar da urinoterapia O que é isso? A urinoterapia Não é essa tua cara de bioporcina Sim, urinoterapia, o que é que havia de ser? A urinoterapia é uma terapia que consiste na ingestão da própria urina Como tratamento e prevenção de doenças Ingestão da própria urina? Sim Mas isso é o que exatamente? Uma prática que faz aos caluros? Não caramba, é uma terapia, um tratamento Há quem defenda que faz bem Isso é em picadas de peixe-aranha Tem que se urinar em cima do chitão de mordeu Uma vez na Praia da Figueira Um peixe-aranha mordeu na cara de um homem Tive que urinar para a cara dele Epá, que aldrabice Como é que o peixe-aranha mordeu no homem na cara? Aldrabice? Foi a mergulhar, ó, o senhor sabe tudo Não é de cabeça que se mergulha Opa, é... Mas olha, seja como for a urinoterapia Não é nada disso de picadas de peixe-aranha É uma... Uma quase filosofia de vida Em que se acredita que a ingestão da própria urina É bastante benéfica em termos de saúde Está porcaria Deve fazer cá um bem Só o hálito que se deve deixar, Jesus, senhores Isso não quer dizer nada O hálito também deixa mal o hálito E está provado que faz bem Estás a comparar alho com urina, Busto? Não, estou só a comparar o facto E olha, fazer bem por fazer bem Fico-me a sopa Hum? Como assim? Pá, a sopa não faz bem? Faz Então, entre a urina e a sopa Se fazem as duas bem, me fiz sopa Mas, ó, ó Bruno Quem é que disse... Pera lá, a sopa de quê? Hã? Eu é que sei Tu me puxaste a sopa para a conversa Fui? Caldeberda, então Bem aviado com umas seis rodelas de choriço Seis Deve ter cá uma sorte Não tens tu sorte A ver a tua própria urina Mas eu disse que fazia isso Pá, Augusto Da outra vez em tua casa Fui ao banheiro e estava lá um copo Isso é para levar os dentes Com a urina? Canujo Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá, bom dia Hoje, como habitualmente às sextas-feiras Vamos deixar uma gestão para o fim de semana Vamos? Também vais deixar uma? Não Eu não Então não é vamos Vamos é plural Ai, obrigado, senhor professor de gramática Eu não vou recomendar porque estou fraco Essa sexta-feira ainda estamos na quaresma Não pude encher o bandulho de croquetes ao pequeno almoço como tu Como eu? Eu comi uma torrada e uma meia de leite Oh, está bem Mas podia ter comido um monte de croquetes se quisesses Eu não Tu sabes lá o que é ter esta restrição Uma pessoa fica logo fraca Pronto, tudo bem Portanto, como devem saber Na madrugada do passado domingo O que eu desmaiar é da fraqueira de não poder comer carne Deixas-me estar Não me deixes chapadas nem me abanes Mete-me só um cobertor Bom, na madrugada do passado domingo O filme Estado de Guerra Saiu como grande vencedor da noite dos Oscars Como o filme ainda está em exibir Ah, já foi os Oscars? Sim, foi na madrugada domingo para a segunda É pá, não vi E tu já me disseste quem é que ganhou Parabéns, Busto Estragaste os Oscars a toda a gente Parabéns, é sério Quem é que ganhou? Então eu não tinha acabado de estragar os Oscars? Dissaste quem é que ganhou Mas eu estava distraído Esqueci-me do nome Tu tens noção do que não poder comer carne Faz a memória de uma pessoa, Busto? Olha, se esqueceste é melhor eu não repetir Para não te estragar os Oscars Além disso, quem é que raiva e a cerimónia dos Oscars Quase uma semana depois? Olha, menino Busto É quem não anda na veideagem como tu E tem que trabalhar na segunda-feira Na terça-feira Na quarta-feira Na quinta-feira Na sexta-feira Sim, calma, já percebi Mas... Mas caramba Não queres te estragar em cerimónia? A mim parece-me impossível Andar uma semana sem saber quem foram os vencedores A ti tudo parece impossível Gostas muito de desistir logo de tudo Meu menino Basta não ver televisão Não ler jornais Nem falar com calha-lhe andreiras como tu Que contam tudo Xis, desde segunda-feira Que não leis jornais nem vejo televisão Eu não Aconteceu alguma coisa especial Bem, quer dizer... Então, Jiu E recomenda lá uma coisa para o fim de semana, Andex? Bem, portanto Eu ia então recomendar que fossem ver o filme Estado de Guerra Que se sagrou Um dos nomeados para os Oscars Hum Porquê que recomendas esse nomeado em particular? Há dez Porque... Porque é o único realizado por uma mulher A recomendar um drama? X, é que princesa apaixonada tu, Augusto Mas qual drama? Ficaste sabendo que é de guerra Sim Deve ser que há uma guerra E é mesmo de uma mulher Ou é de um homem de cabelo comprido sem barba? É de uma mulher, caramba É da Catherine Bigelow Bigelow? Oi É da família do Bam Bam Bigelow? Hã? Sei lá eu Quem é esse? Quem é esse? Era um lutador-luta-livre do World Wrestling Federation Ou em cultura? Não me lembro desse lutador Olha, se esse filme é daquem da família do Bam Bam Bigelow Já é meu preferido E Deus queira que ganhe os Oscars todos Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bom dia a todos Ou boa tarde Conforme de onde nos estiverem a ouvir Bem-vindos a... Boa tarde por nos podem estar a ouvir da Calaolândia Onde o dia só começa depois do almoço Calaolândia Sim, é a terra dos calões Havia de ser o quê? A Calaolândia Um paro temático para os calões Onde os calões como tu iam andar de carrocele Esta rubrica tem repetições, ó Não dá só de manhã Logo faz sentido que não se diga apenas bom dia Pá, mas qual faz sentido? Isto não é assim O programa do Prós e Contras também repete notos horários E eu vejo sempre a Judite Souza a dizer só Boa noite Não é boa noite ou boa tarde conforme Que nem tu Quem apresenta o Prós e Contras é a Fátima Campos Ferreira Ah é? E qual é que apresenta a Judite Souza? É o Grande Entrevista E a Dina Aghiari? País Regiões E a Maria Elisa? A Maria Elisa... Eu acho que é um programa sobre saúde Mas não me estou a lembrar do nome agora Então cala-te Pimba Mas Pimba o quê? Como é que lógico é essa? Olha O quê? Já vi os Oscars? Vi no sábado Já? E que tal? Ganhou o filme do Bam Bam Bigelow Como eu queria O teu filme dos trunfes lua nas orelhas Não percebes nada de cinema Primeiro, eu não estava pelo Avatar Segundo, o estado de guerra não é de Bang Bang Bigelow nenhum Primeiro, estavas pelo Avatar sim senhor Choraste a ver esse filme e tudo Segundo O quê? Mas chorei o quê? Ei, então Também não te interrompi Segundo Estavas pelo Avatar sim senhor Choraste a ver o filme e tudo Mas o primeiro é igual ao segundo Pai, eu não chorei coisa nenhuma Cala-te com isso Ai não? Não choraste no dia 19 de Fevereiro Na sessão das 21h45 Sala 1 do Fórum Coimbra Segunda Fila, lugar 6? Eu... Mas como é que sabes isso? Pá, mas quando é que te convences Que não acontece nada em Coimbra Sem que eu saiba? Admito que choraste Não chorei nada Estava muito perto do ecrã E aquilo é 3D Uma pessoa fica com os olhos vidrados Graças Pode dar a impressão que é choro Mas não é Os seus peões é que são maiursos Se confundem olhos vidrados com choro Vais cometer prejúrio em direto? No rádio? Admito que olhos vidrados Possa ser confundido com choro Só isso E funguar enquanto tem os olhos vidrados Também é do 3D? Xissa Mas agora uma pessoa não pode estar um bocado constipada Busto Em vez de admitir que estavas a chorar Preferes passar por um porco Vai fungar para o cinema? Em vez de açoares? Ok, tu é que sabes? Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Então, mas ovelhadas veio para cá outra vez Xiu Olá Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje trouxe outra vez ovelhadas Vem para aqui dizer as neiras Como na semana passada Não vai nada, homem Eu avisei para não dizer Não é a ti Paulo? Ti Paulo É ou não é? O quê? Filho, eu não fiz prometer Que não dizia palavrões no meu programa Fiz, fiz Então não vai dizer palavrões, pois não? Já disse que não Vocês também fazem conta que eu sou maluco Maluco não Gagá, talvez O que é que foi? Estás para aí a ganhar? Nada, nada Tenho uma chicla na boca Então bate, Paulo Ora diga aí uma coisa É outra vez uma adivinha? É Estou para ver a bujar daqui, vem Caluda A carne da mulher é dura Mais dura é quem na fura Mete-se o duro no mole Ficam dois à dependura Ficou o quê? À dependura Ficam dois Um par de coisas Jesus, senhor Ó ti Paulo Eu espero bem que isso seja outra vez Um trocadilho como na semana passada Claro que é A cabeça de sementa do seu ajudante É que fica logo contena no ar Vê porcaria em tudo É normal Ele agora arranjou namorada? Olha, o que é que isto tem a ver? Ter namorado e ver ver a gerir-se em tudo? Não sei, diz-me tu Adivinham esta adivinha ou não? Mas isso é uma adivinha ou uma lenga-lenga? É uma adivinha Não tem pergunta no fim E devia dizer Qual é a coisa, qual é ela no início Para a gente saber logo o que é uma adivinha Mas é para saber o que é tudo É uma coisa a acontecer Não é um objeto Pá, queres que eu diga o que é Indireto no teu programa, queres? Para aprenderes a não fazer piadolas com a minha namorada? Diga lá ao senhor Succete e velho Fura a carne da mulher Depois mete o duro no mole Fica um par de coisas à dependura O que é que pode ser, diz-me? Sou eu o porco ou é esse tipo-aulo? Olha que podem ser os brincos, ó menino busto Se calhar Ó tipo-aulo São os brincos? Não É meter a linha na agulha Mau Esse foi a semana passada Estou a perguntar o dos dois à dependura São os brincos? São, são Primeiro fura-se a herreira da mulher E depois penduram-se os brincos nos buracos Viste, menino busto Há lá para casa a lavar essa cabeça suja Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje, por ser quarta-feira, é dia de boato Boato que vais dizer tu, espero eu Para eu dizer se é verdade ou não E esperas bem Trago um boato sobre ti e tudo Ah, sobre mim Onde é que ouviste isso? Vi na internet Em qual site? Vi num fórum Aliás, é mais que um E em alguns blogs também Caraças, não estou a gostar nada disto Posso dizer? Acho que já sei o que é Sabes Mas posso dizer aos ouvintes ou não? Podes Mas ficas a saber que já fiz os exames e não era meu Então corre o boato Hã? O que é que não é teu? Não sei Nada é meu O que quero que fosse dizer Bem, corre o boato que o Aleixo FM vai acabar na edição 100 Estando nós na 97, seria segunda-feira que vem Então, não comentas? Não comento nem desminto Então, mas melhor que ninguém, saberás se é verdade ou não E se a garotada não tem mais nada para fazer, Busto? Que acham que se vão para esse site espalhar boatos Para espalhar o pânico entre as famílias? Uf, por momentos pensei que pudesse ser verdade Sei lá, como às vezes não me dizes nada Decides coisas sozinho Então Se eu quiser, acabo mesmo na segunda-feira Mas diga-te Preferes antes assim? Não, não, Bruno Estava só a dizer que tive medo que fosse verdade Só isso Mas pronto, desmentes aqui este boato Certo? Isto é completamente mentira Quer dizer, pensando melhor Se calhar até nem é a má ideia Entrava já nas férias da Páscoa Pois, por isso é que quase acreditei nessa peta Peta não alto lá que pode passar a ser verdade Estou aqui a pensar e se calhar até vou mesmo parar no episódio 100 Ó, ó, ó Bruno, então Agora só porque uns miúdos lançaram um boato absurdo Vais mesmo acabar com o programa? Absurdo na tua cabeça que tiveste um mês de férias Com o teu pai a trabalhar por ti Sabes lá o que isto me custa? Eu dou a minha casa Não sou como tu que é aparecer, gravar e ir embora Mas então agora... Ir embora não Que antes o menino vai usar a sanita e não puxa a descarga Apenho cada susto cada vez que lá vou Isso foi só uma vez, Bruno O que é que estou a fazer? Isso é um Nelson Mas olha lá, isto do episódio 100 É mentira, né? Não vais acabar, pois não? Afinal, vou É Bruno Aleixo a falar no rádio É Bruno Aleixo a falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje, além do calão do busto Temos connosco o Nelson Que além do meu amigo É porteiro do meu prédio Isso ficava bem, era ao contrário Além de ser porteiro do prédio É meu amigo Xiu! Nelson, viste alguma notícia digna de nota Nesses jornais gratuitos que tu leias? Sim Ainda ontem encontrei as 7 diferenças Naquele jogo de encontrar as diferenças Eram quantas para encontrar? 10? Não, eram 7 Encontrei-as todas E demorei menos de uma hora É boa, é boa É que às vezes há diferenças bem lixadas de encontrarem Eu desconfio que eles dizem que há mais diferenças Do que há que às vezes há Dizem que são 7 E só lá tem 5 Esta não Esta tinha todos E então? Não visto mais nada nesse jornal depois? Depois estive a fazer bigodes nos molecos Primeiro foram esses molecos das diferenças Mas meti bigodes iguais para não fazer mais diferenças Depois estive a fazer bigodes nas fotografias de pessoas Até fiz na fotografia de um político E não leste nada? Li Então diz lá uma coisa que tenhas gostado A Grécia vai fechar E se calhar Portugal também Ah Vai fechar, hein? Vai fechar como assim? Vai fechar Como uma loja Deixa ter dinheiro e fecha E as pessoas que moram lá? Vão-se embora Viver noutros países E depois já o quê? Fazem obras e abrem outra vez? Não sei Não li a notícia toda? Apareceu o carteiro e interrompeu-me Tive que ir lá falar com ele Para saber se ele sabia a senha de entrar no prédio Não deixo de entrar qualquer um Uma vez vi um filme Que entrava um homem vestido de carteiro E depois tinha metralhadoras no saco das cartas Fazes bem, Nelson Não podes facilitar Mas olha que acho que isso da Grécia Fechar não é bem assim Então? Isso não é bem assim A economia grega está a entrar em colapso Mas não é nada disso Não vão fechar o país A União Europeia vai ter é que entrar com dinheiro Mas aquilo continua a existir Como é óbvio Que é tipo um trespasse Que mantém o estoque e mudadono Epá, não A União Europeia só ajuda Para a Grécia não ir abaixo E não arrastar o euro com ela A Islândia também fechou Por isso é que agora há menos bacalhau Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje é sugerir coisas para o fim de semana É sexta-feira Busto Que é? Hoje não vejo todo pimpão com um programa genial Como de costume? Não Não? Com essa cara? Eu já te pedi para não falar das caras num programa de rádio É um desrespeito para com os ouvintes Mas se o meu ajudante estiver aqui a morrer Eu não tenho direito de acudir? Ou tenho que esperar que o programa acabe? Mas qual a morrer? Eu estou ótimo Nem fiz cara nenhuma Fiz assim senhora Mais adiante No fim de semana começa a primavera Não queres sugerir assim nada romântico Logo tu queres o Zé apaixonado? Nada de especial Hoje até deixei que fosses tu a sugerir alguma coisa Para não ser sempre eu Mau Alguma coisa se passa Acabaste com a cachopa? Não, não Está tudo bem Então Mas então o quê? Já disse que não tenho nada Fogo? Então olha Eu quis deixar essa sugestão para tu dizeres Por ser primavera Uma pessoa faz as coisas a pensar que está a fazer o bem Afinal Se leva com isso dos outros Agora pronto Não há nenhuma sugestão para dizer Ok Então e podias dizer o que é que vais fazer no fim de semana? Assim como assim é o que costumas fazer Programas de macacos que a tua namorada Não vão fazer nada para vocês? Vamos Então Vamos aí passar o fim de semana à casa de uns amigos Tenho uma casa com piscina Amigos dela até posto É Mas como é que sabes? Também são os teus espiões? Sei por duas razões A Os teus amigos sou só eu B Tu tens cara de quem faz o que a namorada diz e é mocha Se fizes tu o meu único amigo estava eu bem lixado E óbvio que ela não mandou Eu vou porque quero e gosto Gostas, gostas Estás aí todo entusiasmado Namorar já não é assim tão lindo, pois não? Agora tens que ir passar férias e fim de semana com os casais amigos Espero que eles não ouçam este programa de rádio Se não ficam a saber que tu achas que eles são chatos Não, nada disso Eles são os porreiros E pá, eu é que não estou... O inferno são os casais amigos Já dizia o Nietzsche Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá, um bom dia a todos É o Aleixo FM É pá, está todo simpático hoje O que é que se passou? Nada Estou só contente por ser hoje o centésimo episódio da Aleixo FM Centésimo Hã? Mas então isso sempre é verdade Hoje é o último É Se não acabar hoje só posso acabar aos 200 Estou certo O quê? É pá Bruno, mas porquê que tem que acabar aos 100 ou aos 200? Então E acabar aos 103 ou aos 182? Para parecer um programa feito todo ao calha sem planeamento nenhum? Além disso Este ano a república faz 100 anos e tudo Fica tudo a bater certinho Mas Bruno Acho que podias repensar essa tua posição As pessoas... Repensa a tua posição sobre essa cara que usas, mas é Olha Hoje está aqui uma notícia e tudo Senão não te cada um com essas lamúrias Hoje é a edição número 100 De um Aleixo FM É isso? A notícia? Sim Isso lá é uma notícia Pá, se não queres fazer mais isto acaba logo de uma vez Ai, não é uma notícia Ainda há dias vi no telejornal que uma velha fazia 100 anos E deu-nos notícias É pá, não vi a reportagem até ao final Mas calhar até apareceste lá tu A mandar parar de filmar e as ver que aquilo não era uma notícia Bruno, calma Uma notícia seria, por exemplo Dizer-os que o boate da passada semana não se confirmava E que o Aleixo FM não ia nada acabar Pá, ia acabar uma segunda-feira Enfim, isso é que parece uma bandalheira, desculpa lá Pá, paciência Pensei que ia acabar ao 100 Já marquei férias e tudo Férias? Pá, aí não dá para adiar isso Adiar e Deve dar, mas perco o Sinal Já paguei o Sinal Quanto é o Sinal? Não foi dinheiro Porque eu ganhei uma aposta com o homem da agência de viagens Então, caramba Não perdes grande coisa Faz mais uma semana, pelo menos Vais ver que isto foi... Não perco nada Perco o Sinal Mas não chegaste a pagar Porque ganhei numa aposta, Urso Quer dizer, arrisquei-me a ter que pagar dois sinais em vez de um E agora parece que não tive mérito nenhum Que aposta foi? Pá, o homem da agência de viagens não se acreditava que eu tinha o número de telefone do Ramalho e Anas X, isso, a sério Tens o número de Ramalho e Anas? Não Tenho o do Lauro Um amigo meu que tem a voz tal e qual E então Como é que eu vi se és tu o homem da agência de viagens? Dei-lhe o número Disse-te para ligar e ver se não era o Ramalho e Anas Ele ligou Atendeu o Lauro Com a sua voz igual a do Ramalho e Anas E o homem da agência de viagens Desligou logo, claro Desligou? Claro, Augusto Imagina-te ligar para um número e atender o Ramalho e Anas Não desligavas logo É o Ramalho e Anas, caramba Intimida logo uma pessoa O homem da agência de viagens nem volta a ligar Já deve ter aí mudado o número Cheio de medo que o Ramalho e Anas venha perguntar o que é que ele quer Para lhe estar a ligar Pois, mas Olha lá, tu devias andar a fazer apostas na coresma Isso não é pecado Bruno, tu devias andar a fazer apostas Pá, fazer apostas faz mal porquê, ó Sr. Priori Sei lá porquê Mas é pecado Sobretudo na coresma Agora, para compensar Devias fazer um esforço extra E trabalhar até final da semana Em vez de ir de férias Tu lá tens pedido para aceitar as penitências? Cala-te Pronto, está bem Eu venho até ao final da semana Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje está cá o Renato Alexandre Hoje é a edição número 101 Edição 1? P.O. Hum? Por obrigação Por causa daquela tua chantagem emocional A pressionar para ficar até ao final da semana Com... Parece-se uma gaja Já expliquei que é uma questão de lógica Para não acabares numa segunda-feira Ao menos faz até sexta Depois é a semana santa Vás lá à tua vida E ninguém leva a mal que fiques de férias E a mim que me importa que levasse O que é que eu vim aqui fazer? Sei lá Eu nem sabia que tu vinhas Bem, eu mexei chouriço Porque eu hoje não tenho assunto É a edição CB CV? Fogo? Contra a vontade Já não te disse? A bocada era por obrigação Ah, hum Juízo Por acaso eu também acho Que disseste por obrigação Sim, fala ao senhor Que vem agora das noitadas Direta Hoje não fiz Toda a gente sabe Que eu não gosto de sair À segunda-feira à noite Pedias ir ao cinema Sim, ia ver o Ben Hur Para fazer direta só se fosse Ou então as crónicas de Nárnia Os filmes todos de um filhado Mas aí está a dizer que era para fazer direta Estava só a dizer que cinema é bom Para a segunda-feira à noite Caludo às duas Arranjei mas é uma coisa para falarem hoje Uma notícia zeca, uma vinha, sei lá Eu não trouxe nada preparado Ontem só me disseste para eu aparecer Nem sabia o que vinha Pois, é a primeira vez que cá vens Nem sabias como isto funcionava nem nada Pá, da outra vez era um boato Eu não adivinho Tu é que és um gênio e sabes sempre tudo Quero ir testar para a cozinha? Não? Então toca a dizer uma notícia Olha, o Obama veio a Portugal no final do ano Pois deve vir, deve A Leixo FM É Bruno Leixo A falar no rádio A Leixo FM É Bruno Leixo A falar no rádio Olá Bom dia a todos Hoje é quarta-feira Dia habitualmente dedicado ao boato da semana E portanto, para hoje Então, mas bem em baixo Se não me perguntas o que é que eu tenho Uma pessoa pode estar a sofrer o arroz E tu nem ligas Rica a mim que eu aqui tenho Sim, senhora Desculpa Está tudo bem O que é que aconteceu? Oh Epá Estás amado por que tiveste que fazer mais 4 emissões da Leixo FM, não é? É isso? Que garoto-chiça Olha, fica sabendo que morreu o meu melhor amigo Por isso é que eu estou em baixo, seu Neandertal Morreu o Ribeiro? Quando? Como? Não morreu o Ribeiro nenhum, cálate Ribeiro é o meu segundo melhor amigo Bem, agora é o primeiro, sim Mas porque o anterior melhor amigo morreu Mas quem era? Eu conheço-o? Não conheço, não Chamava-se... Homem do Saco O quê? O Saco morreu? Opa, homem do Saco nada Enganei-me, era... Lauro Lauro? Sim, conheces? Não Foi o Lauro, sim, morreu Estou muito em baixo Espera lá, o Lauro? Aquele tem uma voz igual à do Ramalhianas? Sim, chiça, tanta pergunta Tens que andar a forçar tanta informação e ignorar os meus sentimentos Parece um jabalí a forçar, chiça Epá, Bruno, pronto, desculpa A sério, eu não sabia Enfim, está dito, está dito Agora deixa lá Olha, desculpa lá perguntar-te isto Mas tens algum boato para apresentar hoje? Olha, por acaso até tenho E sabes porquê que tenho? Porque apesar de estar de luto Sou um profissional de mão cheia na mesma Olha, Bruno, acho que fazes bem Em ter vindo e ter preparado um boato Sempre te estrais e além disso... Chiou! Pois é, psicologias O boato que preparei é Morreu o Lauro, o melhor amigo de Bruno Aleixo Célve figura de audiovisual português Então, mas... O Lauro não tinha morrido mesmo? Afinal é boato Hoje não é dia de boato É Então qual é que é a tua dúvida? Então estavas só a moato porque ias trabalhar, não foi? Não morreu o Lauro nenhum E o que estou detencioso para ti a pensar Epá, enfim, paro sou eu Que não acredito no que tu dizes Não morreu, mas podia ter morrido Não tens nada que assumir que estou triste Só porque tive que te vi trabalhar Podia ter morrido de uma melhor amiga E tu mandava boquinhas sobre o secalão Sinceramente, Busto Epá, mas aconteceu alguma coisa ao Lauro, ao menos? Sim A mulher ligou-lhe e ele tinha o telemóvel desligado Ficou logo preocupada Mas afinal, ela só tinha ficado sem bateria Não estava nada morto Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Estou para chamar preguiçosa aos outros Ainda me lembro de uma vez Ter que ir buscar o menino na casa Porque o despertador não decou E o menino perdeu a carreira Fogo? Através com isso? Já foi ao tempo Já te pedi um milhão de vezes desculpa Se a vez que te disse desculpa da boca para fora Calasse essa boca por dentro Não se perdia nada Ficar calado num programa de rádio Faz todo o sentido Chiu Estou a pensar Achas mesmo que é de fazer uma edição vestida Para comemorar o último episódio? Acho que sim É costumo fazer-se esse tipo de coisas Quais tipos de coisas? Sei lá Um episódio especial Convidas os colaboradores todos Os teus amigos Fazes uma Uma jam session Estás a ligar para quem? Para o Bessaco O Bessaco não é colaborador Vais convidar os teus amigos É? Já estão mesmo a ver Convida também o Ribeiro O Ribeiro está a trabalhar Não tem bagar para vir fazer essas bojiganguices no rádio É um médico Olha Que te quero até agora? O Saco É Bruno Olha cá Amanhã queres vir a uma festa? Estavas de mim caralho Não te ligar mais logo Podia mas Tinha medo de me esquecer e O que é a hora é esta festa? Oito e vinte Também vá Oito e um quatro e oito e meia Estou lá É naquele restaurante Restaurante? Ah não É oito e vinte da manhã O jantar é que é às nove da noite Naquele restaurante que eu te disse Oito e vinte é a minha casa Para fazermos uma festa no meu programa É Paulo Deixem-me de ouvir A Leixo FM É Bruno Leixo A falar no rádio A Leixo FM É Bruno Leixo A falar no rádio Olá a todos Hoje é o centésimo quarto E último episódio da Leixo FM É uma edição especial E temos cá Alguns convidados O Nelson O Renato E o Saco por telefone E eu o Busto Também estou cá Tu estás cá sempre A balançar uma cadeira Que nem um garoto Desenvolças isso tudo Fica tudo solto Devias pagar uma cadeira nova São cadeiras Luís XV Sim Devem ser Ai não Ora bem debaixo da cadeira A ver o que é que diz lá Ora bem Hoje por ser o último episódio Cada um dos convidados Vai deixar uma gestão Para o fim de semana Nelson Podes começar tu Recomendo jogar no Euromilhões Com os números 10 28 30 38 e 39 E as estrelas Nelson? As estrelas peço para ser da máquina Esses números são os que ganharam o Euromilhões na semana passada Eu sei porque acertei dois números E as estrelas? Acertei zero Pedias-te para as estrelas ser da máquina? Não Mas devias A máquina acerta sempre as estrelas Disse-me um vendedor de Olá Que conhece as manhas todas dos cafés Pá mas ó Nelson Jogas com os números da semana anterior e? Sim Sempre São os números do Lost Não são nada Os números do Lost são Pá esta cadeira não diz nada aqui que é a Luís 15 Diz bacão Não se vê só com a vista Mas isto está em relevo Ora procura melhor com os dedos E tu Bussaco Vais fazer alguma coisa no fim de semana? Boa cata Há caça? Mas já se pode? Talha eu Pode ser bem Cás contentemente Pois é Renato Se for com o silenciador Podes caçar em qualquer altura O Bussaco caça numa mata atrás de um hospital Desde que não se faça barulho não há problema Pois Ao pé dos hospitais Nem se pode apitar Só se deve fazer sinais de luzes Uma vez um carro em segunda fila Trancou o meu Ao pé de um hospital Tive lá uma meia hora A fazer sinais de luzes A ver se o homem aparecia Não podia apitar Mata os doentes Pá ó Bruno Não vejo que há nada abaixo da cadeira A dizer que é Luís XV Está aqui qualquer coisa Mas não parece dizer Luís XV Parece uma pastilha É isso Tens Luís XV gravado Não é uma pastilha É uma plasticina Que ele usava na altura de Luís XV Tu tens já pouca sensibilidade nos dedos Ora bem com a língua Pá mas acho que vou lamber a parte de baixo do tempo de uma cadeira Olha se não vais Não chames mentirosas as pessoas Nem digas que o céu das cadeiras Luís XV É uma pastilha Aliás se fosse uma pastilha Tinhas sido tu que acolaste aí Seu porco Bruno Posso recomendar alguma coisa para o fim de semana? É ir dançar para a discoteca? Não É ir dançar para uma boate? Não É ir dançar? É Para onde? Ainda não sei Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio É